Screen? Alguma coisa assim? A transmissão já foi iniciada. Eu não estou conseguindo. Rogério, você como gestor, você também pode desabilitar o compartilhamento no momento da minha tela. Pode. É, Rogério, por favor. Obrigada. Resolveu? Bom dia a todos. É com muita satisfação que apresentaremos hoje o 24º Seminário de Vocação Científica do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, do CBPF. E eu tenho a honra de convidar o nosso diretor interino, professor Márcio Albuquerque, para falar algumas palavras para vocês. Obrigado, Mônica. Antes de mais nada, eu queria saudar todo mundo que está aqui na sala. professor Sérgio Duarte, Sebastião, Sebastião, professor Emil, Gerson, bom dia a todos, MacGyver. Eu acredito que as outras pessoas que estão presentes são os estudantes. Saudar a todos. Desejar a vocês um sucesso no dia de hoje, né, dos seminários da 24ª edição do Programa de Vocação Científica do CBPF. Eu queria dizer algumas palavras, já que eu fui convidado, né, e estou agradecendo o convite, que eu acho que, para nós, né, é sempre um desafio muito grande, diria até permanente, inspirar jovens para as carreiras científicas. Essa questão da divulgação científica é um desafio hoje como sociedade, né. Eu até cito que um dos pilares de atuação do CBPF é a popularização da ciência e nós temos aqui no muro externo do CBPF um dos painéis que é o maior grafite dedicado à ciência e tecnologia do mundo. Convido a vocês a visitarem e pode até ir pela página do CBPF que tem como ver o painel como um todo. Mas eu só gosto de chamar a atenção para uma frase, né, que eu acho que é um pouco o que a gente está fazendo hoje, né, que é a importância de fazer divulgação de ciência e tecnologia para uma sociedade que conhece pouco de ciência e tecnologia mas está completamente baseada em ciência e tecnologia. Ou seja, essa frase não é minha, essa frase é do divulgador americano, o Carl Sagan, está na nossa página e é parte do que a gente está fazendo é trazer com que os jovens venham para o CBPF conhecer qual é a atividade científica, como é que ela é feita e se inspirarem, né, com ciência. E eu acho que um dos aspectos mais importantes que eu vejo desse programa de vocação científica é que vocês possam responder uma seguinte pergunta, eu quero ser um cientista, eu quero seguir essa trilha, eu quero entender o que faz um pesquisador ou um cientista, é muito importante com essa proximidade que vocês entendam qual é o papel da ciência. O CBPF tem diversos programas para isso, vocês estão no programa de vocação científica, mas depois tem programa de iniciação científica, iniciação tecnológica, tem os programas de formação de mestrado e doutorado e obviamente depois já como cientistas todos os programas de pesquisa mesmo, de colaboração que a gente se envolve. Nessas atividades de vocês, vocês vão estar muito próximos de pesquisadores que fazem pesquisa nas áreas mais de fronteira que existe no mundo. O CBPF é uma unidade de pesquisa do Ministério, trabalha na área de física e afins e ele também tem programas de pós-graduação para formar novos pesquisadores. Entre as áreas que a gente tem aqui no CBPF, eu gosto de citar algumas, tem a física de altas energias e astropartículas, novos materiais e matéria condensada, nanociência, nanotecnologia, biofísica e biomateriais, física teórica com sistemas complexos, mecânica estatística, informação quântica, cosmologia e gravitação, processamento de sinais, inteligência artificial, desenvolvimento de novos instrumentos para a ciência e o CBPF para isso tem um conjunto de laboratórios e espaço dedicado à ciência que é bastante impressionante. Eu sei que muitas vezes o projeto de vocação científica é remoto, mas eu acho importante que durante esse processo vocês visitem o CBPF com o supervisor ou com o orientador para conhecer presencialmente a nossa infraestrutura. O CBPF tem 73 anos de história, uma história bem marcante no que foi a consolidação da ciência no Brasil e só para citar entre os nossos fundadores está o físico César Lattes, que eu não vou ficar descrevendo aqui sobre a trajetória dele, mas vocês vão encontrar na nossa página muito material descrevendo quem foi César Lattes e a importância dele para o Brasil. Aqui no CBPF tem, além dos laboratórios de ressonância magnética nuclear, laboratórios de nanossciência e nanotecnologia, laboratório para caracterização de materiais com diversas técnicas, laboratório para produção de líquidos de baixas temperaturas, que parte das pesquisas são feitas a baixas temperaturas. Você também tem muitos pesquisadores que atuam nos grandes experimentos internacionais, sejam eles no CERN, no Centro Europeu de Pesquisas Nucleares, seja no Fermilab nos Estados Unidos, ou em diversos experimentos na área de astropartículas, em grandes observatórios na área de cosmologia. Então, acho que é muito interessante também, ao se aproximar do CBPF, entender que a gente participa de uma rede mundial de pesquisa, às vezes participando de experimentos fora do Brasil permanentemente. são grandes empreitadas científicas que são feitas fora do Brasil e o CBPF tem atuação permanente. Do mesmo lado, a gente tem também grupos de física teórica, bastante destaques, e alguns desses grupos têm redes de cooperação aqui no Brasil, na área de sistemas complexos e informação quântica, bastante significativas e com pessoas de grande destaque mundial. Além disso, nós temos vários laboratórios de infraestrutura tecnológica como laboratório de desenvolvimento de instrumentação mecânica e eletrônica, um data center de computação dedicado à ciência. Nós somos o ponto de concentração da internet no estado do Rio de Janeiro, abrigamos o ponto de presença da rede nacional de ensino e pesquisa aqui no CBPF e também um ponto de troca de tráfego do comitê gestor da internet. O CBPF é um centro nevrálgico da internet no país, especialmente no Rio de Janeiro. A gente tem vários grupos que têm interação com a indústria, especificamente com Petrobras, Vale, Valorec, quer dizer, tem vários grupos que interagem com as indústrias, aí desenvolvendo tecnologias quânticas, inteligência artificial, estudo de porosidade em rochas, mecânica para os novos telescópios que são feitos fora do Brasil, entre outras que eu convido também vocês a interagirem com a casa para descobrir. O CBPF também tem uma biblioteca bastante especializada na área de física, fica aqui no nosso quarto andar, acho que é importante visitar. Esse grupo também está participando de uma maneira nova de fazer ciência, chamada Ciência Aberta, que é um formato diferente, onde os dados que a gente usa para fazer ciência, seja, no nosso caso, a física, você tem que hoje deixar registrados esses dados como alguns identificadores digitais para que esses dados possam ser verificados também por pares. Isso é uma maneira nova de garantir que a ciência seja feita com qualidade. Ao mesmo tempo, a gente tem uma área de inovação, o CBPF tem um núcleo de inovação atuante e participa do ecossistema de inovação com a nossa contribuição, formar pessoal, desenvolver em parceria com a indústria projetos de pesquisa e desenvolvimento, induzir inovação nas empresas e tudo mais. além disso, a gente dá suporte a todas as outras unidades de pesquisa do Ministério no Rio de Janeiro na área de inovação e até mesmo em serviços de administração como a importação de material para pesquisa. Eu queria, antes de terminar, lembrar o seguinte, eu li em 2019 no jornal da USP que os jovens defendem a ciência, mas eles desconhecem o que é a produção científica do Brasil. O Brasil hoje tem uma produção científica bastante razoável, importante, e eu acho que vocês do Provoque, ao se aproximarem, virem trabalhar ou fazer sua atividade junto ao CBPF, vão poder entender melhor o que significa fazer ciência. Agora, antes de terminar, eu queria só citar para vocês uma coisa que eu fiz meu doutorado na França, ali nos anos 90, e naquela época teve um físico francês, Pierre Gilles Degene, que recebeu o Prêmio Nobel de Física, ele estudava os cristais líquidos, os polímeros líquidos, e ele falou uma frase que me marcou até hoje sobre os jovens. Ao mesmo tempo que para o jovem é interessante, para os pesquisadores que estamos do outro lado, que vamos ensinar aos jovens, também é interessante interagir com os jovens na faixa etária do Provoque, porque vocês estão em uma época da vida onde tem muita criatividade, então nós também aproveitamos dos estudantes de Provoque por interagir com vocês num momento muito criativo da vida da gente. Então, eu queria desejar uma boa jornada para vocês aí do Provoque, que seja um sucesso, que os jovens percebam o valor do que é interagir com uma instituição como o CBPF, e boa sorte. É isso, Mônica, devolvo a palavra para vocês, agradecendo já de uma vez por toda por ter me convidado. Obrigada. professor Márcio, muito boas falas que trazem esperança nesses tempos tão sombrios que estamos vivendo, e eu gostaria também de agradecer profundamente a todos os professores da banca, nosso professor Gerson, convidado do IME, os outros quatro pesquisadores do CBPF, professor Marcos, professor Sebastião, professor Emil, professor Sérgio. Sem vocês, o PROVOC não existiria mais. E quero falar para vocês todos também que nós estamos experimentando um formato novo neste ano, em que nós não vamos apresentar os vídeos dos trabalhos dos alunos, mas eles vão responder a uma arguição da banca, tendo o vídeo à mão, caso a banca queira apontar algum slide, apontar algum momento do vídeo, eles vão colocar, compartilhar a tela, nós combinamos assim, é a primeira vez que a gente faz assim, foi decidido esse formato por ser menos cansativo do que aquela jornada que a gente fez ano passado de dois dias à distância, uma coisa é a gente ficar dois dias num auditório, aí para, coffee break, aí tem intervalo, volta e tal, outra coisa são dois dias na frente da câmera compartilhando uma reunião virtual, então a gente foi, esse formato foi uma maneira que a gente encontrou de condensar o evento em um dia só. Então, quero dar só mais um aviso, que, ah, quero agradecer também profundamente as nossas orientadoras, nossos orientadores, alguns são da casa, outros são doutorandos da casa ou colaboradores de fora, quero agradecer a todos pela boa vontade, pela paciência, pela dedicação ao Provoque e sem vocês também a gente não teria esse evento excelente, de excelente nível, como vocês vão poder constatar. Então, para começar, o aviso que eu queria dar é que houve uma troca na ordem, a primeira aluna que ia apresentar seria a Serena Alva Rosas, mas agora eu vou chamar o sexto aluno da lista, que seria o Pedro. Então, eu quero chamar para a arguição da banca o Pedro Henrique Kahn de Carvalho, ele é do Colégio Pedro II, Campus Tijuca, e foi orientado pelo professor Nelson Pinto Neto. Vou pedir para o Pedro Kahn ligar a sua câmera, o seu vídeo, e estar pronto para compartilhar a tela caso necessário. Mônica, eu não vi o Pedro por aí, na lista aqui que eu estou vendo das pessoas. Estou vendo, inclusive, a Serena Alva, que seria a primeira, mas eu não estou vendo o Pedro. Talvez ele não esteja na sala ainda, e nem o Nelson. na minha lista, Mônica, ele é o quinto, não o sexto. Ele é o quinto, não é? Então, o que você sugere fazer, professor? O que eu sugiro? É. Serena Alva. Vamos para o próximo. A Serena Alva pediu um adiamento, se eu estou entendendo bem, para conversar mais para frente. Então, vamos para o seguinte, que não é a Serena Alva. A Serena Alva, na verdade, ela trocou de lugar com o Pedro. Eu falei errado, falei que ele é o sexto. Não, ele é o quinto trabalho, seria o quinto trabalho. Então, vamos manter a Serena Alva no quinto lugar e vamos chamar a Beatriz. A Beatriz está aí? Quando o Pedro aparecer, o Pedro, a gente conversa com o Pedro, não é? E a próxima pessoa seria a Beatriz. A Beatriz. O Pedro, para mim, está no resumo seis. É, ele está no resumo seis. Quem é a Galaxy A32? Pedro, você é o Pedro Khan, Galaxy A32? É complicado quando a gente não conhece as pessoas pessoalmente, não é, gente? Vamos dar um desconto também. É. Mas eu vi o vídeo dele, acho que esse é o Pedro... Agora eu estou ouvindo. Você é o Pedro Khan, não é, Galaxy? Isso, isso. Está bom. Você está com um codinome aí. Muito prazer, Pedro. Muito prazer. Prazer. É o Pedro, é o Pedro. Então, você pode começar a responder a banca aí. Você entrou um pouquinho atrasado, mas tudo bem. Beleza. A palavra é sua, Pedro. Bom dia. Bom dia, Pedro. A gente fez aqui uma certa divisão. nós assistimos a todos os trabalhos. Todas as pessoas da banca assistiram a todos os trabalhos. Mas a gente fez uma certa divisão de trabalho de acordo com as áreas que esses trabalhos se referem para ficar mais confortável para o pessoal da banca. e eu estou anunciando isso aqui para todos vocês, o nome da transparência, vamos dizer assim. Então, tem pessoas que estão mais encarregadas de fazer perguntas para você, Pedro, do que outras pessoas da banca, embora todas as pessoas da banca possam se manifestar e perguntar. está certo? Ok. Então, no seu caso, as pessoas que foram designadas para analisar o seu trabalho fomos eu e... Só um minutinho, Pedro. Acho que sou eu, Tião. E o Sérgio, exatamente. Eu e o Sérgio. Ok. E eu poderia passar a palavra para o Sérgio, caso o Sérgio queira começar, Sérgio, senão eu posso começar lá também. Posso começar. Pedro, você podia compartilhar a sua apresentação só para ilustrar a situação em que eu me detive para te questionar do bom sentido, está certo? no sentido de esclarecer alguns pontos. Já vou... Vocês estão vendo? Deixa eu ver aqui. Ainda não, ainda não, Pedro. Aquele botão verde lá, Pedro, o share screen. Sim, aí seria a tela. Certo? É a tela mesmo com a sua apresentação. Só para localizar a minha pergunta, Pedro. Mas eu posso também tentar simplesmente descrevê-la oralmente. É que eu não estou conseguindo. É que aparece aqui. Apareceu sempre o outro. Sem problema, Pedro. Sem problema. Não fica muito... Você pode compartilhar a tela inteira. Eu não sei como é que está aparecendo aí para você no Zoom. Se você compartilhar a tela inteira, o que você estiver vendo, a gente vai estar vendo. Aí você vai para a janela correspondente à sua apresentação, ao seu PowerPoint. É que eu boto iniciar agora e aí aparece uma tela de aparecer sobre outros. E aí eu não sei o que faz depois, porque tem a lista de vários aplicativos aqui. Deixa eu fazer um teste aqui, Pedro. Espera aí. Quando eu faço o share screen, aparece a primeira tela que me aparece ali é uma screen, ou tela. E aí eu tenho que selecionar essa tela, está certo? E colocar share. Aí agora vocês todos estão vendo. Agora sim, agora sim. Essa é a minha tela. Está bom. Essa é a minha tela. Então, em princípio, é só isso, Pedro. Aí você vai, por exemplo, aí eu posso mudar aqui para uma outra tela que esteja na minha frente. Entende? A tela que eu mudar... É porque eu estou pelo celular. Ah, tá. Entendi. Aí é diferente. Bom, eu faço a pergunta independente. Pode fazer, por favor. É que eu realmente não consigo aqui. Fica tranquilo, Pedro. vai chegar lá. Sérgio, talvez você possa compartilhar a tua tela e ir para a posição do vídeo. É que o Sérgio não tem o PowerPoint dele, cara. O Sérgio só tem o vídeo. Tudo bem. Mas, olha, a pergunta é simples, Pedro. Mas eu sei os slides. Eu sei todos os slides. Se você puder me localizar. Não tem problema. Está muito bom. O tema é interessantíssimo. Eu só queria te dizer, Pedro, que a invariância da velocidade da luz, que é um dos postulados, como você bem disse na sua apresentação, da relatividade especial, e a invariância significa a constância independente do movimento ou da fonte ou do observador. Isso foi questionado. Acho que os colegas lembram. E o Márcio, agora, quando o Márcio falou do nome dele e você sendo o primeiro, veio bem a calhar. O nosso grande, ilustre professor César Lattes, ele questionou essa questão. Lembra o Emílio, o Tião, numa década aí atrás, quando ele era ativo? Eu tinha acabado de chegar no CBPF, cara. Ah, você tinha acabado de chegar no CBPF. Então, ele questionou seriamente, só que ele tinha dados errados ainda. Então, ficou falha a coisa. Mas você veja que essa questão da invariância da velocidade da luz é uma coisa questionável por físicos. e o Lattes era um cara muito... Apesar de ser experimental, ele entendia muito, muito bem, que eu cheguei mesmo a conversar com ele, da física teórica. Ele tinha ideias brilhantes, como a própria ideia da descoberta do Merson Pi, que ele foi o descobridor, que é uma ideia brilhantíssima. Mas eu quero te dizer que, na sua colocação, você colocou a medida da velocidade da luz nos primórdios, com a lua de Júpiter. Lembra dessa história que você colocou lá no seu vídeo? Sim. E aí eu fico fazendo um advogado do diabo aí, dizendo que, olha aí, você conseguiu. Então, você está vendo a situação, digamos, newtoniana da questão da mudança de referenciais, e depois você fala aí, está vendo? Das luzes de Júpiter. Aí vem aquela velha história. A Terra está se movendo, a Terra está se movendo com a velocidade, e o que eu gostaria de saber de você é justamente isso. Se você teve a curiosidade de ver com que velocidade a Terra está se movendo em torno do Sol, e experimentar, ver se a sensibilidade de experimentos daquela época daria para um observador dizer que a velocidade da luz era aquela, com uma barra de erro suficientemente boa, com precisão, portanto, boa. É possível? Será que você teve essa curiosidade, Pedro? Só um minutinho, antes de você falar. Eu vou pedir para a Mônica para voltar esses slides um pouquinho até aquele slide da lua de Júpiter, que parece que é esse slide que o Sérgio está se referindo, não é isso? É, exatamente. Isso, aí, mano, aí. Então, Pedro, chegou a ter essa curiosidade de determinar a velocidade da Terra em torno do Sol, que é muito grande. Sim, sim, é muito grande. Muito grande, mas não chega a ser tão grande quanto a velocidade da luz, não é? Nem comparável ainda. É, não tem comparação. Não tem comparação. Então, daria para você, inclusive, asseverar qual é a barra de erro que ele teria, está certo? Qual o erro experimental que ele teria. Mas aí, logo em seguida, você fala da experiência que comprovou, indiscutivelmente, a questão da constância da velocidade da luz independente do referencial, do movimento do referencial, que é justamente a experiência de Mike Somorley. Ela é um, logo adiante, aquela mezona, tá? Mais adiante, outro slide, mais. É, a questão do éter. Isso, o éter, é. Exatamente, isso aí, tá? Agora, aí a coisa é séria, porque você botou um slide, um dos dois slides que você colocou na direita, tá? Ele se movendo, possivelmente, com a velocidade, digamos, para ilustrar a velocidade da Terra. Sim, sim. Tá certo? Agora, será que esse tipo de equipamento teria a cuidade suficiente para determinar que a velocidade da luz é realmente independente do movimento da Terra? Bem, eu acredito que não haja uma forma da gente ter um, a determinação de um referencial absoluto, né? Porque... Não, isso tudo bem, mas eu queria saber a questão da precisão que você tem nesse experimento. Eu acho que a precisão nesse caso seria o máximo que eles conseguiriam juntar da soma das velocidades seria justamente esse eixo da Terra, né? Porque... Isso. Seria a maior velocidade que conseguiria no referencial do Sol, juntando a translação com a rotação da Terra. Com a rotação da Terra. Tá. E a precisão desse experimento, Pedro, é muito grande, porque é um experimento de interferometria. Ah, sim. E mexe com a luz, né? Que é justamente... Exatamente. Mexe com a própria luz. A coisa mais precisa que existe. Tá certo? Ele não está mexendo com a lua, com a sombra, com o esconderijo da lua. Ele está pegando a luz e está fazendo a luz caminhar em diferentes percursos. Sim. Né? E a interferometria é uma técnica, tá? Em que você está medindo hoje, hoje, a questão da onda gravitacional. Sim. Que é muito, mas muito mais débil, fraca, do que a questão de sinais desse tipo que a gente teria aí. Então, você tem com muita, muita clareza, tá? E muita segurança, por isso que o Michael Morley, né? A Severo, a experiência do Michael Morley severa que a velocidade da luz é independente do movimento da Terra. Porque a técnica é de interferometria, tá? Já no trem, você também ilustrou a questão do trem. No trem fica complicado você... Esse é apenas um... uma conta, digamos assim, para ilustrar. Porque o trem não dá, não. a velocidade do trem é muito pequena, tá? Seria hipotético, né? É uma experiência que eu diria hipotética. Essa experiência aí. Tá bom? Não daria para você ter uma precisão tão grande quanto você tem lá no Michael Morley. Sim, e eu fiz uma colocação também já na própria apresentação que os princípios no que se baseiam os experimentos futuros, até de ondas gravitacionais, como o senhor falou, eles são baseados justamente na relatividade de Einstein que se baseia nesse princípio da invariância. Então, não tem como ser mais preciso do que isso, né? Tá certo. Bom, era essa a minha questionamento e comentário sobre a sua apresentação muito boa. muito bem gostada, tá? E eu gostei muito também. Sebastião. Vamos lá. Então, Pedro, primeiro, deixa eu tentar estabelecer aqui um ritual aqui para nós, da banca. O pessoal que for responsável por essa análise inicial do trabalho, acho que a gente podia pelo menos falar o título do trabalho. Isso, claro que não é novidade para o autor do trabalho, nem para nós, mas o evento está sendo transmitido pelo YouTube e as pessoas podem ficar sem saber direito do que a gente está falando. Então, o título do seu trabalho é Consequências da Invariância da Velocidade da Luz para a Relatividade do Tempo e a Adição de Velocidades para Diferentes Referenciais. Na verdade, vou pedir para a Mônica falar sempre o título do trabalho quando ela chamar a pessoa. Tá bom, Mônica? Pode ser? Mônica, offline. Combinado. Então, tá. Então, Pedro, como o Sérgio disse, eu queria reforçar, eu gostei também muito do seu trabalho. Oi? Alguém está falando aí? Alô? Alô, Thaís? Vou pedir para o professor Sérgio mudar o seu microfone, por favor. Obrigado, Sérgio. Eu também gostei bastante do seu trabalho, achei uma apresentação muito caprichada, muito bonita, visualmente falando e tudo. Obrigado. E você fez uma excelente apresentação também, mostrou um grande domínio do tema, um domínio conceitual. A gente ficou muito feliz. e a gente sempre fica muito feliz de ver uma apresentação como a sua. Eu tinha aqui um pequeno reparo para colocar logo lá no início da sua apresentação, não precisa buscar nada nos slides, mas lá bem no início você fala sobre a questão do éter ser um conceito necessário para manter a questão da velocidade fixa da luz. Acho que você cita esse termo lá na sua apresentação. Mas veja que não é por aí. O éter não foi introduzido por isso. A velocidade da luz na verdade é variável. Se você propagar a luz em um meio ou em outro meio ou em outro meio em três meios com índices de refração diferentes você vai ter velocidades da luz diferentes nesses três índices nesse meio. Seria no vácuo. Então, no vácuo o problema é, claro, a velocidade da luz no vácuo é uma única velocidade, mas o problema é o seguinte, as pessoas se perguntaram se a luz era uma onda como previa a teoria de Maxwell, o que que ondulava, o que que oscilava com essa luz? Quer dizer, que tipo de meio... toda onda ela representa oscilação de algum meio, pelo menos todas as ondas conhecidas na época e tudo. Então, que meio era esse que ondulava para fazer a luz se propagar? Isso é que levou à questão do éter. Na verdade, foi uma tentativa de entendimento conceitual em termos mais conservadores, entende? do que significava uma onda eletromagnética. As pessoas viam que ondas eletromagnéticas eram solução das equações de Maxwell, mas a pergunta de o que que está ondulando, o que que são, o que que significam esses campos elétricos e magnéticos ondulando e se manifestando como luz, por exemplo, essa questão permaneceu e isso motivou a colocação do éter como um conceito importante naquela época. Era só para colocar um reparo, um pequeno reparo ao negócio que você propôs lá. E outra coisa que aí já é uma provocação para você, para ver se você pensou nisso, está certo? Lá, mais para o final da sua apresentação, você fala sobre paradoxos, entre aspas, da questão da relatividade especial e um dos paradoxos que você cita tem a ver com a passagem de tempo diferente em referenciais diferentes, o que, por exemplo, poderia gerar o chamado paradoxo dos gêmeos e tal, não é? Sim. E você cita os aviões, um avião sai numa direção, outro avião sai na outra, os dois dão a volta na Terra, se encontram de novo, você pega os cronômetros que estavam dentro dele e verifica os cronômetros e o tempo passou diferente num cronômetro em relação ao outro, não é? Sim. Deixa eu te provocar aqui, isso é só uma provocação, está certo? Você parou para pensar que a situação é completamente simétrica, não é? Sim. Que um avião, em relação a ele, o outro avião está em movimento e ele está em repouso. Então, para ele, o tempo passa mais rápido do que para o avião que está em movimento. O outro avião que estava em movimento, no referencial dele, ele está em repouso e o outro avião se move e o tempo, então, passa mais devagar nesse referencial. Então, cada um vê o tempo passar mais devagar no seu próprio referencial. E como é que você chega e junta os dois e verifica que tem uma medida diferente de tempo? É, no caso, seria pela velocidade de rotação da Terra, em si. E que haveria velocidades relativas diferentes. o ponto crucial aí é que você tem uma aceleração na jogada. Sim, também. Quando é acelerado existe um outro fator. Você saiu um pouco das regras que o Einstein colocou. Entende? Quer dizer, imagina, se você tem os dois aviões voando em linha reta para sempre, essa é uma questão que você não vai conseguir decidir. Você não vai fazer os dois aviões se encontrarem nunca mais para compararem os cronômetros deles. Então, eles precisam acelerar de alguma maneira para conseguir voltar ao mesmo ponto. Sim. Está certo? E é uma compensação. Exatamente. Esse processo de aceleração é que torna a questão, vamos dizer assim, é que mostra para um referencial em relação ao outro que tem uma diferença de ritmo nos relógios. Mas eu vi que você tensou um pouco no assunto aí. Estou muito feliz por isso também. Está certo? Obrigado. Pedro, eu particularmente queria te dar os parabéns pela apresentação e queria convidar os outros membros da banca, o Emil, o MacGyver e o Gerson, que, nesse caso, tenham observações a fazer, não é que manda brasa, gente. Eu só tenho uma observação aqui, além de dar os parabéns para o Pedro e para o seu orientador, é que, logo no início da apresentação, da apresentação, não, das perguntas do Sérgio, foi mencionada a velocidade de translação da Terra em torno do Sol. E aí, eu não resisti e fui estimar aquilo. E dá uma velocidade bastante grande, dá cerca de 108 mil quilômetros por hora, o que... Bastante considerável. 3 vezes 10 a quarta metros por segundo. Quer dizer, é 1 sobre 10 mil da velocidade da luz, não é? Então, eu não sei se esse número aí traz alguma luz para a questão do Sérgio, que estava perguntando no contexto de precisão. Bem, se houvesse um experimento, seria mais preciso, não é? Usando a velocidade de translação. Eu coloquei no sentido que eu... Complementar a pergunta do Sérgio, né? Se esse movimento da Terra em torno do Sol com uma velocidade de 10 mil vezes menor do que a luz, se não iria desempenhar algum papel aí. Uma curiosidade. Não, era... Na verdade, era a pergunta mais para o Sérgio. Ah, sim, obrigado. Para saber se esse... 10 a menos 6? Não, 10 a menos 4 da velocidade da luz. Pois é. Mas com interferometria, interferometria, você mede coisas com precisão de 10 a menos 12, entendeu? É por isso que o cara consegue medir um deslocamento da barra do laigo, do ligo, do laigo, não sei, tá? Da ordem do diâmetro do próton. Sim, você está falando de interferometria hoje, na época do... Hoje, é, mas naquela época do Michael Somorley, eu acho que... De jeito nenhum. Acho que era dessa ordem de uma parte em 10 a 4. Uma parte em 10 a 4, pode ser. Então, estava ali no... Estava no limiar, né? Estava no limiar. Eu lembro que, na experiência do Michael Somorley, teoricamente, a rotação do equipamento iria provocar um deslocamento de, acho que, mais do que uma franja de interferência. Isso. Seria bem facilmente observado, né? Nesse sentido. Era passível. É. Não com tanta precisão, assim, como aqui, no caso das ondas gravitacionais, que é um laser, né? Então, a coisa é mais sofisticada. E aí, nesse caso, com laser, você tem precisões dessa ordem, tá? 10 a menos 12, 10 a menos 10, tá? E aí, você mede deslocamentos da ordem do... do tamanho do próton. Entendeu? Gerson, você quer colocar alguma coisa? Falar alguma coisa? Sim. Parabenizar aí o Pedro e o final da tua apresentação levanta justamente a bola que o Tião já cortou aí, né? Que eu vinha explorar exatamente a mesma questão, né? então, só queria reforçar aí a provocação que o Tião te fez, que eu também iria fazer, Que é você depois dar uma olhada aí com mais detalhes no que seria o paradoxo do gêmeo, né? Quer ver como é que se quebra essa simetria, né? Porque a gente, estudando aí essas relações, conclui que o relógio em movimento anda mais devagar, né? Mas aí quem está sentado lá do outro lado considera que quem está em movimento é o outro observador, né? E como é que então se quebra essa simetria para poder resolver o paradoxo? O Tião já explorou isso aí bastante bem, então, fica só também a minha provocação para você dar uma olhada aí com mais detalhes nesse ponto, que ele é muito interessante aí sobre a relatividade. do meu trabalho. Mac? Não, eu só posso falar que foi uma das apresentações que eu mais gostei. Ele está de parabéns. Obrigado. Só isso. Vocês já explanaram aí e vamos andar, né? Vamos andar, vamos andar. Então, obrigado, Pedro. Vamos lá, vamos para a nossa mestra. Obrigado aí, a banca. Obrigado a todos. que examinaram com tanto carinho a minha apresentação. Valeu, um abraço aí, Pedro. Valeu, um abraço. A nossa mestra sem cerimônia, a dona Mônica, como ela se auto-intitula. Parabéns, Pedro. Obrigado. Também gostei muito do seu trabalho. E agora vamos à próxima, que é a Beatriz Moraes Esteves de Lima. Ela é do Colégio Pedro II, Campus Niterói, e faz uma dupla com a Lara Fernandes Ramos, que é do Cefete Campos Maracanã. Elas foram orientadas pela Helena Mavropoulos, Mavropoulos, e o título do trabalho da Beatriz e da Lara é Avaliação da Interação entre Células Osteoblásticas e Nanopartículas de Zinco Carbonatoapatita para a Formação de Nódulos de Mineralização. Meninas, pode deixar que eu coloco aqui o vídeo de vocês, tá bom? E passo a palavra para a Beatriz e para a Lara. Mônica, só faz o seguinte, só põe o vídeo se for necessário. Ah, tá bem. Se realmente alguém precisar, tá? Tá jovem. Fica melhor, a gente ter uma visão mais global de todo mundo. Vou deixar, então, só engatilhado. Bom, as duas alunas escreveram o tecido ósseo como um sistema mineralizado e calcificado, continuamente renovado no ciclo de remodelamento ósseo. Mantendo a integridade do tecido, descreve os biomateriais, a sua importância na busca de um biomaterial ideal. nesse processo, eles procuraram incorporar novos materiais de forma a melhorar as características dos mesmos. A incorporação de íons de carbonato de zinco foram estudadas pelos alunos e apresentados os prós e os contras dessa incorporação na hidroxipatida. É esse a síntese do trabalho. Então, eu vou fazer a primeira pergunta é a Lara que está aí, não é? Isso, bom dia, bom dia a todos. Bom dia, Lara. Bom, quando você fala das vitaminas, você cita vitamina A, C, K e B2, por que você não mencionou a vitamina D? Ela não é importante na nomeoastose do cálcio dos fósforos? Mac, só uma coisa. não, realmente. Só um minutinho. A Beatriz está aí também, tá, Mac? Tá bom. As duas depois a gente também podia ter citado a vitamina D. Mas é porque, assim, eu acho que foi essa parte quando a gente fala sobre o que pode influenciar o remodelamento ósseo, a gente acabou citando as vitaminas mais para exemplificar. a gente colocou algumas ali, a gente colocou A, C, B, se não me engano também é K, mas de fato a vitamina D também é muito importante por conta da questão dela estar presente ali devido à absorção de cálcio, né? Então, tanto de cálcio quanto de fósforo, né? E através disso você tem um, através da atuação da vitamina D, nesse quesito da absorção, você tem um fortalecimento do osso. Então, de fato, foi, não sei, acho que não foi nenhum erro, mas é porque... Não, esquecimento. É, as vitaminas a gente colocou mais para dar um exemplo. A vitamina, a gente também falou, o sedentarismo, a idade, era só para exemplificar mesmo alguns fatores que poderiam influenciar, mas de fato a vitamina D é, sim, com certeza muito importante. É porque todas as pessoas que têm problema com calcificação, elas procuram compensar isso com algumas vitaminas. Sim. Tipo, a vitamina K é muito falada, né, na fermentação da soja, e também complementar com a vitamina D. Aí, eu falei assim, bom, já que citou as vitaminas, por que não citou a D? É só isso. ela é muito importante. Quando você vem falando da hidroxipatita, toda hora você fala em adsorção e na absorção. Qual a diferença em absorção e adsorção? Bom, a adsorção, ela está mais relacionada ao fato de fazer com que determinadas moléculas fiquem aderidas na superfície dessa hidroxipatita, de onde ela estiver. A absorção é diferente. A absorção, ela está focada mais, como é que eu posso falar, em sugar essas moléculas. É só pensar numa esponja, né? A esponja, ela absorve ali a água, enfim, o detergente. Então, seria isso, sugar nessas moléculas, absorver essas moléculas. É essa a diferença. E o que a hidroxipatita absorve e absorve? Bom, então, nesse caso, eu posso citar, assim, foi até um, algo que a gente estudou foi no início do projeto, a incorporação de fármacos, né? Ela é utilizada também quando a gente realiza implantes, a gente consegue colocar a hidroxipatita ao redor do implante para que ela promova ali uma integração, né? Entre o osso e essa superfície, esse implante, né? Que está sendo incorporado do tecido ósseo. Então, a gente consegue colocar os fármacos nessa hidroxipatita e aí ela tem essas propriedades, né? Para absorver e absorver. É um exemplo, assim, que eu acabei de pensar que acho que poderia elucidar essa questão. Ok. Luzinho com carbonato apatita apresenta alta solubilidade com maior incorporação de íons, diminuindo a cristalinidade. Diminuir a cristalinidade é bom? Bia, peraí, é que eu estou falando, não sei se a Bia quer falar. Bia, você quer falar? Oi. Essa questão da cristalinidade eu não sei muito bem, não. A gente não estudou de maneira aprofundada, mas é desejado diminuir, pelo menos, é desejado diminuir a cristalinidade? Para mim, quanto mais cristalina, melhor, né? Não, é que nesse caso, pelo que a gente estudou, a cristalinidade ia contribuir justamente nesse aumento da solubilidade. E nesse aumento da solubilidade, a gente conseguiria incorporar mais íons. Então, de certa forma, acho que contribuiria para absorver mais íons. No caso, os íons de carbonato, quer dizer, os íons de carbonato iam contribuir com o aumento da solubilidade, então ia contribuir com a incorporação dos íons de zinco, posteriormente. Bom, no trabalho lá, você tem uma proposta de várias concentrações de zinco e comparar esses resultados. Eu não vi explicitamente os resultados, essa comparação. Qual a concentração ideal do zinco? Bom, a gente, de fato, a gente até falou, acho que nas considerações, a gente não conseguiu desenvolver a parte experimental. Então, isso foi uma informação adicional mesmo, que caso nós fôssemos realizar o experimento, nós iríamos comparar essas diferentes concentrações. Mas, nós fomos adiantadas pelas nossas orientadoras, que a formação de nódulos de mineralização ocorreria de melhor forma na concentração de zinco e carbonato 3%. Então, a gente não realizou esse processo, a gente não realizou esse experimento, mas nós fomos adiantadas disso. E quando você aumenta essa concentração, o que existe? Uma saturação para ela deixar de funcionar? Isso eu realmente não sei, não vou me, enfim, falar aqui, porque eu não tenho certeza, não vou te passar uma coisa que eu não me aprofundei, que eu não fiz. Então, assim, a gente foi adiantada que na zinco, na zinco cargo 3%, iria ter uma melhor formação de nódulos de mineralização. Mas, o porquê disso acontecer especificamente, a gente não se aprofundou, porque a gente não realizou o experimento em si para saber disso. E até a nossa orientadora nos orientou a não colocar o resultado exatamente por isso. Não colocou uma conclusão, porque a gente não conseguiu realizar o projeto. Elas falaram um pouco sobre os experimentos em si, mas... eu sempre gostei muito das apresentações das alunas da Helena. São muito detalhados, muito caprichados, vocês apresentaram de uma forma espetacular. Gostei muito. Vocês estão de parabéns. Muito obrigada. Está bom. Obrigada. Então, quem é que vai fazer mais perguntas para elas? Eu. Eu. Jéssico. Bom, em primeiro lugar, eu queria dar os parabéns para vocês pela apresentação, que ela foi, como o Magério acabou de falar, ela foi muito bem estruturada, foi muito clara, com um nível de detalhe muito interessante e profundidade. Então, parabéns. Vocês fizeram uma apresentação que pode servir de exemplo para quem estiver começando. Eu vi que vocês não tiveram oportunidade de fazer a parte experimental e a primeira coisa que me ocorre é assim, que pena que não deu para fazer. E aí, a minha primeira pergunta é a seguinte, vai ter segundo ano para esse projeto de vocês ou vocês estão encerrando agora? Bom, pelo menos vou falar da minha parte. Eu queria muito continuar, porque é muito ruim você começar um projeto, você saber toda a sua parte teórica, você não conseguir colocar em prática nos experimentos e conseguir daí tirar as conclusões, mas eu não, esse ano eu realmente não vou conseguir continuar, porque, enfim, eu tenho uma rotina na minha escola, eu estou fazendo estágio, estudando para vestibular, então, eu não ia conseguir conciliar com o PROVOC. então, enfim, eu não vou conseguir ter esse segundo ano para realmente fazer os experimentos. Eu estou na mesma situação, a gente até queria visitar pelo menos para tentar ver alguma coisa em relação ao projeto, mas acho que nem se eu vou conseguir fazer por causa da escola, para vestibular em si, aí não vai ter como. quem sabe uma coisa informal, uma visita, pelo menos, vocês irem uma ou duas vezes ao CBPF, ter a oportunidade de ver isso mais de perto, porque realmente o trabalho de vocês ficou com uma estrutura muito interessante. Eu queria, então, também, em cima dessa linha da parte experimental, vocês chegaram a ver como seria a formação dos nódulos? Qual seria o método para fazer essas experiências? Quanto tempo esses experimentos duram? Vocês chegaram a ver isso para testar a toxicidade e a formação dos nódulos? Eu lembro da orientadora ter nos mostrado o cultivo de células, mas eu não lembro de mais nenhum experimento. Sim, então, a Juliana, ela chegou, sim, a falar do ensaio de biomineralização, que foi até isso que a Beatriz falou. Ela mostra, inicialmente, a questão do cultivo celular, do meio de cultura. A gente até cita na nossa apresentação que esse meio de cultura é suplementado com 10% sorofetal bovina, então, ela mostrou, e isso foi por slides, mas ela falou sobre isso com a gente. Depois, ela também explicou sobre o plaqueamento, mas, enfim, acabou que a gente nem focou isso porque a gente viu que a gente não ia conseguir realmente realizar os experimentos, então, a gente prefiriu focar na parte mais teórica do projeto. E sobre o ensaio de cito-toxicidade, ela não chegou a explicar para a gente, a gente realmente fez um estudo mais teórico. Quando a gente viu que não ia conseguir mesmo visitar, a gente focou a aprofundar mais teórico mesmo. Perfeito, com um trabalho excelente, mesmo não tendo essa contaminação. Parabéns aí para vocês. Muito obrigada. Obrigada. Vamos, Mônica. Obrigado. Mais alguma pergunta, gente? Posso passar para o próximo? Professor Emil, o seu áudio está desligado. Eu queria fazer só duas observações, além de parabenizar a Beatriz e a Lara, é que, enquanto, eu não sei se era o Gerson que estava perguntando sobre uma eventual continuidade do trabalho, a própria Mônica colocou, apareceu aqui no chat lá embaixo, que o CBPF tem Programa de Iniciação Científica, que é um programa aberto para alunos que já estão fazendo a graduação. Então, às vezes, acontece do aluno ir dar um salto ali e daqui a pouco está voltando. É só uma propagandazinha para reforçar o que a Mônica escreveu. E parabéns a vocês. Acontece muito, não é, professor Emil, deles voltarem na IC. E até mais tarde. Que bom, eu consigo. Se eu tiver disponibilidade lá para frente, vamos juntar a dupla de novo. Sim. Tem um caso de uma moça que entrou aqui no Provox e só saiu no pós-doutorado. Meu Deus. Está vir para dar um salto no CBPF, né? Baseado em fatos reais. Vamos lá. Então, parabéns, Lara e Beatriz. Também adorei o trabalho de vocês. Como fazendo coro com o professor Marcos, as alunas da professora Helena, Juliana e suas colaboradoras são, realmente fazem uma coisa muito caprichada, muito bonita de se ver e de se ouvir. Então, adiante. Muito obrigada, gente, pelas considerações. Muito obrigada mesmo. Tchau. Bom, dando prosseguimento ao nosso 24º Seminário Provox, eu quero chamar o Caio Peixoto Galdino. Ele é um aluno do Avançado. Ele veio do Colégio Pedro II Campus Duque de Caxias e foi orientado pelo Leonardo Cirto. Boa tarde. Bom dia. Bom dia a todos. Opa, tudo bom, Caio? Tudo, tudo bem. Bom dia. Então, eu fui a pessoa designada para olhar com mais atenção o seu trabalho. Eu me lembro, eu acho que, de você já da jornada do Seminário Provox do ano passado e você está continuando. Então, é sempre muito bom ver um trabalho em continuidade, se desenvolvendo, aproveitando as bases que você já lançou no ano passado e eu dou antecipadamente aqui os parabéns para você, para o seu orientador Leonardo, que também é aqui da chapa nossa. Muito obrigado. Então, eu anotei umas coisinhas aqui. Professor Tião, desculpa te interromper, mas é que eu esqueci de falar o título do trabalho do Caio. Opa, então vamos falar, deixa que eu falo, pode deixar. Está bem. Eu falo aqui o título dele. Então, o Caio, Caio Peixoto Galdino, ele trabalhou sobre a orientação do Leonardo Cirto, e o título do trabalho deles é Algoritmo Quântico de Shore e Criptografia RSA. Só para seguir o bom exemplo do MacGyver aqui, o trabalho deles, vamos dizer, a grande área do trabalho deles é na computação quântica, e eles estão usando esse algoritmo de Shore, justamente para resolver problemas de criptografia que são estabelecidos pela questão de fatoração em números primos, que é um problema sério, vamos dizer assim, um problema complicado para a resolução dos computadores atuais e que os computadores quânticos são uma grande esperança, vamos dizer assim, para que isso aí avance, para que essa coisa avance. Aliás, eu não sei se é uma grande esperança não, porque se avançar, todas as nossas senhas de banco estão comprometidas, então, talvez seja melhor não avançar muito não, mas enfim. Enfim, Caio, eu anotei umas coisinhas aqui para perguntar para você, poucas coisas. Eu queria que você me falasse sobre a função dessas portas lógicas quânticas. Eu conheci, como uma pessoa velha, eu sou velho para caramba, eu conheci as portas lógicas clássicas, aquela porta E, porta O, porta não. Então, com essas portas, você constrói vários, vamos dizer assim, vários circuitos que são capazes de realizar diversas funções e, em princípio, caracterizam a unidade central de processamento de um computador, uma coisa assim. Aí, você me fala em portas lógicas quânticas. É claro que a arquitetura das portas lógicas clássicas está em cima de dois estados, zero e um, está passando corrente, não está passando corrente. Então, você faz algumas combinações dessas coisas e usa a seu favor. Como são as portas lógicas quânticas? Elas têm infinitos estados. Quais são as saídas dessas portas lógicas? Como é que elas funcionam, em geral? Quer dizer, essa é uma coisa que você colocou na sua apresentação meio como se fosse conhecido de todo mundo, porque, pelo menos, de mim, não é. Bom, as portas lógicas quânticas, elas realizam operações nos estados dos quebits. Os quebits, eles possuem representações algébricas, que são aquelas matrizes. As portas lógicas também são representadas através dessas matrizes. as matrizes, elas são feitas, as operações com elas e os resultados são medidos através dessas multiplicações entre elas, essas operações, tanto como multiplicação, principalmente a multiplicação entre elas. Essas portas lógicas também são operações, vamos dizer assim, são pedaços do seu circuito onde você entra com algum input e sai com algum output, mas eu não entendo muito bem qual é o critério para o seu output, já que agora você tem... Antes eu consegui entender muito bem lá no meu tempo, mas agora que são infinitas saídas, vamos dizer assim, infinitas possibilidades, para mim fica um pouco obscuro. Qual é o resultado de uma porta lógica? Tem uma porta E quântica, por exemplo, uma coisa assim? Olha, as portas quânticas elas são, como posso dizer, elas são reversíveis, no caso, a gente só tem dois estados, a gente usa os mesmos estados da computação clássica, zero e um como entrada e também como saída. As operações quânticas elas são feitas implicitamente durante esse processo de multiplicação matricial. então a gente só tem visão mesmo da entrada e da saída. O do que acontece no meio eu realmente não sei explicar. Não, não, tranquilo. O que acontece no meio até que eu tenho uma certa ideia. O problema é o que acontece na saída. Está certo. Não, beleza, boa resposta de qualquer forma. E eu tinha uma outra coisa aqui também que eu vou citar aqui o slide mas não precisa a Mônica colocar na tela não porque eu acho que você vai lembrar instantaneamente uma das portas que você coloca que você corretamente associou com matrizes ela aparece como matriz quatro por quatro. No entanto eu fiquei meio confuso porque você está trabalhando num espaço bidimensional. Como você disse você tem dois estados que eles podem entrar em superposição. C1 vezes zero mas C2 vezes um uma coisa desse tipo. No entanto você aparece como uma matriz quatro por quatro lá no meio do teu circuito lógico. Como é que é isso? Você trocou a dimensão do espaço do espaço de estados que você estava colocando ou aquilo quer dizer alguma outra coisa que eu perdi aqui no meio do caminho? Você lembra disso? Dessa matriz quatro por quatro? A porta-se-note? Acho que sim. Ah, sim. É, sim. Ela tem uma ela tem uma função especial que é inverter o estado do quebite mas eu não sei realmente explicar o porquê ela possui dimensão diferente das outras. Ela o fato dela ser maior ela possuir uma dimensão maior eu realmente não sei. Leonardo pode ajudar aí cara? Claro que sabe Rafael. Está me ouvindo? Estamos te ouvindo meio abafado cara. Alô, alô alô Pode falar a gente está te ouvindo. Deixa eu aumentar o volume aqui para depois você fazer isso. Alô Oi Oi Estamos te ouvindo Léo É esquisito parece que você está com máscara Léo Não, não é porque esse zoom aqui eu estou no límite o zoom me converta direito com o límite e aí é um papo Então se você tiver com o slide aí fácil se você for no slide 13 você vai entender claramente porque ela é 4x4 Eu não estou com o slide não Posso compartilhar? Vai me sinalizando Léo O slide 13 Mônica por favor Eu não estou vendo tá? Então eu estou escutando Esse Se não me engano é esse Estamos no slide 8 mas você está citando o slide 13 É o número 13 Lá no contínuo inferior direito Isso Espera aí Mônica Passou Passou É 13 Você está no 15 Esse Pega 13 Estamos aí No slide 13 Léo Perfeito Então Você está vendo Tem ali uma porta ali que não é um quadradinho é uma bolinha com mais Certo Essa aí é a porta cenote Se você observar Se você observar ela 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 liga 2x2 Aham Então ela atua em 2x2 Isso porque ela é 4x4 Ela não é uma porta de 1x2 Entendeu? Ela atua no espaço de 2x2 O cara Eu escrevi a porta not só que atua em 1x2 que é a porta de Paulo Mas ele preferiu usar cenote porque cenote é uma porta muito importante de fato Esse C da cenote é porque esteve controlado Ela é uma porta not controlada O que determina se ela vai se ela vai ser aplicada ou não no outro C-Bit Então ela ela é E você tem portas de mais C-Bit Entendeu? Então você teria a porta que tiver uma 3x3 por exemplo Uma porta torna de 3x2 É por isso que ela é 4x4 porque ela atua em 2x2 Entendi Entendi Valeu Valeu Obrigadão Léo Bom Eu acho que era isso então Caio Eu queria mais uma vez dar os parabéns aí pra você Tá certo? Agora eu acho que é o seu segundo ano de Provoque Agora como o pessoal aqui falou seu próximo destino é iniciação científica ou mestrado doutorado pós-doc coisas assim Léo tá aqui pra isso mesmo Entendeu? Então não tem problema E estamos aí Eu queria abrir pro resto do pessoal da banca se alguém tiver alguma observação pra fazer Eu tenho um comentário bem breve Eu não sei se o o slide ainda está sendo compartilhado se pode Pode compartilhar Mônica Mônica é encarregado Eu não não vou conseguir precisar Eu acho que era bem no início Tinha lá um tempo T igual a 0.0009 E se eu não ligando na sua fala você quando se refere àquele tempo você diz assim Ah, é um tempo ínfimo ou alguma coisa desse tipo eu tinha só uma observação Aí em cima esse tempo 0.0009 Qual é a unidade disso? Em segundos Tá Não, era só uma observação assim de caráter geral Caio da formação não pense que eu sou assim um cara muito cri-cri mas é que unidades são importantes Quando você está discutindo tempo entre os seus colegas de pesquisa é mais ou menos óbvio que quando você se refere a este tempo você está se referindo ao tempo em segundos Quando você vai falar em uma outra plateia onde tem gente de mais diferentes áreas nem sempre os tempos são expressos em segundos os pesquisadores tem uma tendência a mudar de escala e usar unidades diferentes para ficar a comunicação mais simples e você vai para a física nuclear relativística você fala inferno e possê que é um tempo permite você falar dois e meio três quatro números simples em vez de estar falando em sete vezes dez a menos vinte e três a toda hora é só uma questão assim e sempre que você falar para pessoas que não são da sua área coloca as unidades que fixa melhor o contexto para quem é de outra área ou ser de outra área eu dei umas voadas legais na tua apresentação eu tenho que admitir isso mas eu gosto sempre de aproveitar o momento para aprender alguma coisa eu fiquei com a impressão que em algum momento da sua apresentação você fala em supremacia quântica eu não sei se eu ouvi fala nisso sim é mais para o final da apresentação depois que eu já tinha explicado o algoritmo em si certo eu já andei lendo em alguns jornais jornais de circulação diária por aí mas é é muito perigoso né esses jornais não tem as coisas muito bem conceituadas eu gostaria que você me dissesse o que é exatamente supremacia bom a supremacia quântica vai ser no caso é o estado da computação quântica em que nós vamos ter um certo nível de poder computacional que vai permitir que a gente execute algoritmos quânticos com uma eficiência muito maior do que a gente tem hoje que vai permitir a gente por exemplo de fazer de quebrar a criptografia por meio do algoritmo de short de maneira eficiente então por exemplo agora no momento nós não temos poder computacional para isso porém daqui a alguns anos provavelmente teremos obrigado aproveitando que você colocou esse slide aí onde aparecem grandes empresas que trabalham no Ramon empresas famosas esse grupo Alibaba é um grupo chinês? não se eu não me engano é um grupo asiático que ele também é de tanto ele também é dono da AliExpress se eu não me engano não é só uma curiosidade eu geralmente a gente aqui no mundo ocidental a gente vendo mais das informações de Europa Estados Unidos às vezes Japão e eu queria saber se você tem alguma informação como é que anda a China nesse campo aí bom a China ela é um caso assim ela anda e ela atua muito muito bem no ramo de computação quântica porém seus resultados eles não são tão divulgados na mídia assim como a gente vê como o Google a IBM mas não significa que ela esteja atrás no seu desenvolvimento na área tá bom era só isso mesmo parabéns a você e seu orientador aí tá esse é seu segundo ano ou o primeiro é o segundo infelizmente fico imaginando um aluno pegando esse tema já no primeiro ano mas parabéns aí pra vocês vocês se orientam foi o caso dele foi o caso dele é eu lembro do ano passado ele fez apresentação em cima disso já estava já tem bagagem é parabéns aí foi uma continuação do seu trabalho do ano passado não foi Caio isso ano passado nós trabalhamos mais os conceitos da criptografia RSA e esse ano a gente trabalhou o algoritmo quântico de shock que é usado pra quebrá-la então primeiro a gente estudou como se constrói a criptografia RSA e depois a gente estudou os métodos pra quebrá-la a minha última observação não é nem pra você nem pro seu orientador é só pra relaxar um pouquinho eu pedi ao meu colega de banca Sebastião Alves com cuidado com certas frases quando você tem na banca Sérgio Duarte e eu dizer que você é velho pra caramba como é que a gente se sente ô Jesus mas tá desculpado não deixa de ser uma verdade que eu sou velho pra caramba o problema é de vocês aí vamos lá toca o barco aí o aluno o Emil ele colocou segundo em todos os tempos que ele mencionou somente aquele que ele não colocou unidade só aquele só aquele único que ele esqueceu foi perturbar o Caio Emil foi perturbar o Caio só porque ele esqueceu o único que não tem unidade do lado mesmo todos os tempos tem segundo eu queria no trabalho do Caio ter know-how pra entender melhor o assunto porque eu voei na verdade eu não me senti o conhecimento com bagagem suficiente pra compreender a totalidade do seu trabalho mesmo assim não posso negar que é um trabalho extremamente interessante eu fico imaginando um computador quântico na mão de um de um ditador na mão de um guerreiro com um cara que usa uma arma perigosa com um computador que tem a agilidade de tomar decisões e destruir o inimigo antes dele pensar quando o inimigo fala assim vou jogar um míssil o míssil já caiu na cabeça dele é uma coisa interessante e eu acho até um pouco preocupante essa necessidade de você ter computadores cada vez mais possantes mais rápidos eu acho isso aí que a humanidade está caminhando por um dilema um dilema até que a gente tem que ter pensar nisso se vale a pena a gente invadir uma 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 área que de temporal em que a gente o pensamento que o pensamento não consegue acompanhar esse tempo né bom parabéns né eu acho que eu falei besteira aqui mas vamos lá Mônica Caio muito obrigado tá Caio foi excelente obrigado vocês obrigado a todos queria agradecer o meu orientador pelo pelo estudo pelo aconselhamento pela orientação e agradecer esse tempo que eu passei aqui nesses dois anos que foram incríveis que me deram outra perspectiva de conhecimento e é isso só tenho a agradecer Caio começa agora a guiaria da computação lá no Itaú então ele tá daqui a pouco você tá de volta daqui a pouco você tá de volta Caio estamos te aguardando quer dizer estamos é maneiro dizer né te aguardando aí na iniciação científica tá bom tá bom muito obrigado é pra te animar eu tenho a dizer que a bolsa já não é mais uma bolsícula é uma bolsinha vai ser promovido de bolsícula pra bolsinha se for um engenheiro de computação ele vai ficar rico logo então é só a questão de tempo não é que nem bolsa então ai gente eu fico tão emocionada que eu tenho que ficar me segurando aqui peraí vamos lá agora eu vou chamar um trio de alunas e aluno que são a Maria Clara de Jesus Caetano Matias do Colégio Pedro II Campos Humaitá a Maria Eduarda Moraes Braga que é do Avançado é do Colégio Pedro II Campos São Cristóvão e o Rian Alisson Jardim Dias do Instituto Federal do Rio de Janeiro Campos Milópolis os três foram orientados pela Lia Souza Coelho e o título do trabalho deles é a realização de um vídeo para o canal do Youtube o Mini Einstein Ciência para Crianças bom dia a todos sou a Maria Eduarda e eu estou aqui hoje com a Maria Clara e com o Rian para responder as perguntas da banca bom dia canguru vem é o Emil Emil e o Sérgio são os encarregados primários começa o Sérgio é o canguru que vai defender o trabalho é o Duan que está com a Lia canguru tinha que aparecer também também acho cadê o moço olha o Rian 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 exatamente e a Duda e a Maria Clara são as duas Marias e o Rian eu estou aqui tá gente eu não sei o que está acontecendo eu já mandei um vídeo para a Mônica perguntando mas eu não estou conseguindo ligar o vídeo então olha o planck aí galera olha lá olha o planck estão realmente parabéns parabéns pela iniciativa sobretudo e até criar o canal para essa finalidade de divulgação da ciência no berçário digo porque eu acho que a gente tem que atuar por aí mesmo a gente precisa de educação já no berçário atualmente para poder a gente ter pesquisadores fazendo computadores quânticos daqui a pouco né então a ideia foi muito boa não tinha duas claras tinha duas claras não tinha não é uma Maria Clara e uma Maria Eduarda ano passado não tinha outra Clara tinha Ana Alice e Laura ah era o maior o grupo era o maior o grupo era o maior o cabelo cacheadinho eu achei muito interessante a atuação de Rian foi muito boa inclusive em cima do do ator principal do vídeo tá que é o bonequinho que faz toda a encenação e é o narrador da história né da física quântica eu gostei realmente muito 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 só tem um questionamento e você breve com ele tá é a gente quando faz pra criança mas ali já não é mais tão criança não né que já tá preocupado com o mundo já tá preocupado até com a física quântica então já tô pensando numa nona série uma coisa assim é isso mesmo que vocês estão pensando é qual é o público alvo porque a gente corre o risco de com uma atitude do tipo que vocês estão tomando que é de botar um bonequinho etc infantilizar e o adolescente o pré-adolescente ele não gosta disso não a pouca experiência que eu tenho que eu só tenho uma filhinha eu tenho eu vejo que o adolescente o pré-adolescente ele quer ser tratado de uma forma mais adulta tá certo de uma forma se você disser que ele tem ele tem dez anos se você disser que ele tem nove ele corrige na hora eu tenho dez anos tá certo então esse risco de fazer com que o filmezinho seja perdido porque o adolescente ou o pré-adolescente ele não vai não vão ver isso aí com bonequinho não não vou ver isso quando ele pudesse porque também eles são muito determinados né e a primeira vista aquele amor a primeira vista acontece aí eu queria saber tá muito bem feito mas vamos ver a quem vai se destinar a quem vocês destinam esse trabalho maravilhoso de vocês então é porque oficialmente o canal foi criado pra crianças mesmo até a gente fez um vídeo sobre o covid-19 que dava pra qualquer criancinha pequena entender foi uma coisa bem lúdica bem legal e a gente tentou continuar nessa mesma pegada mas acredito eu que pra crianças mais velhas de oito nove dez anos ela já tem uma noção mas elas já entendem é quando eles já estão pensando em ciências nona série sim então Sérgio é nona série com dez anos peraí não não nona série já tá com treze aninhos pelo menos tá então já não é tão treze a quatorze já não é tão mais criancinha pra se interessar por uma atividade com um bonequinho entendeu é isso que tá chamando eu tô querendo saber entendeu o filme tem conteúdo maravilhoso tem que ser passado o quanto antes na formação de um pré-adolescente mas cuidado com isso tá cuidado não espantar a criança eu te falo Sérgio eu não porque eu tenho mais de sessenta anos adoro ver pica-pau adoro ver pica-pau eu sei que sim cara mas isso é depois isso é depois isso é depois isso é depois que a gente já perdeu essa eu não me lembro perfeitamente né da minha filha mais recentemente tá que é era meia assim digamos eu queria ouvir a Maria Clara ela tá querendo falar não então é que eu acho que a gente na verdade tá continuando um pouco o projeto que foi feito no ano passado e no ano passado eles usaram um fantoje também eu acho que era um mini Einstein não tenho certeza mas eu acho que era e a proposta era falar sobre o coronavírus na época porque né foi o ano da pandemia isso eu lembro também que foi feito realmente para as crianças naquele contexto sabe eram crianças mais novas eu acho que já pegava 17 mas coronavírus Clara era um tema bem mais simples era uma coisa mais simples e mais do cotidiano que ele tava vivendo das angústias que a criança porque a criança passou muito mal com essa história ela não sabia o que é aquilo então aquilo foi muito muito bom mas agora você tá indo mais profundo tá sim é um conteúdo mais extenso exato sim é um contexto de conhecimento de conhecimento do mundo já ele já tá se questionando de que são feitas as coisas não é que é um livro da Ana Maria Ídola tá certo então essa coisa realmente a atuação do Rian foi ótima excelente maravilhosa me prendeu Magaive o Marcos tá me prendeu muito do início ao fim eu vi duas vezes pelo menos a gente tem um pouco de criança todo mundo carrega um pouco de criança claro todo mundo carrega mas tem uma fasezinha ali embaixo tá que ela não quer ser mais criança sim e a gente pode perder esse público alvo com tanta coisa interessante e eu preocupado com isso só isso eu não quero perder o trabalho foi lindo muito bonito maravilhoso tá atuação de vocês todas inclusive do bonequinho trazendo as coisas questionando-se etc foi excelente obrigada e só tenho que parabenizá-las e a ele também tá bom vamos pensar melhor na questão da faixa etária como isso aí vai ser colocado para essa faixa de conhecimento do mundo quando a criança pré-adolescente já está tomando contato e se interessando pelas coisas que acontecem e dos porquês das coisas que acontecem na natureza sim tá bom parabéns obrigada os meus comentários vão ser muito breves eu confesso que eu eu tinha ficado tão entusiasmado assistindo o vídeo e eu não tinha me aprofundado nessa questão levantada pelo Sérgio né uma vez que ele tocou agora eu faço assim uma retrospectiva da época que os meus filhos começavam a a perguntar ou se interessar um pouco por essas coisas e eles já estavam então numa idade que eles não curtiam muito a ideia de uma coisa assim muito infantil eram meio rebeldes mas tirando esse aspecto eu achei o roteiro o conteúdo muito bom muito muito bom o Sérgio fala muito do do rapaz né que lá com aquela voz que aparece até voz de quem assistiu muito de dublador aquelas coisas né dublatores muito mas por trás tem o trabalho de vocês três da orientação segura né é da Lia tinha o nome aqui Lia da Lia parabéns a vocês todos eu não sei se o material de vocês é assim é definitivo ou se ele se presta a eventuais aperfeiçoamentos né foi só uma coisa que é me impactou assim estou fazendo uma crítica constitutiva né e um de certos contextos para outro eu acho que era particularmente quando mudava o de aluno o volume estava completamente diferente né você estava ouvindo o vídeo com o volume aí de repente passava algum outro aluno e aí e isso como na televisão né às vezes é uma coisa não muito agradável você está assistindo um programa e de repente está todo mundo na casa dormindo só você está assistindo televisão e aí explode aquele som você epa peraí geralmente no comercial é daqui a pouco é daqui a pouco entrava o outro ele falava tão baixinho você ia lá tinha que aumentar o som não sei se isso pode ser ajustado né mas mas o é talvez até sem regravar né porque está muito bem gravado e seria só na na junção né das partes não sei equalizar melhor esse volume isso isso está mais na apresentação que foi feita para para a bancada mesmo porque como o formato dessa apresentação mudou como não é a gente falando aqui eu não tive muito tempo de aprender a colocar os slides no vídeo de uma forma que ficasse harmônico então foi uma coisa que eu tive que pensar na hora mas acredito que ano que vem no próximo vídeo se continuar nesse formato ou se for presencial mesmo já melhore mas o vídeo em si que está no youtube está com o áudio certinho muito bom tá e a outro comentário que eu tenho é porque vocês eu acho que é o trabalho de vocês que faz uma analogia tem um um cenário assim parecido com um autorama né e você tem os carrinhos que estão mais próximos do centro né os carrinhos que estão mais internos nas óbitas lá que seria o equivalente às óbitas dos elétrons e você compara com os carrinhos que estão mais externos né e aí eu sei que a rigor a gente tem essa visão meio clássica né de pensar em elétrons como bolinhas girando em volta do núcleo e a visão moderna hoje é muito mais de nuvem de regiões de maior probabilidade de encontrar elétrons etc mas você faz uma afirmação assim que alguém pode eu estou só colocando para vocês que alguém pode lançar a seguinte pergunta o átomo é um sistema ligado no caso o elétron está ligado ao núcleo pela força elétrica no positivo atraindo o elétron que é negativo tem uma analogia disso com o sistema solar onde você tem também um campo de forças atrativo que é o campo gravitacional fazendo atração dos planetas rumo ao sol então de uma maneira semelhante ao sistema solar os planetas mais internos eu acho que mercúrio né deve andar rápido para caramba para não cair no núcleo para não ser sugado pelo e já os mais externos longínquos usa a lei de Kepler você pode chegar a isso eles com uma trajetória muito maior mas na prática eles andam mais devagar então por que que no ato mediférico porque vocês falam que quanto mais longe está mais rápido é e alguém pode levantar esse questionamento não é o contrário quem está mais próximo do centro anda mais rápido é só uma pergunta assim que eu estou levantando mas vocês não necessariamente respondem agora e pode matéria para reflexão né sim aí essa parte a Maria pode explicar porque ela que desenvolveu essa na verdade foi o Rian então vai ser o Rian que vai explicar então na verdade alguns conceitos científicos eles são um pouco contra intuitivos apesar de a força elétrica ela depender do inverso do quadrado da distância os elétrons que vão para camadas mais externas eles são mais rápidos até porque eles recebem doses de energia que proporciona essa mudança de camadas não é uma energia de movimento oriunda da força elétrica presente nas partículas e é por isso que é contra intuitivo e é por isso que os elétrons eles na verdade eles vão para camadas mais externas por causa de energias que eles recebem externas ao movimento e não energias internas provocadas pela ação da força newtoniana essa é a minha reforça aí talvez seja bom aprofundar um pouquinho depois ele ganha energia para vencer a atração elétrica então não necessariamente o ganho de energia implica em aumento de velocidade se fizer modelo de Bohr vai levar elétrons andando mais devagar quanto mais distante tiver do núcleo quanto maior o raio da órbita isso aí acho que depois vocês podem ver com calma sim bom eu assisti adorei o como do ano passado também mas eu tenho algumas colocações que eu acho que primeiro a escolha do canguru tudo bem mas eu acho que devia votar um animal da flora nacional um jacaré um tamanduá algum animal que fosse brasileiro isso eu acho que podia explorar mais isso outra coisa toda criança é curiosa quando ela vê o Einstein ela associa a ciência associa a cientista agora quando você vê eu acho que o Einstein ficava muito melhor na apresentação da quântica do que o canguru porque ela vai falar que o canguru tem a ver com isso né e não sei é só é só uma uma maneira de pensar eu acho que esse caminho que vocês estão seguindo orientado pela Lia é muito legal mas eu acho que poderia explorar coisas na área biológica por exemplo explorar curiosidades de criança pesquisar quais são as curiosidades de crianças que não tem uma resposta e vocês trabalharem com isso vocês pularem para crianças para quântica já eu acho que é forçar a barra né no covid ficou achei espetacular porque criança está vivendo aquilo está vendo os pais preocupados todo mundo em casa com máscara e aí vocês fizeram um trabalho esclarecedor a ideia de vocês começarem a fazer isso e passar para quântica eu acho que a quântica é tem que ser é o que o Sérgio falou né apesar da gente gostar eu adorei eu acho que você deveria pensar coisas mais voltadas para o público infantil que é que vai curtir isso né uma outra coisa que eu acho que vocês deveriam explorar é só uma 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 coisa que eu estava pensando é colocar dois personagens onde um conversa com o outro está entendendo por exemplo eu assisti aquele mundo de Bickman tinha um rato lá e o rato só fazia besteira eu achava aquele programa espetacular porque o Bickman era fantástico e tinha ali um confronto de dúvidas que é o personagem que tem as dúvidas e um personagem que esclarece essas dúvidas e aí isso passa a ficar mais intuitivo para a criança que está assistindo é só uma sugestão né eu acho que esse trabalho tem que ser continuado eu acho que a página deve continuar acho que o Rian incorporou bem a personagem canguru como podia fazer a voz do jacaré ou do tamanduá mas ele trabalhou muito bem eu acho que ele podia estar na televisão agora fazendo voz de animação mesmo achei muito legal né só posso dar um parabéns para vocês né a Lia também está de parabéns né eu achei a iniciativa de vocês no ano passado já achei espetacular e fiquei muito feliz ver que vocês deram continuidade a esse trabalho né só posso agradecer e ser um felizado em poder ter compartilhado isso né obrigada sorrindo à toa né eu fiquei vendo e ficando rindo ria né eu fiquei vendo assistindo sorrindo então isso dá muita satisfação né parabéns obrigada obrigada então esclarecendo desculpa esclarecendo não não era só dizer algo que talvez eu não tenha dito que fica óbvio para qualquer pessoa que assiste né o trabalho hercúleo que foi chegar a um produto final desses realmente estão os quatro aí parabéns né muito obrigada a questão do canguru foi porque o nosso boneco do mini Einstein ele tá com a orientada do ano passado que é a Laura então a gente não conseguiu buscar com ela a gente pensou em outro jeito de fazer e a Lia ela tinha um canguru e um jacaré sendo que o jacaré ele já tem um canal que é da Lia ele já tem um canal dele próprio então a gente não pôde usar ele e a gente usou o canguru porque era meio que a nossa última alternativa enquanto a gente não tinha o boneco mas acredito eu que se continuarem o canal eu não vou continuar porque já tô no avançado terminei o avançado mas se eles continuarem eles consigam falar com a Laura e pegar o boneco eu também acho que seria ótimo deixar o Einstein tipo eu particularmente gosto muito dele e faz muito sentido pro canal o canal é dele então ele aparecer é meio que obrigatório e a questão da quântica foi o que a Lia falou foi mais um desafio pra nós mesmos como orientados de conseguir explicar isso pra alguém mais novo que não tem conhecimento sobre física é mas também achei muito legal a colocação de botar mais um boneco pra tirar as dúvidas porque dentro do vídeo a gente faz as colocações de perguntas mas acaba que a gente pergunta pro telespectador e não pra algum outro boneco dentro do vídeo então ficaria legal essa interação e ficaria mais dinâmico é isso aí vamos lá vamos na continuidade obrigado só agradecer aí parabenizar aí também que ainda não falei mas esse projeto de vocês a gente tá colocando algumas críticas aqui mas é só porque tá todo mundo apaixonado pelo projeto isso aí já já foi emocionante o ano passado eu lembro muito bem quando a gente viu pela primeira vez essa ideia então eu queria enfatizar isso de vocês levarem sempre esse projeto mais pra frente que for possível obrigada muito obrigada entendi a observação do Sérgio tem uma janela aí em que o adolescente não quer ser comparado com criança mas essa janela é pequena e acho que vocês podem lidar com isso aí não sei se vai aos 14 qual é o intervalo fora disso ou a gente é criança ou quer ser criança não tem não tem não tem como errar então o projeto vai alcançar aí a gente que é 60 mais aqui todos estamos adorando aí ver ver a coisa montada dessa forma obrigada só só botar o só botar o ô Gerson é só botar o canguru dançando funk que a garotada toda vai de óbvio vai de bota aquela dancinha da Anitta vai tudo ver aquela dancinha ridícula lá da Anitta tá bom valeu gente obrigada 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 gente agradecendo ô professor Gerson eu que sou mais de 30 também gostei também tô doida pra voltar a ser criança mas enfim vamos fingir que entendemos tá bem eu quero dar os parabéns pra os três e também pra Lia e posso dizer que dessa vez nesse trabalho eu ajudei bastante eles né inclusive consegui três livros de mecânica quântica que eles leram em tempo record pra fazer mentira eu consegui os livros era pra aparecer no vídeo mas acabou não cabendo não tendo sentido aquilo e posso testemunhar que eles trabalharam muito duramente foram horas e horas pra fazer dois dias de sala reservada aqui enfim e parabéns ficou muito bacana tomara que o canal continue de alguma forma né vou chamar o próximo trabalho obrigada gente o próximo trabalho vai ser a Paula Menezes Paulino Aleixo ela é do CEFET Campos Maracanã ela foi orientada pelo Leonardo Ospedal e o título do trabalho da Paula é introdução a relatividade especial então nós somos os examinadores preferenciais eu e Emil quer começar Emil conversando aí com a Paula eu ainda estou fazer uma colocação primeiro pois não Paula pode falar primeiro bom dia né eu queria falar que o trabalho foi parecido com o trabalho anterior que tem a ideia de trazer um assunto complicado mas tentar colocar ele de uma maneira mais simples para que uma pessoa leiga consiga entender diferente do trabalho anterior eu fiz de uma forma que não foi tão lúdica assim né mas eu espero que enfim independente se for premiado ou não eu estou feliz com o resultado né porque ser meu primeiro ano de provoque eu espero continuar enfim estou aberto às perguntas obrigado bom dia Paula e bom dia também ao Leonardo que esteja assistindo parabéns aí pelo trabalho eu fiquei com algumas questões aqui mais relacionadas com a minha ignorância sobre o assunto todas as vezes que eu procurei ler algo sobre introdução a introdução a introdução da relatividade de vida né eu costumava ouvir ou ler coisas do seguinte tipo você consegue deduzir todas as equações da relatividade especial partindo de dois postulados o postulado de e o outro de que as leis da física são as mesmas em em diferentes referenciais iniciais né e aí você coloca de que na realidade não são dois postulados é um e o outro é um corolário né você coloca que as leis das físicas são as mesmas para todos referenciais iniciais e o outro de a velocidade da luz ser relativa entre você coloca como um corolário como algo que pode ser deduzido do primeiro postulado eu confesso que eu eu não entendi se o Léo puder me dar uma luz aí eu agradeço ou o Tião então o que o meu orientador me passou foi que a partir do primeiro nós temos o segundo né essa consequência que pode ser demonstrada a partir do primeiro assim a conta certinha com a demonstração a gente não entrou nesse assunto então realmente eu não tenho como te responder acho que o meu orientador vai poder te passar uma resposta melhor o Léo tá aí quer falar alguma coisa Léo sim posso tá ouvindo né ouvindo bem primeiro eu tô muito feliz em ver que os professores Tião e Emil aí o Sérgio estão todos aí voltando ativa né é é mais uma questão de de um matemático mesmo vamos dizer assim né porque suponha que seja falso né então se se esse colocar assim né se a velocidade da luz no vazio não for a mesma suponha que isso seja falso você poderia medir a velocidade da luz em diferentes direções e assim você iria detectar um movimento absoluto no fundo é mais uma ideia matemática assim de você tentar dizer qual é o princípio básico o que que surge daquilo que é o que eu acho que é o Pedro que colocou do experimento de Max no fundo as palestras se complementam mas a ideia é exatamente isso eu achei isso Léo eu não sei se você se lembra de uma observação que tem lá no meu curso lá de métodos teóricos né que diz que você pode sim trocar esse postulado da constância da velocidade da luz por um outro que é um postulado até mais palatável vamos dizer assim né mais fácil de explicar que é a homogeneidade e isotropia do espaço você pode falar as leis da física são as mesmas em todos os referenciais um e dois o espaço tempo é homogêneo isotrópico né se você fizer isso você é capaz de demonstrar que existe uma velocidade máxima de propagação das interações embora ela não seja a velocidade da luz você não pode demonstrar isso 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 é um input de fora que você tem que colocar um input baseado nos dados experimentais vamos dizer assim né agora é tipo assim que esse que esse postulado seja dedutível a partir do primeiro eu tenho minhas sinceras dúvidas entende em relação a isso quer dizer qual é a cadeia que vai me conduzir logicamente a possibilidade de medir velocidade absoluta isso não é claro para mim entende eu até entendo que esse postulado ele seja substituível por outro e acompanhado disso assim existe uma velocidade máxima de propagação isso é deduzido desses dois postulados que eu mencionei e essa velocidade é a velocidade da luz isso talvez tenha que ser um postulado entende no final das contas mas eu eu tenho tenho realmente muitas dúvidas se se ele pode ser visto como um corolário entende do primeiro postulado é desculpa é tá ouvindo é a minha ideia pelo menos que eu aprendi foi na questão do contraditório né que se você assumisse que que não é verdade você automaticamente poderia detectar um movimento absoluto e aí encontraria no primeiro não é não é verdade em que sentido que é vamos supor que a velocidade da luz ela é diferente em alguma direção no fundo exatamente o experimento de Max Martin você estaria mostrando que existe alguma direção privilegiada e algum referencial absoluto por exemplo então foi mais na ideia da contradição né mas assim eu posso trazer alguns livros que vão nessa direção é eu diria que o que você está mencionando apela para a isotropia e homogeneidade do espaço do mesmo jeito é certamente porque eu poderia falar quem disse que o espaço é homogêneo e isotrópico quem falou isso entende a gente é claro que nós temos evidências experimentais profundas desse negócio mas em última análise é como você dizer a natureza é simétrica pelas transformações de Pancarrê você fala isso você está baseado em fatos experimentais isso é um postulado entende no final das contas você não pode supor quer dizer você pode supor o que você não pode é demonstrar que o espaço é homogêneo e isotrópico matematicamente isso não dá para fazer você tem que supor isso acho que pode cabe esse asterisco essa questão lógica a abordagem é lógica ok então a gente tem que ser lógica até o final a isotropia e a homogeneidade do espaço também tem que ser vistas como um postulado entende e aí entra esse trabalho que eu te falei que está lá naquelas notas de aula que nunca terminam nunca são completadas se você impõe isotropia homogeneidade do espaço você tem uma velocidade máxima de propagação das interações um trabalho de 1910 esqueci o nome do cara mas depois eu te relembro e eu acho que quando eu vi isso eu tive a mesma questão que o Emil mas eu entendi isso meio dessa maneira entende quando a Paula mencionou eu entendi assim que há alguns outros pressupostos que estão sendo tomados como esse por exemplo de isotropia homogeneidade que não estão sendo falados aqui aí sim de fato aí você pode seguir como um corolário né essa questão perfeito obrigado eu acho que o Chico levantou a mão fala Chico se você quer falar alguma coisa não só uma dúvida assim porque por outro lado sem ser por esse aspecto da homogeneidade isotropia do espaço se a gente assumir o primeiro postulado as leis das físicas são as mesmas para todos os observadores se a gente falar sobre as leis as equações de Maxwell a gente não chega ao fato de que a luz tem uma velocidade absoluta e constante de valor c se a gente assumir quando a gente fala as leis da física as leis da física incluindo as leis de Maxwell são leis da física a gente não chega ao fato de que a velocidade da luz é absoluta e tem um valor determinado pelas equações de Maxwell não é uma conclusão que pode ser tirada daí eu poderia contrapor aí o seguinte ali é o eletromagnetismo será que tem outras interações por aí com as quais você poderia chegar a outras conclusões entende? mas o segundo postulado que vocês estão falando aí não está falando sobre todas as interações está falando que a velocidade da luz no espaço vazio é a mesma para todos os observadores isso você pode tirar do primeiro postulado somado às equações de Maxwell sim então sim outras interações podem em tese mas o segundo postulado não fala sobre todas as interações fala que a velocidade da luz é a mesma para todos os observadores no primeiro na primeiro postulado usando o eletromagnetismo como você propõe a gente deveria saber de que que transformações que a gente está utilizando para ligar referenciais não acelerados que são as transformações de Galileu ou se são as transformações de Lorentz ou que transformações são essas então você primeiro as transformações de Lorentz são o segundo postulado é verdade pois é você primeiro tem que dizer que transformações ligam dois referenciais não acelerados tem razão tem razão quando você falar isso aí morreu aí a velocidade da luz é uma constante independente do referencial entende? mas você dizer que você talvez tenha que substituir mais uma vez uma substituição de postulado às vezes as físicas são invariantes e quem conecta dois referenciais não acelerados são as transformações de Lorentz entende? você falar as duas coisas aí pronto aí essa daí é uma é um corolário aí sim é as transformações de Lorentz também são deduzidas não só das equações de Maxwell mas do postulado ou da homogeneidade ou do da constância da velocidade da luz verdade só comentário bom comentário gostei vamos lá eu vou ser mais breve e falar coisas bem distintas para a Paula a Paula estava colocando aí alguma coisa na tela foi a Mônica que estava transmitindo mas eu posso transmitir a apresentação eu não sei aí quem foi o principal responsável não importa se foi Paula se foi Léo se foi a combinação dos dois eu simplesmente achei o máximo os israelis essa fita durex aí essa fita adesiva as taxinhas prendendo as coisas sabe eu achei assim sensacional sabe obrigada às vezes eu dizia do campo principal que a pessoa está falando e fico olhando isso porque é muito agradável você ver uma porque hoje em dia o mundo está tão virtual né que essas essas fitas adesivas esses pinos essas coisas parece que devolve a gente um pouco a época não virtual né a ideia era fazer como se fosse uma anotação porque eu fiz como se eu estivesse fazendo para alguém da mesma idade que eu que não sabia absolutamente nada então a ideia foi fazer tipo uma anotação e eu estivesse explicando para essa pessoa né o professor sempre falou deixa em mente que você está fazendo isso para alguém da sua idade alguém da sua sala que não sabe nada sobre esse assunto então foi uma maneira que eu achei interessante de trazer os slides parabéns e parabéns aí a você Léo você vai fundo nas coisas e não só isso tem não sei se é fruto de um esforço pessoal mas a maneira na qual você narra né em que você fala a dicção sua dicção sua voz é é tudo muito bem trabalhado entendeu vocês estão de parabéns aí obrigado passo a palavra para o Ticão então Paula também vou me juntar aqui ao Emil né cara foi um prazer ver os teus slides né e a gente vê o carinho né com que a coisa é feita né isso é muito legal assim de ver um seminário bem montado né com com atenção a todos esses detalhes e tudo né isso nos lembra nós que somos bem velhos né fósseis na verdade lá antigamente você usava umas folhas de plástico transparente chamada de transparência né e você projetava isso num projetor entende você colocava a folha em cima era assim que era um seminário antigamente e essas coisinhas metroprojetor botar fita durex não sei o que eram comuns entende as pessoas faziam isso pra botar desenhos nas transparências entende era incrível você me lembrou esse bom tempo que já passou graças a Deus entende que agora é tudo mais fácil etc e tal né então assim eu queria dizer que o teu seminário tá muito bonito né tá muito legal mostra claramente o trabalho que você e o Léo fizeram tem uma visão geométrica que é inestimável que é muito legal assim vocês mostram diversas coisas interessantes da relatividade geometricamente né o que é fantástico entende assim simplifica a relatividade especial né tira essa questão da matemática muitas vezes é problemática para as pessoas abordarem e traz para um território mais familiar e tudo eu adorei adorei também tudo que vocês fizeram aí tinha essa questão que o Emil colocou inicialmente que eu também ia colocar já passou né tem uma última observação lá no final quando você fala que você você dá a entender que você demonstrou que o tempo era absoluto telinha igual a T sim sim eu também não demonstrou isso Paula entende exatamente eu sempre o vídeo pode terminar é você tem que supor isso no caso das transformações de Galileu né você está supondo isso telinha igual a T o telinha em geral é um F de T é uma certa função do T né agora que função do T que é é aquela função que vai corresponder ao que você verifica experimentalmente né e na relatividade de Galileu esse telinha igual a T é o vamos dizer assim é o traço distintivo né dessa questão do tempo ser absoluto né independente do referencial que você está vendo é só uma pequena um pequeno reparo aqui mas que não tira de jeito nenhum brilho aqui do trabalho de vocês né de você do Léo o carinho todo com que foi feito e que é digno da nossa maior admiração aqui Obrigada eu creio sim que no vídeo eu falei de forma equivocada que tem aquela equação X linha é igual a X menos BT que eu falei que T T linha era igual a T e vinha dessa equação acima dessa relação das duas coordenadas isso aqui foi de maneira equivocada não eu tive uma conversa com o meu orientador depois disso e ele a gente conversou sobre isso ele citou que não é bem assim ele tira Newton não tira esse tempo absoluto dessa equação é uma coisa que ele propõe aqui cabe uma observação geral a física por mais teórica que seja o modo teórico que seja o modo da gente fazer a física a física é uma ciência experimental não tem jeito chega uma hora você tem que olhar para a natureza e perguntar é assim mesmo a natureza fala para você é ou então não não é assim não entendeu então esses são alguns desses momentos entende esse T linha igual a T é um desses momentos fantásticos entende que a natureza que está falando para você para baixas velocidades para altas velocidades já é outra coisa que a natureza conta está certo sim bom era isso que eu tinha para dizer não sei se o resto do pessoal Sérgio Emil Mac Emil não Sérgio Gerson e Mac tem mais alguma coisa a acrescentar achei a discussão maravilhosa aprendi que bom obrigado Paulo nada Gerson Paulo está ótimo parabéns pelo trabalho as provocações filosóficas aqui já vão me deixar pensando por um bom tempo depois que a gente sai da ação eu conheço o Gerson e não vai nem almoçar hoje obrigado pelas ideias então parabéns pelo trabalho Paulo obrigada obrigada a Mônica também deixa eu fazer um agradecimento especial para o Leonardo né cara o Leonardo estava saindo do CBPF tinha terminado o estágio dele de pós-doc e a gente pediu para ele para continuar participando do Provoc e o Leonardo aceitou com prazer né e Leonardo você não faz ideia do quanto foi importante para nós a sua participação do Provoc onde está o Leonardo Leonardo ah não está ali está ali estou aqui obrigado o seu vídeo onde é que você está Leonardo agora estou estou aqui em Porto Alegre Porto Alegre que coisa boa então assim não só para o Leonardo quer dizer mas para outras pessoas que também estiveram dentro do CBPF saíram e continuaram colaborando com o Provoc a importância de vocês é tremenda e é reconhecida vocês estão no coração da gente aqui todos vocês está certo é ótimo ver a Paula arrumar um orientador desse calibre né do Leonardo e sair aí sabe feliz com o trabalho que ela está fazendo né satisfeita etc e tal motivada né que seja para a física que seja para qualquer outra coisa é sensacional isso muito obrigado também Leonardo eu que agradeço aí Tião pela oportunidade acho que vamos manter na chama acesa né do Provoc isso aí isso aí muito bom prazer te rever Léo e parabéns a você e a Paula 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 Menezes obrigadão a todos obrigado vamos lá Mônica ai são muitas emoções peraí que eu estou retocando minha maquilagem gente parabéns Paula parabéns Leonardo vocês são demais deram aula Paulinha deu uma aula e vamos seguir em frente porque já está na hora do almoço vamos lá agora eu vou chamar o Pedro não Selinalva ah é o Pedro já foi desculpa agora eu vou chamar a Selinalva Rosa de Souza ela é uma aluna do avançado é do colégio Pedro II do campus Engenho Novo e foi orientada pelo Herman Pessoa Lima Júnior o título do trabalho da Selina é Telescópio de Muons cósmicos com aquisição de dados baseada em eletrônica digital que é ela está aí está me ouvindo estou escutando agora estou vendo boa tarde agora estou vendo bom a aluna explica que são os murros né como são produzidos a sua abundância a sua vida curta e ela descreve um aparato experimental empregando basicamente dois simuladores e duas células fotomultiplicadoras e correlacionando o foto emitido pela interação do mu com o cintilador e a eletrônica digital associada essa é uma síntese do trabalho que ela a Selina Selinalvo fez então eu já vou começar com as perguntas eu posso eu posso compartilhar os slides lógico lógico bom a primeira pergunta é uma pergunta quase que você sabe de como mas vamos lá se os murros tem uma vida tão curta como eles conseguem enxergar nos detetores se eles são produzidos lá no topo da atmosfera os murros eles passam com uma velocidade próxima da luz então é bem rápido então acredito que seja por isso porque a velocidade que ele passa é muito rápida então é isso então como ele tem uma velocidade muito rápida esse tempo que ele tem lá que você botou que é 10 a 10 a menos 10 a menos 2 segundos 0,0 alguma coisa assim não me lembro mais aqui né 2,2 é isso aí então esse tempo ele é estendido em função da velocidade né mas não é o você não se se preocupou muito com isso né você quer medir você quer ver exatamente é o objetivo é justamente só detectar né então a gente não sabe exatamente o momento em que o muon passa é um fenômeno aleatório a gente só sabe que ele passou ali que é bem rápido e através da cintilação né a gente sabe que ele passou através do telescópio tá bom por que você precisa de dois cintiladores e duas células fotomultiplicadoras não bastava uma aqui essa aqui então como se eu passar se você quer detectar ele só bastava um né o cintilador é uma célula fotomultiplicadora por que dois então porque quando o muon passa pelos detectores ele pode emitir ruído e os dois detectores eles meio que quando quando ele ele passa desculpa o nervosismo é os dois detectores fazem como é como se fosse uma confirmação de que ele passou por ali né com os dois é mais fácil ter certeza de que ele passou por eles como é que você tem certeza que o muon que bate no cintilador de cima é o mesmo que bate no cintilador de baixo não pode ser outro muon sim pode passar mais de um muon né só que essa parte eu não vou saber te responder posso pedir ajuda para o pode lógico lógico olá olá a todos aí tudo bem é na verdade a resposta é não né não tem certeza pode ocorrer uma coincidência uma coisa muito provável mas a área do detetor é pequena então assim considerando a área e a taxa que se conhece de incidência de muon acho que ela não botou a área aí mas é 14 por 14 centímetros de área ativa então é uma área pequena e considerando a taxa que eles passam quer dizer vamos dizer que a chance de passar dois um em cada placa exatamente no mesmo instante é muito pequeno né então assim mas certeza a gente não tem claro que não podem ser dois ao mesmo tempo né essa essa relação de dois detetores vocês conseguem prever a direção como vem isso é importante estudo é melhor ela responder posso falar é porque como o objetivo é só saber que o muon passou então a gente não vê a direção de chegada né só a gente só sabe que ele passou mesmo até o detector é só para ver se ele passou a última pergunta é uma curiosidade por que você chama esse aparato experimental de telescópio ele aumenta o tamanho do muon é justamente né o telescópio seria para ver né como a gente não consegue ver a gente só consegue detectar ele tem esse nome é meio que para não era melhor microscópio é é tipo ele 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 tem esse nome mesmo é só que não a gente não consegue ver o muon né é isso a gente só consegue saber que ele passou ali tá bom eu já estou satisfeito quem é o próximo a perguntar você sou eu parabéns aí Selina Alva e o seu orientador pelo trabalho pelas belíssimas belíssimos slides eu tenho só uma pergunta em algum momento eu não fiquei anotando o número do slide eu como eu estava assistindo o vídeo eu fiquei anotando o instante do vídeo lá por volta do um minuto e quarenta e nove segundos tem uma afirmação assim humor partícula mais abundante na superfície terrestre ele já está aí na minha frente é um dos produtos da interação dos raios cósmicos com a atmosfera terrestre e eu estranhei esta frase como uma partícula mais abundante na superfície terrestre é para ser entendida literalmente assim essa frase ou quer dizer que entre os raios raios cósmicos que estão chegando na superfície o muon é a mais abundante porque você disse que o muon é a partícula mais abundante na superfície ou é na superfície a partir dos raios cósmicos que chegam o muon é a partícula mais abundante tá bom não é da superfície propriamente é da é porque nos raios cósmicos tem várias formadas por várias partículas aí o muon é mais abundante eu estou dizendo essa frase não é sobre a superfície da terra é sobre os raios cósmicos que estão chegando à superfície tá bom você diz assim os raios cósmicos são formados aí eu não me lembro se existia a palavra apenas os raios cósmicos são formados apenas de partículas carregadas ou se sou eu que estou colocando esta pergunta os raios cósmicos são formados apenas de partículas carregadas porque me deu a impressão pela apresentação que você afirma isso ou quase que afirma isso e aí eu me lembrei dos nêutrons né nós somos bombardeados com uma quantidade enorme de nêutrons que vem aí dos raios cósmicos né ou não se coloca os nêutrons dentro do dentro do guarda-chuva dos raios cósmicos sei lá o que não são só de partículas carregadas eles são formados principalmente por prótons né mas não são só de partículas carregadas deixa eu exibir aqui aumentar pra ver aqui aqui dá pra ver mais ou menos as partículas né aí tem o decaimento mas não são só de partículas carregadas tá bom só uma pergunta existe esses muons que chegam são principalmente muons negativos não é isso? isso são mi mi menos né ou é mi mais é só uma pergunta de leigo em raios cósmicos você chega muons positivos e muons negativos também ou principalmente muons negativos é muons muons negativos pode confirmar pra mim por favor é é muons negativos se eu não engano chegam os dois né chegam os dois tipos alguém pode me corrigir aí mas a gente a gente detecta mais negativos né mas se eu não me engano como componente subproduto do chuveiro do do raio cósmico inicial é se eu não me engano a gente pode ter os dois tipos né tem o mi zero também tem o neutro tem o muo neutro também né pode ver de mais mi menos e mi zero é não era só eram só esses os comentários eu gostei muito do trabalho parabéns aí a vocês dois tá agradecer também minha participação que eu já tô saindo né tô no avançado mas eu gostei muito de participar do provoque parabéns eu sei por orientador pérgio mac zerson querem falar alguma coisa só dar os parabéns aí trabalho muito muito bom já falei demais então beleza obrigado aí Selinalva obrigado Herman obrigado e pode tocar o barco dona Mônica parabéns Selinalva por essa trajetória bonita que você fez aqui nesses dois anos de provoque parabéns ao Herman também pelo trabalho belo pela dedicação muito obrigada e antes de prosseguir eu quero só avisar uma coisa todos os 22 vídeos dos trabalhos serão colocados disponibilizados no canal do YouTube esse trabalho tá sendo feito hoje de upload mas por enquanto os vídeos podem ser vistos através de um link que eu vou copiar já coloquei lá no YouTube vou colocar aqui no chat do Zoom da sala do Zoom tá para quem ainda não assistiu poder ver os trabalhos dos quais a gente está falando tá bom então agora é a vez da dupla Giovana Lopes das Virgens de Lima ela é do Pedro Segundo Campos Centro e o Marcos Vinícius Ávila Moraes que é do Campos São Cristóvão do mesmo colégio Pedro Segundo eles foram orientados pelo Horácio Coelho e o título do trabalho dessa dupla é estudo qualitativo de material particulado indoor utilizando microscopia eletrônica de transmissão boa tarde boa tarde a todos pessoal boa tarde boa tarde boa tarde bom os alunos os alunos apresentaram uma forma de identificar os particulados sólidos com diâmetros menores do que 2,5 micrômetros ligado à qualidade do ar através da microscopia eletrônica de transmissão os particulados foram colhidos em São João de Miriti na casa de um ex-aluno se não me engano e no CBPF onde foram encontrados metais pesados como chumbo e também o ferro e foram identificados pela técnica de EDS bom a minha primeira pergunta que vou fazer para você Giovanna é o seguinte vocês usaram uma grade que tinha uma trama de 2 micrômetros se eu não me engano tinha um desenhozinho lá da grade com a trama como é que vocês conseguem prender nessa grade particulados de 0,02 micrômetros então por ser um espaço uma gradinha muito a gente fixou ela de silício e colocou dentro de uma de uma petra para poder ficar mais fácil e dentro dessa no caso essa gradezinha ela é feita de carbono e ao redor dela a circunferência é feita de níquel então nessa gradinha ela tem espaços vazados os espaços preenchidos são feitos de carbono e ela tem furinhos espaços vazados então são essas partes se ligando que as partículas a amostra vai sendo coletada ao longo de um período mais ou menos um mês que foi tanto no EF como na casa do Provoc as partículas vão se depositando ali ao longo do tempo por isso que vão porque é bem pequenininho então você está dizendo que você tem um aglomerado de partículas elas vão se depositando vão formando uma aglomerada então a gradinha não prende uma partícula ela prende um monte de partículas que chegaram ali sim ela prende algumas sim não é exclusivamente uma a minha segunda pergunta que você vem falando isso no trabalho o que é uma distância interplanar seria a distância dessas colunas de elétrons medir qual seria essa distância e medir essa distância é fundamental para a gente tentar entender qual é a possível estrutura desse material particular desse cristal desse nanocristal e assim poder identificar possivelmente qual é essa estrutura e até ter grandes chances de poder dizer de qual elemento ele é formado então medir a distância interplanar é fundamental descobre essas diferentes colunas e existem listas cristalográficas que você pode associar a cada acaba sendo particular único então a gente pode ter grandes chances assim de poder quase afirmar ter grandes chances de dizer não a artícula é feita de tal elemento tem tais elementos compondo ela a gente pode afirmar também a estrutura por meio disso entendi o que que vem a ser uma imagem A L A A A C E X são as imagens as imagens são em DM3 e aí foi como o orientador já passou para a gente a gente teve essa nomenclatura porque até para a gente se organizar melhor porque a gente foi fazendo diversas medidas em frente de MIGJ digital micrograph então essa é uma questão de organização até para a gente poder reunir todos os dados e passar de forma mais clara e objetiva não ficou claro para mim não eu fiquei que diabo é isso eu pensei que a L é uma imagem de alumínio aí falei que diabos não é uma lomenclatura mesmo é uma lomenclatura tanto que embaixo vinha carbonato de cálcio silicado é uma lomenclatura bom vocês no momento num determinado momento menciona que a magnetita está presente no cérebro humano aí dá a impressão que isso é uma coisa assim absurda né mas a magnetita está presente na cabeça de todo mundo até de insetos na abelha no marimbona a gente tem um grupo no CBPF que estuda a magnetita nos insetos e por isso que eles têm eles conseguem se orientar a abelha consegue se orientar para chegar na casa dela e as flores através da magnetita que tem os passarinhos migram seguindo as linhas de campo magnético da terra através da magnetita que tem na cabeça e dizem que o ser humano também era assim mas como ele não usou muito ele passou a usar GPS ele não não usa mais as magnetitas mas eu acho que isso é normal né não é nada isso foi de um paper né porque em uma das amostras encontradas a gente tem grandes chances de ter uma associação entre oxigênio e ferro né e aí um dos papers que a gente procurou né para embasar também fazer uma comparação dos nossos resultados obtidos essa pesquisa fala né ela fez uma pesquisa numa linha de trem acho que do Rio Grande do Sul em Porto Alegre e também fez um estudo né com seres humanos mas especificamente focando na área cerebral e eles descobriram uma associação de oxigênio e ferro nesse tecido cerebral de um jeito prejudicial especificamente da magnetita mas de um jeito que poderia causar a base excessivamente Alzheimer e algumas doenças que atrapalhassem em si o funcionamento de algumas áreas cerebrais a gente não entrou muito a fundo só quis mostrar que existe um paper né que mostra essa relação eu já li alguns artigos sobre isso né porque alguns anos atrás eu escrevi um trabalho que eu tenho um problema pessoal de usar a magnetita para poder cauterizar um vaso aquecendo fazendo essa magnetita agitar aquecendo e cauterizar um vaso então algum tempo atrás eu escrevi um artigo até sobre isso está publicado em algum lugar e depois eu comecei a ver o perigo da magnetita no organismo o perigo da magnetita né tem muita gente que trabalha ainda aplicando a magnetita para fazer esse tipo de trabalho para destruir células cancerosas e o pior problema é que ela é absorvida pelo fígado e ela apresenta-se rose quando é absorvida pelo pâncreas a pessoa não produz mais hemoglobina ela é absorvida pelo coração o coração começa a atear então as consequências da magnetita no organismo são muito graves então eu esqueci passei para lá não queria mais saber de aplicar magnetita em mim para curar o meu problema mas você tem uma quantidade na cabeça lá o ser humano tem eu li já bastante artigos sobre isso e desanimei eu estava tão animado em me salvar mas agora já estou convivendo com isso bom outra coisa que eu queria falar é o seguinte nos resultados da medida de alto ângulo que vocês usam para anular o campo escuro ah o radice você acha esse trabalho é um que tem uma opção essa página então os coloridos de imagem são de imagens coloridas o Mônica é mais para o final eu acho é mais para o final é depois desse mais um pouquinho aí esse aí Mônica bom aí a gente vê aí que a imagem 3 e 4 da primeira linha tem 1, 2, 3 e 4 elas são praticamente iguais né aí você olha assim elas são parece até que são a mesma imagem né mas uma está relacionada ao chumbo e a outra relacionada ao enxofre sim como as imagens estão formalmente parecidas eu chutaria que isso aí é um composto chamado garena PBS você concorda com isso ou não sim é possível porque a gente focou nessa relação do oxigênio com alguns metais pesados o chumbo também é que é bem prejudicial quando inalado e absorvido pelo corpo mas sim é possível que outros associem a outros e também com essa relação a quantidade e a área presente não é possível sim que haja uma relação entre esses elementos é você também vê aqui a última imagem da primeira linha ser coincidente com a terceira imagem da segunda linha uma uma se eu não me engano é fósforo né e a outra é ferro então aí é fosfato de ferro que é usado com pesticida né e aí é preocupante né se você encontra pesticida no ar atmosférico você respirando isso e também é usado com anticorrosivo né fosfato de ferro o pessoal aplica para evitar corrosão eu acho que vocês deveriam explorar mais essas coisas né eu achei interessante isso o EDS no microscópio de transmissão ele é quantitativo e qualitativo sim não como no microscópio de microscópio eletrônico comum sim o NEV já o EDS é duvidoso mas ele é fiel ele é muito fiel sim a resolução é máxima você sabe exatamente quanto tem o que tem né então explorar mais isso acho que deve ser explorado sim sim a gente também concorda também lá no trabalho você fala que acharam ferro articular de ferro onde há um trilho atrito de trilho de trem com as rodas do trem era normal né você tem atrito de roda de trem no trilho de trem tem que achar o que no ar ferro ferro com ferro só pode é verdade é porque isso teve a ver com aquele artigo que falava da questão da saúde e da presença de ferro danoso ao tecido cerebral então essa pesquisa ser desenvolvida em uma ferrovia na linha de trem mostra que é destacar no caso a grande intensidade o fluxo de pessoas que passam por ali e como existe pode ser esse estudo mostrou que algumas pessoas tinham esse ferro que podia ser danoso ao tecido cerebral mostra essa preocupação com uma grande quantidade de pessoas passando por aquela região e a chance de o ferro entrar no corpo da pessoa e ficar excessivo e ser danoso principalmente ao tecido cerebral também achei estranho a presença de fosfato de potássio o K2SO4 que é um fertilizante se tem em abundância no ar não precisa mais trazer da Rússia o nosso pode plantar à vontade que tem fosfato de potássio à vontade aqui não precisa mais importar isso lá da Rússia não é possivelmente as medidas a gente que a gente falou acho que foi o que mais se aproximaram tem algumas coisas assim que achei interessante o caos o silicato de caos ele é muito usado em forro divisórias eu acho que se usa como isolante sim provavelmente como foi uma mosca colocada numa janela você até imagina você ter um forro com silicato de cálcio uma vibração pode ter uma pulverização no ar sim particular disso agora a coisa mais preocupante aqui é ter encontrado chumbo no ar do CBPF e aí se vocês me fizeram eu ficar tentando entender isso como é que você vai achar por que você está achando chumbo no CBPF no interior da sala do CBPF a única alternativa que eu achei justificável para isso é a proximidade do CBPF com o aeroporto Santos do Mundo porque infelizmente gasolina de avião contém chumbo gasolina de automóvel não contém mais mas as gasolinas de avião contém uma quantidade razoável de chumbo então eu acho que o fluxo de aviões circulando aqui na área está contaminando toda essa área com chumbo isso é porque a gente na pesquisa a gente fala disso do material porque a gente fala na pesquisa do material externo essa qualidade do ar interno foi uma amostra colocada na janela dessa sala do CBPF provavelmente essa é uma das justificativas da presença de chumbo lá no em São Paulo tem um decreto um decreto lei estadual eu até anotei aqui é o 59113 de 2013 que eles determinam particulado de chumbo no ar e eles dizem que é permitido até 0,5 microgramas por metro público que eu já acho uma quantidade alta é cumulativo então eu achei seu trabalho extremamente interessante acho que é um trabalho atual porque hoje está todo mundo preocupado com o meio ambiente está preocupado com qualidade de ar qualidade de água mas ninguém toma iniciativa para resolver nada então pelo menos tem alguém medindo isso né já que a gente tem uma ferramenta no CBPF que é o microscópio de transmissão que consegue se medir isso com uma precisão muito apurada eu acho esse trabalho importantíssimo e deveria explorar isso não só colocando em São João de Miriti a mostra de São João de Miriti como do CBPF mas de vários locais do Rio de Janeiro e a gente tem que fazer uma publicação numa ciência hoje numa revista de divulgação mostrando a contaminação de particulados na cidade e as consequências disso para a saúde então o pessoal fala em saúde mas não está nem aí para esse tipo de contaminação e eu acredito que isso seja causa óbito de grande número de pessoas sim bom vocês estão de parabéns tem muito o maior caso de morte aqui no Brasil só perde pela pandemia mesmo então então é uma coisa que eu acho que deve ser bem explorada gostei gostei do trabalho gostei muito o Horácio está pedindo a palavra pode falar Horácio manda ver olá pessoal boa tarde boa tarde então professor foi muito interessante o senhor colocar isso porque a legislação ela é até particular do PM2 0.5 então e outra isso é um trabalho muito explorado por geoquímicos por químicos química ambiental e a física não está muito envolvida com isso e principalmente o microscópio eletrônico de transmissão mas se a gente quer estudar morfologicamente essas nanopartículas que são da ordem de 5 ou 2 nanômetros praticamente é possível somente pelo microscópio de transmissão ou linhas de síncrotro entendeu então isso é isso é autotecnologia agora até lá no final a gente colocou potenciais colaborações então a questão de que o senhor falou do aeroporto é super interessante a gente não tinha pensado nisso mas então a gente tem uma mostragem e outro ponto que eu quero colocar também que teve profissionais lá que a gente citou que se interessou muito pelo trabalho uma delas é a professora de geoquímica que inclusive colocou o nosso porta-amostra numa expedição em um navio que ela saiu do Rio de Janeiro e foi para a Bahia de Ilha Grande exatamente então a gente já tem esse material coletado só falta levar para o microscópio e um outro pesquisador que é ex-aluno do CDPF lá no nano-CN-Pen que se dispôs a levar essas amostras para o microscópio que tem outras funcionalidades que pode ser interessante para nós por que eu estou dizendo isso? porque isso está tomando uma dimensão interessante porque olhar para esse mundo nano requer equipamentos de extremo custo entendeu? coisas muito caras que talvez que não tem muitas pessoas envolvidas com isso então assim não tem uma legislação para isso inclusive lá no CN-Pen o convite era para a gente medir lá e tentar uma colaboração para tentar propor isso para o Conama entendeu? agora fica complicado porque PM2.5 é a distribuição em gramas por centímetro público agora fazer isso em uma escala nanométrica eu não sei eu não sei não pensei ainda como fazer mas a gente vai usar dessas colaborações para ver se a gente tem uma ideia e quem sabe entrar em novas resoluções do Conão mas isso claro eu estou falando uma coisa política mas a gente está dando está germinando está colocando a sementinha para que talvez o governo até olhe para isso né porque de fato isso está envolvido com mortalidade né obrigado pessoal parabéns o Gerson o Gerson foi eu bom em primeiro lugar os parabéns aí pela pela apresentação foi muito boa o trabalho também obrigada Giovana e Marcos Vinícius Marcos Vinícius isso parabéns pela apresentação primeira pergunta que eu ia fazer acho que você já respondeu no meio do caminho que era o tempo que as amostras ficaram expostas né você falou que era da hora de um mês isso aproximadamente quatro semanas uma outra coisa interessante né tudo que se falou aí está em torno disso é que as partículas que são mais perigosas para nós e os elementos que estão aparecendo são de atividades outdoor né elas vêm de fora para dentro de casa né o que se faz dentro de casa parece que não é tão relevante para isso né você mostrou um gráfico isso teve até um gráfico acho que provavelmente foi no slide 7 agora eu não vou me recordar exatamente o número 7 ou 8 que partículas nanométricas tinham uma influência maior dessa questão da poluição outdoor externa do que da poluição interna ela contribuía mas não contribuía tanto quanto a poluição externa contribui para a presença de partículas nanométricas dentro desse ambiente interno é aproximadamente 60% a influência externa isso isso foi bem interessante que são as partículas mais perigosas sim aproveita a apresentação está aí tem um mapa do Brasil lá onde tem duas regiões aí 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 vocês falaram sobre as possíveis causas aí claro aqui em São Paulo né isso para a gente é fácil entender mas ali na região da Amazônia você citou mineração não me lembro o que mais que vocês falaram mas eu não ouvi a palavra queimada aqui na minha então e a chave para explicar essa imagem então pode falar Marcos no geral na região Amazônica está ligado a queimada o desmatamento e a exploração de toda a biomassa da região exatamente essa questão da biomassa a gente também ficou muito curioso para saber que a Amazônia estava tão em alta né então a gente foi ler o paper até para entender um pouco mais os motivos que eles falaram apontaram foi essa queima essa exploração da biomassa da Amazônia que incluía desmatamento queimada atividade de ação atividades ilegais que até não tem como contabilizar muito que contribuem a presença de material particulado 2.5 nesse ambiente da Amazônia isso aí me deixou assustado a imagem assustadora sim e isso aí é visto por satélite a técnica é por satélite com base de dados o Amazonas é o pulmão do mundo é o pulmão está fumando então esse cara é fumante o Brasil é fumante eu queria aquela figura que o Marcos também pediu aquela que tem mais para o final que tem as várias imagens do esse esse Mônica aí aí vocês deram um zoom e apareceu essa distância de 0,24 né essa aí não ficou claro para mim isso aí corresponde a qual estrutura então tem esse quadradinho vermelho né que aqui na imagem está nessa areazinha e aí a gente fez uma imagem de alta no caso né colocou ela num microscópio eletrônico de transmissão e conseguiu uma imagem de transmissão e aí dessa específica né que também as outras que a gente concluiu quais elementos poder a gente deu um zoom uma parte da amostra né dessa imagem de alta resolução e mediu de uma parte específica dessa parte né e aí encontrou uma distância de 0,24 nanômetros foi isso sim mas você tem ideia de qual seria o composto aí que está produzindo essa estrutura então é esse eu não eu não sei te precisar exatamente qual possivelmente grande chance de ser porque foi de um trabalho do ex-aluno que ele fez experimentando porque sendo experimentalmente a gente não conseguiu fazer nada lá no CBPF eu acho que o Horácio mandou alguma mensagem pode falar Olá 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 novamente pessoal essa essa medida ela é a mais recente ela é a medida do CBPF e a explicação está no slide posterior no microscópio eletrônico de transmissão tem a possibilidade de fazer medida por perda de energia de elétrons então é como se fosse uma DS nessa escala nanométrica mas tem algumas problemáticas ali inclusive de efeito de campo magnético que a gente não consegue focalizar o fecho perfeitamente nessa escala então a gente fez um estudo aproximativo ali a gente mediu 0,24 e olhamos ali para o mapa de DS e vimos que olha tem titânio tem ferro claro que tem outros elementos e com certeza bastante oxigênio aí que a gente comparou no slide posterior a gente comparou com fichas cristalográficas do óxido de titânio e óxido de ferro e casou com essas famílias de planos ou seja 0,24 isso mas para a gente bater o martelo que é inclusive no trabalho todo para a gente bater o martelo que bate tudo com essas fichas cristalográficas a gente precisaria de medidas mais medidas de energia de elétrica porque naquele trabalho anterior a gente fez transformar que foi por isso porque lá atrás com o ex-aluno provoca a gente só olhou ali igual ali pelas distâncias interplanárias medidas de alta resolução então a gente aproximou um pouco mas quando a gente faz a transformar de Fourier a gente tem todas as possibilidades que se encaixaram com aquelas fichas então a gente aproximou mais eu estou falando agora nas imagens anteriores porque nessa daí não deu para fazer entendeu então a gente aproximou mais agora nesse trabalho do que pode ser mas para bater o martelo a gente tinha que ir com medida de perda de energia de elétron que inclusive pode ser é o potencial para a colaboração com a alienação lá em Campinas porque lá ele sim a gente vai conseguir fazer uma medida e os muito fazer um mapa atômico inclusive das ligações ZN2+, com O sei lá o que entendeu é como se fosse um XPS acoplado no microscópio de transmissão então aqui a gente é um trabalho qualitativo a gente está aproximando tá muito obrigado pelo questionamento perfeito e última pergunta é se o que é mais perigoso são as partículas menores né e foi possível ou é talvez um objetivo futuro estabelecer a distribuição de tamanho das partículas na amostra sim sim a gente né alguns papers informavam isso fizeram gráficos medidas que catalogam basicamente quatro tipos de partículas partículas nanométricas e grandes e assim é um objetivo que a gente tem após mais dados dessas amostras poder catalogar sim mas principalmente o nosso foco é nanométrico por causa dessa questão do nano mas sim identificar os diferentes tamanhos das partículas seriam bem fundamentais mas por isso que a gente focou nessa parte do nano e quais partículas quais elementos principalmente os elementos pesados estavam associados e tinham esse tamanho de partícula nanométrica a situação é muito complexa né porque materiais que são considerados biocompativos como o titânio ele quando estão na no particular quando ele é nano ele faz interações proteicas ele passa a se relacionar com as proteínas dando coisas extremamente estranhas né e consegue penetrar dentro da célula quando ele entra dentro da célula a primeira coisa que acontece é a apoptose né a célula se autodestrói entra um processo oxidativo e a célula se autodestrói então mesmo o material sendo biocompatível ele na característica de nano eles já são preocupantes porque já tem uma série de trabalhos eu eu gosto de ler sobre isso porque eu trabalho com nano também então e com titânio oxititânio então tem uma série de trabalhos que você começa a ver produção de 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 doenças como Alzheimer como como Paxon associados particulados sim como obstrução de artérias como tem uma série de outras problemas respiratórios problemas cardíacos assim a gente né o cientista fala assim não a minha meu material é biocompatível eu tenho eu boto implante de titânio no dente não faz mal nenhum tu não vê ninguém morrer por causa disso uma coisa é o material que não é nano né um implante de titânio outra coisa é nanoparticulado de titânio sim as coisas são muito diferentes uma coisa é ferro é você ter uma prótese de aço inox né no seu organismo substituindo o osso outra coisa é você ter nanoparticulado de ferro no organismo sim não existe que o orientador falou não existe uma normalização o Horácio até levantou isso sobre o nano particulados né eu me lembro que o falecido Pinto debatia muito sobre isso né cuidado quando você humanizar particulado cuidado até eu te lia um artigo até mandei pro Pinto na época pra ele ler dizendo que o pó do pneu da borracha do carro num atrito do pneu com o solo é aquele pozinho preto que tem conta na sua casa vai limpar uma prateleira tem um pozinho preto aí tu faz pô tem um pó danado que nem de casa aquilo é particulado de borracha saindo num atrito do pneu com o asfalto e aquilo dá tudo em tomão né e quando o Marcos Vinicius fala que segunda causa morte é particular ele tem razão né então a gente tem que quando fala em ambiente começar a se preocupar com isso né a gente eu acho que vai chegar um ponto que a gente vai ter que usar máscara já tá usando vai ter que usar máscara com porosidades muito pequenas pra evitar respirar esse nanoparticulado sim verdade é uma coisa que tem que ser explorada eu acho o CBPS deve embarcar nisso o Horácio levantou a mão acho que ele quer falar mais alguma coisa e vou eu vou pedir uma brevidade aqui pro Horácio e pro Gerson finalizar a participação dele e porque a gente ainda tem mais uma apresentação pra ser feita quer dizer tem mais uma discussão pra ser feita e a hora do almoço tá aí acabando já entendeu daqui a pouco a gente tem que voltar tá certo então Horácio manda a brasa Gerson termina quando você tiver que falar e Emil e Sérgio guardem suas perguntas pra depois são só dois pontos importantes esse trabalho ele a gente acredita a gente a gente acha que ele é novo principalmente usando microscópia de transmissão não existe um padrão ainda e mais dois pontos qual é a possibilidade do óxido de titânio por exemplo isso eu acho que talvez é muito difícil até pra químico qual é o potencial do óxido de titânio ligar com um óxido de chumbo por exemplo no ar e a gente respirar porque talvez o óxido de titânio não faça tão mal pra saúde mas como é nano é uma coisa de 5 nanométicos o potencial disso se ligar com um poluente e a gente respirar então a gente fica nessa pergunta e outra coisa é que a gente tá abrindo também pra um outro ramo que são uma área de pesquisa chamada cidades inteligentes entendeu a gente tá fazendo como se fosse uma ciência reversa a gente tá caracterizando o que medir pra poder se criar um sensor porque a nossa casa vai chegar a uma certa altura que vai ter sensor pra tudo empresas empresas siderúrgicas a gente até pensou em talvez entrar nessa área industrial então fica aí pra trabalho futuro a gente correr atrás disso obrigado pessoal abraço a todos só aproveitando aí a presença do Horácio porque ele tava comentando sobre interações futuras não sei se já tá no teu radar mas eu já vi muitos trabalhos aí sobre particulares na Comissão Nacional de Energia Nuclear em particular lá no Instituto de Radioproteção e Dosimetria eles tinham muita experiência nesse estudo então talvez seja uma instituição que vale a pena você fazer algum contato aí pode pode trazer bastante fruto aí pro futuro do trabalho no mais tá meus parabéns aí obrigado Mônica vamos lá minha barriga tá roncando parabéns dupla você fala pra cacete depois tua barriga ronca rapaz pois é eu quando eu tô falando a barriga tá roncando digamos que é um ronco coletivo de barrigas agora né então vamos bora vamos continuar quando eu falo ela esquece a barriga esquece não é cano aqui parabéns Giovanni Marcos muito obrigada pela sua dedicação pelo seu carinho pelo provoque professor Horácio e vamos que vamos obrigada Mônica nós te agradecemos então vamos lá obrigada Fernanda Costa Dantas ela é do Pedro II Campos Humaitá e a Ketlin Vitória Batista dos Santos que é do Pedro II de Miterói essa dupla como diz ele carinhosamente de Wizards foi orientada pelo professor José Abdala Elael querido tá então vamos embora meninas com vocês título ah é o título peraí desculpa é a fome a natureza e suas ondas eu posso só pedir a fala rapidinho pois não então eu só queria falar dois pontos antes o primeiro é que o nosso orientador não pode estar presente hoje aqui e a segunda coisa que eu acho que a gente acabou não conseguindo falar comentar no vídeo é que a gente tentou fazer um vídeo voltado mais para pessoas que tenham ou não uma base científica um conhecimento sobre o assunto então a gente tentou falar as coisas de uma maneira mais informal como se fosse uma conversa mesmo com um colega enfim tentando deixar as coisas mais assim fácil possível de entender então acho que por isso que às vezes a gente fala com linguajar mais assim informal e tal então só queria esclarecer isso que eu acho que a gente não conseguiu mencionar esse no vídeo tranquilo Sérgio e Emil vocês é que são os os chairmen Emil pode começar ele não está aí Emil você está sem som desculpa parabéns a Fernanda e a como é que eu pronuncio Ketelene 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 Oi boa tarde Jaime boa tarde parabéns ao orientador gente eu só acho que eu só tenho um comentário aqui mais uma vez eu não anotei qual slide mas sim o instante do vídeo é por volta de 8 minutos 50 segundos talvez não precise compartilhar aqui mas tem uma afirmação assim as ondas gravitacionais podem ser emitidas podem ser emitidas de qualquer sistema de massas acopladas que estão em movimento em sentidos opostos e aí vocês dão dois exemplos um da bailarina e o outro do sistema solar com seus planetas no caso da bailarina por exemplo eu não entendi onde é que onde é que estaria no caso da bailarina esse sistema de massas acopladas que estão em movimento em sentidos opostos então esse exemplo eu também fiquei um pouco na dúvida mas é porque o que acontece eu fiz essa parte sobre a ondas gravitacionais sobre os detectores baseado em dois artigos que o nosso orientador enviou pra gente de apoio e nesse artigo ele falava isso eu não vou conseguir falar o nome agora do cientista que escreveu mas ele mencionava esse exemplo então eu achei bom eu não fui conversa que não fui procurar mais ao fundo mas o que eu tinha entendido é que como se fosse assim o corpo da bailarina em uma direção e o pé dela estaria fixo um ponto fixo então tipo foi o que eu entendi mas realmente não fui eu que tipo criei esse exemplo peguei ele desse artigo achei que seria uma boa uma boa coisa pra citar pra gente não ficar só em exemplos assim astronômicos se eu entendi bem Fernanda o corpo da bailarina faria o papel de sol e a cabeça faria o papel de planeta é o eixo assim sim é algo assim ou a perna faria o papel de planeta não sei o que eu não entendi foi o que é que está em movimentos em sentidos é aí tem uma outra hora que tem uma afirmação assim as ondas gravitacionais elas têm grande amplitude mas são muito fracas é bom lá na introdução as ondas que vocês fazem de uma maneira muito legal e vão associando características das ondas a a questão da frequência velocidade de propagação etc quando vocês falam em amplitude vocês falam que a amplitude está relacionada com a intensidade ou que a intensidade é proporcional ou quadrada a amplitude etc vai lá para o final vocês dizem as ondas gravitacionais têm grande amplitude mas são muito fracas então eu acho que as duas afirmações assim quer dizer uma pessoa ouve a afirmação elas têm grandes amplitudes então a pessoa imediatamente visualiza com grande intensidade mas aí você diz elas são muito fracas então eu fiquei na dúvida eu achei aparentemente essas duas partes da frase incompatível amplitude mas ser muito fraca não sei então essa parte foi aquela que explicou eu acho que eu posso deixar a palavra para ela mas da minha parte que eu falei sobre isso é que de novo estava no artigo então e foi uma coisa que eu também procurei mas é que a interação gravitacional é mais fraca então elas têm uma grande amplitude só que como a interação gravitacional é mais fraca elas acabam sendo mais fracas por mais que elas tenham uma grande amplitude aí eu posso deixar para que elas aprofundar um pouco mais nos conceitos ok então posso falar? pode então sobre a parte da do conceito né de intensidade é basicamente eu não sei se eu citei mas quando a gente fala intensidade a gente está relacionando a energia do fenômeno né e o que eu quis dizer quando eu expliquei eu expliquei bem rápido falei assim a intensidade proporcional ao quadrado da amplitude mas eu quis relacionar a quantidade de energia né a energia do fenômeno ser medido pelo quadrado da amplitude eu não sei se foi isso que vocês perguntaram eu acho que foi mais relacionado à afirmação da Fernanda né depois porque essa primeira parte da do conceito eu acho que foi bem entendido será que não está usando a palavra amplitude com dois sentidos diferentes me parece que dizer que a onda gravitacional é de grande amplitude seria como que tivesse grande alcance é não amplitude no sentido lá da grandeza cujo quadrado pode ser isso então no sentido de energia né porque quando quando eu falo de amplitude eu falo da da altura né da crista a base tipo o zero ao neutro eu falo sobre isso e talvez a Fernandinha tenha usado amplitude no sentido de alcance é uma pessoa que eu quis dizer era mais nesse sentido no sentido de de vastidão né de como vasta é a coisa tá tá bom a gente é eu acho até bom você apontar porque a gente não tinha percebido que a gente tinha falado as duas foi diferente com a mesma palavra então até agradeço você por ter mencionado isso é porque realmente ficou claro agora acho que é tá eu queria finalizar minha minha as observações agradecendo a vocês não só pelo 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 trabalho pela dedicação pela apresentação mas pelas palavras nobres que vocês colocaram no final em relação ao CBPF ao tipo de projeto né da sobre importância disso né gostei muito né é muito gratificante a gente saber que de alguma maneira a gente está ajudando jovens que se aproximam do CBPF né não importa se continuarão perseguindo uma carreira na área da física ou ciência da física né eu nunca vou me esquecer que uma vez eu tive uma aluna brilhante que trabalhou no Provoque comigo e ela desde a chegada ao CBPF ela dizia que ela tinha muita clareza sobre o futuro dela que seria antropologia eu digo mas por que que você já tem clareza que vai seguir antropologia a nível universitário você quer fazer o Provoque em uma área como física ela disse exatamente por isso eu sei que depois de sair do ensino médio nunca mais eu estarei em contato com esses assuntos e eu quero ser uma pessoa culta então eu quero ter uma vivência nessas áreas que não mais eu trabalharei e eu achei incrível e foi e ela fez um trabalho brilhante muito obrigado a vocês pelas nobres palavras que vocês mencionam no final do vídeo e parabéns ao José porém a orientadora de vocês que infelizmente não pôde falar eu sou Elael tá na França ah tá ah não sabia eu acho que na verdade eu não acho que eu posso ter entendido errado mas o que eu tinha entendido ele tem uma reunião com colegas que estão na França e aí por causa do fuso horário ele teve que fazer num horário que pra França estaria adequado que seria o horário agora ah obrigada Nanda eu achei eu tinha entendido pelo e-mail dele que ele tava lá eu também na primeira vez que eu li eu tava tipo nossa tá na França e depois que eu fui viver assim de novo eu falei ah não ele tá virtualmente na França é verdade vai lá Sérgio eu vou ser rápido ligeiro como diz o Magaiva ele tá com a barriguinha roncando tá certo e todos nós também mas Fernanda e Ketlin eu vi o trabalho de vocês é um trabalho que que tenta de toda forma dar uma visão de todo tipo de onda que nós temos na natureza né desde as ondas mecânicas das ondas o som que é um exemplo canônico digamos assim de onda mecânica e das ondas eletromagnéticas vocês fazem uma explanação bem qualitativa sim mas bem elucidativa dos aspectos das ondas minha primeira pergunta se diz a isso e que inclusive aí você o Emil chamou atenção que vocês levantaram a questão da amplitude ou seja das características gerais das ondas não importando a sua natureza toda onda tem uma frequência toda onda tem uma amplitude toda onda tem uma fase aí eu queria entender um pouquinho com vocês se vocês conseguiram a amplitude parece que ficou um pouquinho meio confusa aí pelo menos na nomenclatura tá mas eu queria saber da fase que é justamente o conceito relativo às ondas e a gente pouco explora no ensino médio pelo menos qual é o papel da fase que fenômeno vocês conhecem tá que é realmente uma questão de fase de considerações das fases das ondas vocês tem ideia Fernanda Kathleen então a gente mencionou a fase né na parte do trabalho em que a gente fala sobre as interações que tem o encontro né das ondas com fases iguais ou seja as cristas se encontram e com fases diferentes quando o vale encontra a crista a gente não eu não me aprofundei nessa questão de ah vamos caracterizar e definir fase eu caracterizo ela dessa forma que eu falei no vídeo mas tá certo Kathleen tá certo você tá certíssima assim é justamente isso quando você tem uma situação de digamos interferência né de dois tipos de ondas no sentido que pode ter a mesma frequência pode ter a mesma amplitude mas a fase tá desfazada ou seja a fase tá diferente e aí uma crista encontra como você diz né um vale aí você tem uma situação e também o contrário quando as duas cristas se encontram e aí você tem uma situação digamos de amplitude máxima né uma espécie de batimento tá da onda sonora no som por exemplo a microfonia que você tanto passa por ela né quando você tá discutir na sua interação virtual mesmo aqui você passa às vezes desliga o seu microfone né pra não dar microfonia é um efeito de fase tá certo é isso que acontece com a frequência igual tá então isso ainda batendo um pouco na fase vocês falaram de que por exemplo a frequência não muda muito né não muda mesmo será que não muda quando você tem a fonte se movimentando ou mesmo o observador da onda se movimentando como por exemplo no caso das ondas gravitacionais que vocês exploraram tão bem né será que não tem um efeito de movimento porque você disse que a onda gravitacional tem que ter movimento pra gerar a onda gravitacional né movimento das partes da distribuição de massa que gera a onda é um corpo girando em torno do outro né e esse movimento é que vai gerar e a distribuição é claro de massa do corpo né aí a pergunta que fica que efeito você esperaria vocês Fernanda e a Kathleen se você tivesse como está a situação da terra você está observando uma onda gravitacional você não está esperando alguma coisa em relação a fase ou a frequência até mesmo a frequência dessa onda porque no eletromagnetismo você vê isso no som você vê isso é aquela velha história do observador que está na estação e a buzina do trem né o sinal do trem né vai mudando as suas características essa mudança de característica é o que quando você tem o trem se afastando ou quando o trem está se aproximando eu não sei se eu entendi muito bem essa pergunta mas o que acontece quando a gente tem eu acho que até eu cheguei a mencionar isso no vídeo as ondas gravitacionais tudo vai ter onda gravitacional né não pode ser qualquer onda essa é uma característica de um fenômeno que acontece até com a onda sonora até com a onda eletromagnética com a luz acontece isso isso é um efeito muito conhecido né vocês tem ideia de que efeito é esse ele deve ter falado com vocês é porque ele não não aprendeu muito eu não sei se a Kéria entendeu melhor mas eu acho que eu não entendi muito bem a sua pergunta desculpa não a pergunta é quando você tem a característica de frequência mudando pelo movimento do observador da onda ou do detetor se você preferir tá e da fonte a fonte anda isso muda alguma coisa na onda que está gerada quando o observador detecta é assim o que eu posso fazer mais uma especulação eu realmente não sei afirmar com certeza o que eu pensaria de acordo com o que a gente sabe de acordo com o que a gente viu é que por exemplo as frequências das ondas luminosas que a gente enxerga elas vão ter uma frequência específica então eu não sei se eu acho por exemplo você deve ter ouvido falar do efeito Doppler sim não é? em que consiste esse efeito? é um efeito típico da onda sim com a onda sonora que por exemplo é da onda sonora da onda luminosa da onda de telecomunicação e da onda gravitacional também todas essas ondas que vocês exploraram aí temos um efeito Doppler quando você é observado quando você tem o movimento da fonte esse movimento da fonte vai mudar a frequência da onda detectada pelo observador então o movimento relativo da fonte e do observador leva a uma mudança característica por exemplo do som o som fica mais agudo mais grave isso é pela distância do observador não pela velocidade relativa a intensidade vai ter a ver com a questão da distância porque a amplitude a amplitude é a mesma mas você vai ter um decaimento com 1 sobre r2 tá quando você se afasta da fonte aí a intensidade vai cair tá então essas coisas que eu queria ver se vocês estariam também digamos familiarizadas com as características da onda que quando vocês começam a apresentar o seu trabalho não importa qual característica qual tipo de onda qual natureza de onda vocês tenham tá mas o efeito dopla vai acontecer eu acho que a gente não se aprofundou muito nesse lado porque eu acho que isso é um debate todo um novo debate né que até pra gente falando agora já deu uma não vocês fizeram uma abrangência muito grande talvez eu esteja pegando e olhando só um aspecto muito particular da propagação da onda quando a gente fala de onda a gente fala de vários conceitos diferentes né se a gente for aprofundar em cada pois é foi uma propagência muito grande então por isso acho que a gente realmente não conseguiu aprofundar nesse aspecto específico que você está falando a gente tem uma noção do que é pelo que a gente sabe pelo que a gente estudou até do ensino médio mas com o específico a gente foi uma aprofundação tudo bem então parabéns para vocês foi um trabalho bonito uma apresentação maravilhosa e com abrangência muito grande que eu quero dizer tá muito bom e aqui eu finalizo muito obrigado eu vou vou fazer a mesma coisa que eu fiz vou censurar a palavra aqui tá do resto do pessoal a mim inclusive gente a gente está 1h15 para a gente ter uma hora pelo menos para almoçar vamos adiar nossa volta para meio dia 2h15 o que você acha Mônica perfeito professor então às 14h15 nós voltamos com a continuidade da apresentação das apresentações do 24º seminário tá bom Mônica quem é que está controlando a chamada para o youtube essas coisas todas eu estou eu estou agora como co-host da sala de zoom no youtube qualquer um pode entrar não precisa autorização bom pessoal não sei se vai ficar se vai sair pode entrar de novo depois pode entrar de novo agora eu estou habilitada a liberar também as entradas eu preparei um cartaz para avisar o pessoal que entrar que a gente volta 2h15 e aí eu vou ficar online só com vídeo compartilhando minha tela com esse cartaz tá maravilhoso você é co-host então me coloque em destaque para isso aparecer sozinho vocês acham 2h15 a gente se vê então vocês acham que em 55 minutos vocês saem do CDPF e almoçam em volta temos que fazer é muita pretensão né Emil o sanduichinho dá para comer não quer colocar 2h30 não vai adiantar nada vai piorar a história tem um tem um restaurante aqui embaixo que ele serve uma comida boa e barata em frente ao Pinel e eu acho que é mais perto beleza então já temos uns palpites aqui então vamos encerrar agora entrar no nosso intervalo ah tá bom vamos entrar agora no nosso intervalo às 14h15 voltaremos mesmo mesmo link né mesmo link tá bom tchau isso até mais até mais pensei que já tinha saído tudo tchau tchau tá na sala aqui tá né eu tô tá bom passa aqui e vamos embora professor professor tchau boa tarde professor olá oi tudo bom rogero a gente também fez um cartaz aqui a gente pode colocar o que a gente fez ah pode colocar o que vocês fizeram tranquilo é que eu não sabia pode colocar o seu então eu vou parar de compartilhar ok obrigado professor beleza valeu até mais tchau 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 Professor Emil, está me ouvindo? Olá. Oi? Alô, alô, som? Professor Gerson, está gostoso isso aí? Está bom, aqui, umas nuts. Hum, aquele mix. Mix. Isso é muito bom. O problema é parar de comer. É verdade. Cadê a nossa MacGyver? Os professores Tião e Sérgio Duarte estão voltando já para as suas respectivas salas, só que eu cheguei antes porque o trabalho é mais perto. Só tem a gente aqui? 22 pessoas aqui no Zoom. Gente, esse é o momento chamado Enrollation Time. Desculpa. No presencial, era só passar a palavra para o professor Magaive, que ele já começava a fazer um Enrollation Time com a plateia, que fazia todo mundo rir. Infelizmente, eu não tenho esse talento, só às vezes. Me ajuda aí, professor Gerson. É muito necessário você se superar. Estamos esperando a banca, que deve estar chegando. Mais dois, menos três. Mas já vamos começar. Já estamos começando. Deixa eu ver aqui o próximo trabalho. Estudo e desenvolvimento de sistema para aplicação em hipertermia magnética. Então, como o professor Gerson falou, nós vamos retornar à segunda e última parte do 24º Seminário de Vocação Científica do CBPF, com o trabalho do Alonso, que está aí. Vamos lá. Alonso Breda Bassini. Ele é do Colégio Pedro II de Realengo. Foi orientado pelo Flávio Garcia. E o título do trabalho do Alonso é Estudo e desenvolvimento de sistema para aplicação em hipertermia magnética. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos. Prazer. Boa tarde. Então, a banca tem alguma questão a tratar sobre o meu... Alonso, rapidinho, desculpa te interromper. Alonso, é o seguinte, eu vou... Eles não devem ter retornado ainda para a sala deles. Enquanto isso, eu vou passar um pouquinho do seu trabalho. Posso? Tranquilo. Vou compartilhar a tela aqui com o seu trabalho. Para quem estiver assistindo já ter uma ideia do que você vai falar. Boa, Mônica. E aí, quem é que está vivo aí? Todo mundo. Só falta você. Falta o Sérgio também. Mônica Ramalho. A senhora está aí, dona Mônica? Sim. Ih, olha lá. Não, não compartilha ainda, não. Não, eu ia compartilhar enquanto vocês não chegavam. Então, certo. Esse pessoal do home office, não é, cara? É só levantar do office, que já está em home, não é? Já está no home. Adorei isso. Vou usar. Mas você pegou o almoço pronto, ainda fui fazer o meu. Tem mil que falou isso? Isso. O bom do home office é que você trabalha de casa. O ruim é que você trabalha 24 horas por dia. Você trabalha o tempo todo. Isso aí. Mônica, se a gente tivesse pedido para adiar para duas e meia, provavelmente o negócio ia dar para duas e quarenta e cinco. Então, a gente está ganhando mais 15 minutos. É, eu conheço essa velha estratégia. Cadê o Max? Fala nisso. Não importa a hora que mate, vai sempre chegar a 15 minutos. 15 minutos depois. Não tem jeito. Eu quero só lembrar que de manhã foram oito e agora à tarde são 14. Muito bem. Sejamos o mais breve possível. Obrigado por lembrar isso, professor Elívio. Eu quero só lembrar que depois das dez da noite eu não vou conseguir um táxi para a Zona Norte. Eu não sei não, hein? Estou alimentado para aguentar o que vier, mas vamos embora. Vamos embora. O Magaiva estava conectando aí. Cadê o cara? Eu estou conectado. Vocês estão me ouvindo, né? Estamos te ouvindo. Olha só. Estamos te vendo. Um parênteses aí que eu acho que é importante para a banca como um todo e para a Mônica também. Eu acabo de receber um zap do Magaiva, dizendo que não vai poder vir, porque vai ter que fazer a comida dos cachorros e a Mica foi fazer exames. Eita! Então, ele foi pego com umas coisas extraordinárias em casa. Quem é o pessoal que ficou de conversar com o Alonso? Magaiva e o Gerson. E eu? Vamos lá. Fica com o Gerson. Vamos lá, vamos então. Já que ele disse que não vem, fica só na mão do Gerson, então. Mas, Tião, não, Mônica, talvez. Eu estou aqui com a imagem bloqueada. Espera aí, deixa eu descobrir aqui como é que eu faço isso. O co-host, o co-host... Ah, eu acho o seu nome. Só um minutinho. Agora saiu. Foi? Pronto. Ah, tá. Está vivo. Pronto. Primeiro... Ó, o Magaiva apareceu, disse que não vinha, mas veio. É que negócio é com ele. Professor Mac, eu já ia ligar, te ligar, pedindo do que esperar daqui. É só para fazer a suspensa, ele está prendendo com o nosso presidente. Já estamos transmitindo, hein, Mônica? Sim. Está gravando já? Está gravando. Manda a minha fala lá para o... Está ouvindo, Marcos? O gabinete. Marcos, fala alguma coisa aí. Marcos, fala alguma coisa. Rename-a. Put in waiting room. Mas... Tem que ser unmute, né? Unmute, deve ser. É. Mas cadê o unmute? Não, ele não está mutado. Ele não está mutado. É a conexão com o áudio dele. Está aquele símbolo de tentativa de conexão. Ask to unmute. Agora apareceu. Agora é só ele. Agora sim. Desmuta o cara aí. Abre aí, Marcão. Aê! Não, não foi. Ainda está mutado. Ah, ele está mudo, é. Mas a imagem dá para ver. A imagem dá para ver. Alô, alô. Agora sim. Tudo bem. E aí? Alcança. Vamos lá, o Alonso pode falar, então. Eu vou reler o título dele, tá? O Alonso vai falar sobre o estudo e desenvolvimento de sistema para aplicação hipertermia magnética. Beleza. Quer começar? É você e Magalha. Como você não começou nada ainda, começa essa. Começa aí. Ah, tá bom. Então, começo eu. Constantino, deixa eu fazer uma síntese do que o Alonso vai apresentar. Beleza. O Alonso realizou um estudo sobre a hipertermia magnética com o intuito de realizar técnicas de tratamento do câncer, implantando nanopartículas magnéticas na região do tumor, através de campo magnético externo, aquecer as células doentes sensíveis a temperaturas de 42 a 45 graus. O Alonso é inferior à temperatura de corpo das células normais. O Alonso de partículas tem a forma de disco, onde foi usado o MEV para estimar o tamanho médio do particulado e difração de raio-x para o estudo da estrutura cristalina. Posteriormente, foi realizado um ciclo de esterese por magnetrômetro de amostra vibrante, onde as nanopartículas podem apresentar estado de vórtice magnético, que é de grande interesse. Esse é o trabalho dos alunos. Vamos lá, Gelson. Ok. Vou ser breve para deixar mais tempo aí para o Marcão, que ele é mais especializado no assunto. Bom, Alonso, primeira coisa que eu tive muita dificuldade, não sei se foi só comigo, que eu botei todos os volumes no máximo aqui e eu praticamente não consegui ouvir a tua voz. Confesso que eu até fiz leitura labial no teu vídeo ali. Não sei se você viu isso acontecer ou foi alguma coisa aqui com o meu equipamento. Olha, eu realmente tive alguns problemas com o microfone, mas eu testei o vídeo aqui e eu estava conseguindo ouvir, pelo menos no meu computador, no meu celular. Não sei o que houve. Para todo mundo que eu mandei, o pessoal estava conseguindo ouvir. Às vezes o do link é diferente, mas depois você pode... Que isso também acho que tem como você resolver editando o vídeo, fazer um aumento geral do volume. Aí seria legal você dar uma olhada nisso. Também acho que sentir falta, acho que também você pode acrescentar com facilidade, colocar um slide inicial com o teu nome, nome do orientador, título do trabalho. Acho que isso aí também ajuda, já que vai ficar disponível aí para a pessoa... Ah, esse slide existe. Talvez esse slide existe, onde tem o meu nome e o título do trabalho. Então, estranho, porque no vídeo que eu assisti não apareceu também. Mas tudo bem, se está lá, depois a gente... É esse, Alonso? É esse slide? É esse. Aí, quando eu assisti, não vi. Mas ok, perfeito. Então, retiro aí. Está ótimo. Isso aí. É isso aí que eu queria ver. Bom, deixa eu fazer duas perguntas bem simples aqui em relação ao desenvolvimento. Você fez uma medida do aquecimento da amostra lá no final. Você apresentou um gráfico onde tem a evolução da temperatura. Sim. Acho que é mais para frente. É bem no finalzinho, Mônico. Isso. Aí, esse aí. Dá uma ideia, por favor, de qual é o equipamento que foi feito, como é que essa temperatura foi determinada. Esse gráfico aí é interessante, né? Ficou um crescimento linear. Como é que foi? Nós utilizamos uma bobina presente no laboratório. Colocamos a amostra dentro de uma concentração de 2 miligramas da amostra por mililitro de água. A gente colocou essa amostra com a bobina ao redor dela, ligou essa bobina e utilizou um outro equipamento. A gente utilizou um medidor desse equipamento que a gente pôs sobre a amostra para medir a liberação de temperatura. A gente mediu um tempo em torno de 3 minutos e meio e mediu esse aumento de temperatura média dela. E aumentou em torno de 25 graus Celsius desse de ligar o equipamento. É um sensor térmico encostado na amostra, um termopar, uma coisa assim? Sim. Ele não estava em contato direto com a amostra porque ela estava envolta por água. Ok. Uma dúvida também fiquei que a ideia é usar esse tipo de partícula para matar determinados tipos de células, né? Como é que essas partículas seriam levadas até o tecido que precisa ser tratado? Na hipertermia existem vários métodos atualmente. Um deles envolve aplicar espécies de anticorpos no exterior da partícula, onde ela pode se alocar a essa sola cancerígena. Ela pode ser inserida no corpo humano por própria injeção localizada, mas nesse estudo eu não me foquei tanto na parte médica do processo onde ia ter a aplicação. Mas existe, por exemplo, esse método que eu acabei de falar, utilizando os anticorpos, por exemplo. Ok. Tá bom. Obrigado aí, parabéns. Vou passar para o Marcão para a gente poder andar mais rápido. Muito obrigado. Um abraço. Parabéns aí pelo trabalho e pela orientação. As minhas perguntas são mais uma curiosidade do que sobre o trabalho especificamente, né? A primeira curiosidade que eu tenho é o que é um vórtice magnético. Vórtice magnético, existe um escoamento magnético ao redor de um centro de rotação, é isso? Exatamente. A gente, nessa partícula, estava procurando sintetizar uma partícula de nanodisco, porque a gente acredita que a gente poderia encontrar a presença da morfologia em vórtice, que ia ser beneficiante para a hipertermia. Porque, em uma partícula que contém vórtice, a gente teria uma perda por estereze ao aplicar o campo externo. E é fácil produzir essa partícula? Não. O vórtice? Não é fácil. A gente queria... A gente buscou essa produção sintetizando um nanodisco, onde existe uma maior possibilidade de encontrar os vórtices magnéticos. E ficou como futuro do trabalho, utilizaram algumas metodologias para procurá-lo. Simulação micromagnética e holografia de elétrons. Onde, após a organização, a gente já está procurando esse vórtice, na continuidade do trabalho. Bom, outra curiosidade minha é saber se as nanopartículas são absorvidas pelo tumor ou elas ficam nas adjacências do tumor? Em diversos casos, elas iam se alocar na região do tumor e esse aquecimento seria feito para destruí-las. A retirada da partícula é algo que não foi trabalhado nesse estado, mas ela poderia, sim, se aplicar ao entorno do tumor. Não seria diretamente absorvido. As células destruídas são dispersas na corrente sanguínea ou ficam aderidas no tumor? Com a destruição do tumor, existem métodos do próprio organismo de fagocintose, onde ele pode absorver e destruir os dejetos dessas células, os resquícios da célula morta, como acontece com toda a célula natural do corpo humano. É, mas ali você está matando em uma quantidade muito maior, não é? Sim. Uma coisa é uma célula morrer naturalmente, outra é quando você força a morrer uma região do corpo praticamente toda. Eu fico pensando, não é? Como é que o organismo encara isso, não é? Bom... Isso é algo que poderia ser estudado mais a fundo. Se você tiver um tumor de tamanho considerável, as células que não chegam no interior desse tumor, mesmo assim você consegue destruí-la por hipotermia? O calor específico na região é controlado. Então, a gente consegue ter ciência de até onde esse calor vai afetar. Então, a aplicação da partícula no interior do corpo humano teria que levar em conta o tamanho do tumor e até onde essa temperatura vai estar aquecendo, com toda certeza. Então, em casos diferenciados, o tratamento deveria ser estudado pelo cientista e médico que estiver aplicando. Nesse caso, não tem como prever. Poderíamos aplicar mais de uma partícula em diferentes momentos ou a situação iria pedir para um trabalho diferente. O sistema imunológico da pessoa não considera essas nanopartículas como um antígeno, como um inimigo, um desconhecido corpo? É nesse caso que a gente vai estar tratando da biocompatibilidade da partícula, como eu citei anteriormente no trabalho. Então, a gente vai estar usando óxidos de ferro, por exemplo, que são biocompatíveis, que poderiam ser aplicados e não seriam localizados pelo organismo como um antígeno, a ponto de ele conseguir fazer a função dele de matar as células cancerígenas. Por isso, a escolha do material... Como é que você sabe a biocompatibilidade de nanopartículas? Você é sábio em um estado macro, né? Você pega um ferro, coloca no organismo e vê se ele é compatível ou não. Agora, como é que você faz isso para coisas nanos? Como é que você consegue... Nesse caso, você bota num organismo, depois de anos, você analisa? Não, nesse caso, como esse material é um óxido de ferro, que é um material, sendo ferro, um material que pode ser presente no nosso agrômetro de diferentes maneiras, e pelo organismo humano, tem metodologia de fagocintose, com o passar do tempo, por exemplo, a gente pode ver isso quando a gente tem um cravo que fica preso no nosso dedo, mesmo ele sendo macro, com o passar do tempo, o nosso organismo digere aquele material. Uma nanopartícula, um óxido de ferro sem remanência, ou seja, não vai ter aglomeração de partículas finalmente, no final do processo, não causaria problemas a um corpo humano, não só pelo seu tamanho nano, como também pela sua forma, pelo material que acompanha, não só o material com alta toxicidade. Bom, eu li um artigo da doutora Mayara Ushiyama, da USP, em que ela desenvolveu um kit para medir a cúmula de nanoparticulado de ferro retidos em alguns organismos. E ela diz que esses nanoparticulados, algumas vezes, são injetados, passam pela corrente sanguínea e são acumulados principalmente no fígado. E ela diz que isso é muito preocupante porque isso é atribuído à cirrose após a aplicação desse nanoparticulado. A mesma doutora Mayara, ela também diz que quando são absorvidos no pâncreas, as nanopartículas de ferro podem produzir a diabetes. E quando são absorvidos no coração, ela diz que produz insuficiências cardíacas e, pelas gângulas em geral, ela prejudica a produção hormonal. E existem outros artigos, como até de uma aluna que apresentou um trabalho sobre particulados encontrados na atmosfera, que falou que achou chumbo no CBPF, em que ela menciona um artigo que fala de nanoparticulados de ferro no cérebro. E isso também está associado ao Alzheimer, associado a Paxon. Como é excretado essas nanopartículas que vocês injetam? As nanopartículas que a gente insere no corpo humano, os nossos testes de biocompatibilidade apontaram até esse ponto que elas não causariam acúmulo de partículas por conta da falta de remanência e pela alta biocompatibilidade. Podem ser feitos maiores testes de biocompatibilidade e toxicidade para entender, sim, por exemplo, analisando esses artigos que você mencionou, esses efeitos a longo prazo, levando em conta esse acúmulo de partículas. Contudo, até onde se sabe, a biocompatibilidade desse acúmulo de ferro não apontaria perigo em primeira instância ao corpo humano. Eu, pessoalmente, tenho a ferritina extremamente alta no meu organismo. E faço exames de sangue com frequência para medir a ferritina. Ela está sempre acima de 600, que tem que ser abaixo de 250, por aí. e, em casos extremos, eu tenho que fazer sangria. Então, eu corto a sola do pé e sangro, deixo o sangue embora para abaixar a concentração de ferritina. Uma das coisas mais preocupantes é esse acúmulo de ferritina no fígado, que você pode ter o que as pessoas chamam de serrosa, você pode produzir a serrosa hepática e outros problemas. Eu fico imaginando uma coisa quando você tem biocompatibilidade no material. Eu trabalho com óxido de titânio e o titânio é usado como biomaterial. Você tem prótese de titânio, faz implante dentado, não sei o quê. E existem estudos dizendo que nanopartículas de titânio são extremamente prejudiciais, apesar do titânio ser biocompatível. tem até estudos agora que dizem que o hidroxepatita que é usado em próteses, que faz parto do osso em forma de nanopartículado também é prejudicial. Então, a gente não sabe como correr disso. É só uma curiosidade essas coisas que eu estou perguntando. Muito interessante. É algo que deve ser mais analisado. Algumas coisas que eu estou vivendo é porque isso me interessa bastante. Eu estava vendo aqui que a interação de nanopartículados e vários materiais são, às vezes, absorvidas pelas células, são absorvidas pelas proteínas e pode ter respostas bem estranhas. Interage com moléculas dando defesa oxidada, oxidativas, interage até com o DNA das células. Pode ter apoptose, pode se autodestruir. Bom, acho que está bom. Não vou encher mais a sua paciência, não. Não, não. É muito bom. Eu gostei muito da apresentação do seu trabalho. Achei que você apresentou um trabalho muito bom. gostei de ver a apresentação. Achei muito legal. Achei o seu trabalho muito legal. Apesar de ter as discordâncias todas assim, que eu acho, mas o trabalho foi muito bem estruturado, muito bem apresentado. Foi muito capricho aí, não só. A apresentação. Você está de parabéns. Muito obrigado. Esse estudo da biocompatibilidade é algo que deve ser mais trabalhado. Nesse trabalho, inicialmente, eu estava só tratando de fazer uma partícula, sintetizar essa partícula que alcançaria a temperatura adequada. Agora, estudar a pré-aplicação dela, o corpo humano, a alta biocompatibilidade, é algo que pode ser mais analisado. Pode até entrar em contato com essa pesquisadora. Eu acho que eu já vi até um artigo do teu orientador lá na USP também, uma apresentação, alguma coisa. E entrar em contato com ela é que ela está estudando, ela consegue diferenciar o ferro normal do organismo com as nanopartículas de ferro. Ela tem um kit que mede isso, ela diz que consegue medir a nanopartícula, o nanoparticulado. Em contato com ela, Nayara Ushiyama, é uma japonesa pelo nome, então entra em contato com ela, vê o que ela tem a dizer sobre isso. Então, aproveita essa deixa aí. Falou, meu joão. Valeu. Tião, vai fazer alguma pergunta, Sérgio? Não, não, estou de embaixo. Por mim, estou tranquilo. Eu só dou os parabéns ao Alonso, ao Flávio, pelo belo trabalho. É isso aí, um abraço para o aluno e para o Flávio. Muito obrigado. Valeu. Marcão, então nós estamos ferrados. A minha ferritina andou acima de 800. É, cara, a gente tem, quem tem problema de ferritina, a minha mulher também tem. A gente estava pensando que fosse até o tipo de alimentação, porque aqui em casa a gente põe uma alimentação, uma dieta tipo japonês. e japonês em geral tem ferritina alta, então a gente estava achando que estava ligado à alimentação. Mas, andamos mudando aqui o cardápio, não adiantou muito, não. A minha mulher agora está muito mais preocupante do que eu, porque eu passei a usar anticoagulante e esse anticoagulante produz algumas hemorragias no organismo e você vai eliminando naturalmente o ferro. Então, a ferritina está um pouco com anticoagulante, mas a pica tem a ferritina bastante alta e a gente tem que fazer sangria. Quando ela passa dos 900 lá, chega nos 1000, tem que cortar a sola do pé. Tem jeito. E eu fiz um teste e tem uma mutação, né? Eu tenho uma mutação que faz essa ferritina separadamente. Eu tenho também, fiz o teste. Fiz a mutação da... Será que você é mal de físico, cara? Deve ser, né? A gente precisa arrumar um chupacabra aí para nos estabilizar a ferritina. É, tem que doar isso aí. Mas que nem pode usar, né? Vamos lá, Senhores, mais alguma pergunta para o Alonso? Não, a gente já... Não, já encerrou. Então, eu quero agradecer ao Alonso, aos professores orientadores dele, Flávio Garcia e Célio Valente. Parabéns pelo trabalho e vamos chamar o próximo, os próximos, que é a dupla, Brenda Veras de Lima Lopes, ela é do Colégio Pedro II de Realengo e o Breno de Carvalho Correia, que é do Pedro II Campus Niterói. Eles foram orientados pelo professor Sérgio Barbosa Duarte. Então, somos eu e Emil, não é, Emil? Estamos aqui encarregados de conversar com a Brenda e com o Breno, não é? Tudo bom, gente? Beleza? Oi, boa tarde. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Quer começar, Emil? Quer que eu comece? O que você prefere? É o nome do trabalho deles. Isso, diga o nome do trabalho deles. O nome do trabalho... O título é Gravitação Newtoniana Universal. A física da Terra também se cumpre no céu. Isso. Bom, boa tarde aí, Brenda e Breno. Boa tarde. Eu gostei muito do trabalho, inclusive porque eu aprendi coisas novas. Eu não sabia que era a partir da irregularidade do movimento de algumas estrelas em torno do centro da galáxia que se tinha uma indicação da presença de matéria escura. Eu gostei muito de aprender isso. Eu tenho uma observação aqui, mais uma vez, eu localizei pelo instante do vídeo e não pelo número do slide. eu não sei se se dá tempo de colocar aí compartilhar a apresentação. É, no instante, ter igual a dois minutos e quarenta e cinco segundos. eu fiquei sem entender direito qual o porquê. O que é que você está querendo ilustrar aí? Quer dizer, vocês dois. Bom, nessa parte a gente faz uma explicação, né? No início a gente coloca um sumáriozinho dos assuntos que vão ser abordados e nós começamos a falar sobre as órbitas. E nesse caso eu estou falando sobre a órbita circular, que seria um corte paralelo à base do cone. Sim. E a gente dá um... Oi? E o porquê da função seno aí ou cosseno, dependendo de como... Ah, então. Eu acho que realmente faltou, ali na hora da nossa apresentação, fazer uma pequena dissertação sobre isso, que o movimento circular pode ser convertido num movimento harmônico e tal. Acho que faltou um pouquinho dessa parte mesmo. Mas isso aí também ilustra... Pode ir, pode falar. Se você mostrar o próximo, aí eu acho que agora já fica mais claro. Sim. No próximo eu acho que você coloca os vetores... Isso. Velocidade e aceleração. aquela animação justamente para esse gráfico. E você, eu acho que coloca o Vx e o Vy, como é que eles vão variando. Aí já fica um pouco mais claro. E tem uma... Bom, é porque a letra está muito pequenininha. Se olhar com atenção, vai ver que a curva verde ou azul é Vx e a outra é Vy. Bom, no instante T igual a 4 minutos e 43 segundos, é só uma frase lá que eu não não entendi. é 4 e 43, é mais adiante. Talvez colocando aí eu vá me lembrar. É um momento aí que eu não me lembro se é a Brenda ou se é o Breno que fala assim a velocidade fica defasada. Eu não consegui entender o porquê. Esses gráficos a gente tirou através de uma planilha do Excel. O Sérgio mostrou para a gente um artigo do Tiago e da Júlia que passaram pelo CBPF e nós nos baseamos nessa tabela do Excel que a gente construiu e de lá que nós tiramos os gráficos. E nessa tabela nós analisamos as velocidades, a aceleração para cada tipo de órbita, para circular, para elíptica e aí a gente tirou os gráficos de lá dessa tabela. Não, essa parte aí que ainda não tem muito tempo aqui, mas essa parte das cônicas está simplesmente belíssima no trabalho. Ah, que bom! Quando é que você tem uma circunferência, uma elipse, uma hipérbole, parábola e... Essa parte está muito, muito boa. Eu queria que em algum momento apareça um termo que eu não entendia ou queria que alguém dissesse alguma palavra. aparece um termo assim, órbita de transferência de Roma. Nessa parte a gente quis colocar mais aplicações práticas. Nossa curiosidade maior foi como a gente poderia apresentar o trabalho e fazer com que as pessoas entendessem de um modo prático como esses conceitos são usados atualmente. E um dos exemplos que a gente pegou foi a órbita de transferência de Roman que ela é realizada através das figuras cônicas, da elipse. Então, a gente quis tentar achar um exemplo que seja utilizado hoje em dia, qual a importância dessas figuras cônicas para a parte de astronautica, como essas manobras são feitas. você disse que isso é usado no processo de lançamento. Uma transferência orbital, isso, de figuras e satélites. Ou seja, você tem um satélite, uma coisa orbitando a Terra e você quer que ela orbite o Sol, não é? Sim. Parece que é o slide seguinte que vocês colocam aí. Então, a transferência em questão seria da órbita da Terra para a órbita do Sol. Isso. No caso, por exemplo, a gente pode pegar o... Acho que está até aí no slide, inclusive, o exemplo do Sol, da Terra e mar. A gente, inicialmente, teria ali uma órbita da Terra e... Passou o slide. Você pode voltar um pouquinho? Então, a gente tem a situação entre Marte, Sol e Terra. No momento inicial... Dá uma pausa. Já deu. No momento inicial, o satélite, a sonda, por exemplo, estaria ali orbitando a Terra e, quando eles estivessem alinhados de certa forma, o que aconteceria? A sonda seria lançada diretamente para Marte e esse lançamento que é essa órbita caracteriza uma órbita de mínima energia. Essa é a menor energia possível e eu considero uma órbita direta da Terra para Marte. sem mais nenhum intermediário. Isso é muito usado, por exemplo, nesses lançamentos que a gente faz essa transferência entre um planeta para outro. Por exemplo, daqui até Saturno, a gente também usa outros planetas como intermédio para alcançar esse benefício. Ah, sei lá, ele sai daqui para orbitar Marte e depois vai terminar orbitando Júpiter depois. É como se você usasse... Tem alguma coisa a ver com usar a gravidade de um planeta quando você quer mandar para outro mais longe? isso estaria mais relacionado ao estilinho gravitacional. E só para fixar ideias, meu último comentário, você poderia dizer de novo o conjunto de raciocínios quando você está examinando a órbita de certas estrelas em torno do centro da galáxia, o que é que faz indicar para você que tenha mais matéria do que a gente está pensando? É um aumento da velocidade, é isso? Isso, essa diferença na velocidade orbital que a gente analisa. Até tem um gráfico que eu acho que é o último, se não me engano, o último slide que a gente colocou essa diferença do que seria algo teórico, que os cientistas analisaram e o que eles de fato observaram na nossa galáxia. Acho que está no último slide. Uma diferença no valor da velocidade para mais, é isso? Isso. Tá bom. Tá bom, muito obrigado. Esse gráfico de cima, o tracejado seria o que seria esperado se não houvesse a tal matéria escura, e o que se observa é mais do que isso. Exatamente. Muito bonita essa parte. Vocês estão de parabéns. Obrigada. Passamos para o peão. Gente, deixa eu aproveitar o slide, só para perguntar uma coisa para vocês aqui. Como é que, aumentando a quantidade de matéria, eu conserto essa curva de A para B? Como é que acontece isso? Então, a gente pode analisar as velocidades orbitais que a gente traz aí usando a lei da grafitação de Newton, e também algumas propriedades das cônicas, a gente consegue, inclusive, ter uma tabela na parte de energia que mostra justamente essas velocidades orbitais, dependendo do tipo orbital que você está analisando. E com isso, a gente consegue fazer umas comparações e ver que realmente tem que ter alguma coisa ali a mais que, nesse caso, seria a massa. Só que, se eu não me engano, é no slide de energia que eu mostrei essas equações, aí daria para fazer melhor. Eu acho que foi na velocidade de escape, não é não? Uma coisa desse tipo? Não é que realmente tinha uma tabela com todas as velocidades em cada tipo de orbital. Aí a gente consegue ver. É isso. É essa mesmo. Então, com esse gráfico, a gente consegue ver que, independente da órbita, qualquer velocidade a ser orbital depende da massa. Certo. E a gente medindo a distância daqui até lá, mesmo estimando possíveis erros, a gente vai ter uma determinada distância que não vai condizer com os nossos dados observados em relação às velocidades. Então, por isso que a gente usa esse acréscimo de massa. Aqui, vou pegar, por exemplo, as náufras circulares na velocidade. A constante de gravitação vai ser constante. Ali, a distância até a estrela vai ser determinada, porque a gente vai conseguir medir através da espectrografia, analisando os espectros das estrelas e a massa também a gente pode determinar, considerando, assim, teoricamente. Só que quando a gente vai observar, cai numa coisa totalmente diferente. Só que a gente tem mais certeza de que a distância está certa do que a massa está certa, porque a gente tem, a hipotometria é uma ciência muito avançada na astrofísica. Então, isso faz com que a gente determine esse acréscimo de massa. Por isso que a gente tem a matéria escrava. Agora, assim, só sendo chato mais um pouquinho, insistindo mais um pouquinho, o que eu esperaria é que se você aumentar a massa, você tivesse um decréscimo mais lento, talvez, entende? Com a distância, mas veja que você continua com esse argumento, vamos dizer assim, newtoniano, você continua com a dependência do tipo 1 sobre r, 1 sobre raiz de r. Aumentou a massa, você vai ter um decréscimo, mas talvez seja um decréscimo mais lento. Só que lá, naquela figura da velocidade das estrelas, você não tem exatamente um decréscimo, você tem quase que uma oscilação num ponto mais alto. Tipo assim, eu estou perguntando isso porque eu sou muito chata mesmo, e pronto, mas é tipo assim, talvez não seja tão fácil ver com uma fórmula clássica baseada em newton, desse tipo, que você vai consertar aquele comportamento assim. Inclusive, porque talvez você tenha uma distribuição que já não seja mais esfericamente simétrica. Isso tudo aqui está baseado no fato de que você pode concentrar a massa toda da sua distribuição num ponto. Se você tiver uma massa aí, sei lá, uma distribuição de massa estranha que não seja esfericamente simétrica, esse fato já cai por terra. E aí você teria que refazer a conta toda, mesmo newtonianamente falando. não sei o que vocês acham disso, se vocês concordam, discordam. É que a gente realmente se limitou a tentar apresentar um conteúdo que seria facilmente entendido por um estudante de ensino médio, por exemplo. Então, a gente usando mais essa parte newtoniana, a gente achou que ficasse melhor de entender, porque já partir para modelos mais almoçados, por exemplo, como modelo de tree, mais cosmológicos. É, o principal do nosso trabalho é que a gente tentou relacionar ao máximo a geometria, junto com a gravitação newtoniana, para as pessoas verem que o que a gente aprende no ensino médio não é algo que a gente aprende e que a gente nunca mais vai usar na nossa vida. Não. Tem uma grande interferência nos conteúdos. E uma coisa que a gente fez também que foi muito bom para poder esclarecer essa parte das órfadas foi a animação que a gente fez através do GeoGebra, a animação do cone, que dá para ver bem a elipse, o círculo, a hipérbole e a parábola. Em relação a isso, eu repito as palavras do Emil aqui. Eu adorei essa discussão toda das cônicas que vocês fizeram. Eu achei super didática, realmente, didática a ponto de realmente poder ser apresentada para uma pessoa de ensino médio sem maiores problemas. E é um assunto que a gente costuma ver ali em cálculo, cálculo 1, na universidade, uma coisa assim. Então, eu achei que vocês foram muito felizes na exposição dessa questão toda. Estão de parabéns aí. Não só em relação às cônicas, mas em relação ao trabalho como um todo, que foi muito legal. Mônica, só um instantinho. Ali no minuto 7 e 10 que eu acho que começa a aparecer a animação. mais um pouquinho depois. Eu acho que é depois desse slide, na verdade. Aí. Aí, com essa animação, a gente até conseguiu encontrar aquela equação que ali em cima minha câmera tampou. É, deu uma tampada ali. A gente fez uma dedução meio breve, né? Também, para não ficar um vídeo muito longo. Mas, passo a passo, é bem simples. É realmente só aquilo que eu acabei falando lá na hora. É, foi ótimo. Toda essa apresentação dessa questão da simplicidade, tudo muito bom. Então, assim, parabéns aí para vocês. E, se o resto do pessoal quiser falar alguma coisa, manda brasa, gente. Também, se quiserem o link dessa animação, eu posso mandar, depois. Beleza. A gente viu ali que você consegue catapultar, usando a órbita, jogar para uma órbita maior. Quando eu vejo filmes de ficção científica, já vi algumas vezes, o pessoal usa órbita de um planeta para frear, às vezes, uma nave espacial, por exemplo, querem diminuir a velocidade da rara. Eles passam dentro da órbita de um planeta para frear. Então, a energia, ela pode ser tanto acelerada, quer dizer, pode ser aumentar ou pode frear também? Então, em consequência... Pode falar. Fala. Não, em consequência da alteração da velocidade... Então, em consequência da alteração da velocidade orbital em relação ao centro massivo, com certeza a energia orbital também vai mudar. Consequentemente, a órbita, o tipo de órbita também vai mudar, podendo acelerar, podendo aumentar a velocidade, diminuir. Isso é, como eu disse quando me perguntaram, isso tem muito mais a ver com o estilínio gravitacional, se não me engano. que foi uma coisa que a gente não chegou a ver nesse trabalho. É, aprofundar tanto nessa parte. A gente não chegou a ver isso. O orientador está dormindo ali? Não, né? Não, eu não estou dormindo, não. Estou só não querendo interferir nas respostas dele. Mas, estou aqui podendo responder qualquer coisa que vocês quiserem. Tá bom, então, de parabéns. Obrigado. Muito obrigada. Parabéns, pessoal. Obrigada. Adorei as animações, trabalho muito bem montado. Dona Mônica? Desculpa, eu fui pegar água. Desculpa mesmo. Já voltei. eu vou contar também nessa parte. gente, queria agradecer a dupla sertaneja. Opa, brincadeira. Eu não resisti, eu não resisti, porque Brenda e Breno é muito bom. Até a gente confunde, Mônica. É muito bom. Parabéns, parabéns, professor Sérgio, também. Vamos adiante. Obrigada. Pessoal, eu quero chamar o Daniel Lippmann, Pigevucinski, e a Nina Sofia Pereira Salomão. Eles são do Colégio São Vicente de Paulo e foram orientados pelo professor Sebastião Dias. Ah, sim, o trabalho se chama Uma Apresentação Ilustrada da Mecânica Quântica. Oi, boa tarde. Boa tarde. Vocês estão me ouvindo tranquilamente? Estamos, sim. Opa. Então é isso. Pessoal que está escalado para conversar com o Daniel e a Nina são felizes. Ah, não necessariamente nessa ordem. E aí, gente? Desculpa aí. É que eu ainda estou na era dos eventos presenciais. quando dois alunos eram chamados, eles apresentavam o trabalho e só depois que a gente perguntava. Era paleozoica, não é? Era paleozoica. Dois anos atrás, não é? Ou coisa desse tipo. Bom, boa tarde, Daniel e Nina. Eu gostei tanto dessa apresentação de vocês. A começo... Teve até um barulho de fundo de criança. Daqui a pouco eu falo sobre isso, que deu um charme à apresentação, porque a gente vai enveredando por esse caminho virtual, daqui a pouco a gente começa a se sentir meio estranho. Então, quando eu ouvi a apresentação de vocês, vocês num palco, eu achei muito interessante essa ideia de filmar assim, porque amenizou um pouco o fato de que... Alô! o evento não é presencial, não é? Só para te falar que eu estou lá. Deixa eu tirar o som aqui. Então, eu gostei muito. O que é que acontece? Vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Estamos ouvindo. Então, eu não sei se isso foi no próprio colégio de vocês, porque... Qual é o lance? Eu estou ficando, como o Tião lembrou hoje de manhã, eu estou ficando bastante velho e surdo, né? Então, eu comecei a aumentar o volume para entender o que vocês estavam falando. E aí, quando eu aumentei muito, aí eu comecei a ouvir um barulho de criança. Eu digo, cara, essa dupla aí foi gravar isso no palco lá da escola, num horário que tinha intervalo de crianças de outras séries, alguma coisa desse tipo. E aí você... É, foi isso mesmo. A gente foi lá no auditório do colégio, pegou o microfone lá, botou tudo para funcionar e gravou. E aí ficou... E aí ficou... Ficou... Para mim, ficou realista, né? Uma situação bem real, né? Bom, eu... As perguntas mais profundas ficaram por conta do Sérgio, que sabe trocentas vezes mecânica quântica do que eu. Eu tenho só uma observação para falar sobre os postulados da mecânica quântica. No instante T igual a 12 minutos, não vou questionar a colocação dos postulados nem nada disso. Eu anotei aqui como sendo T por volta de 12 minutos. Eu não sei o que eu queria bem dizer. isso, né? É o único... Eu não sei se é porque eu estou com uma laptop pequena, né? Então, se eu estivesse assistindo vocês presencialmente, eu estaria conseguindo ler tudo isso, né? E me pareceu uma... um resumo fantástico. É esse slide mesmo, professor Emil? esse ainda dá, né? Para ler direito aí a questão da superposição, a questão da evolução temporal, né? Mas no próximo slide... Dá para colocar o próximo aí? É, não, eu acho... O próximo já não são postulados. Os postulados estavam nos anteriores até. Tem, mas o que eu quero dizer é você. É esse aí. Eu me lembro que era um... Isso. Engraçado que agora está melhor. Deve ter sido a minha laptop... Estou assistindo agora num laptop melhor do que a que eu estava assistindo ontem. Eu simplesmente não conseguia ler. Não conseguia ler o que estava escrito, principalmente as equações. Mas não tem uma página seguinte de postulados? Ou não? Tem essa e a outra que já foi mostrada. Olha, são duas páginas de... São dois slides de postulados. Esse é o primeiro, se não me engano, né, Daniel? E o próximo... Isso. Então, esquece. Esquece. Está legível, sim. Porque a minha outra laptop é do período Jurássico. Então, já não está dando para ler nada. Eu não tenho muita coisa para falar. Eu achei muito bom o resumo que vocês fizeram. e parabéns a vocês. Eu vou deixar as perguntas mais específicas para o Sérgio. Primeiro, eu gostaria de parabenizar o orientador, primeiro. Sabe por quê? Ele foi muito corajoso, né? E de querer colocar essas coisas, inclusive, de formulação postulados, etc., da mecânica quântica, na mão de alunos do ensino médio. Isso é muito bom. Isso foi muito corajoso, foi assim, uma arrojada, uma ideia arrojada, que eu gostei muito. O Emil tem toda razão, a apresentação está bem harmoniosa, bem natural, eles trocam de lugar, a dinâmica da apresentação é muito boa, tem um probleminha de som, sim, que eu senti, o som do Daniel fica um pouquinho mais baixo do que o da Dani, né? E o conteúdo é que realmente... É Nina, Nina. Da Nina, da Nina, tá? A Nina, vou falar com o microfone mais próximo, eu acho, não sei, tá? Mas ficou muito bom. o postulados, a formulação axiomática quase da mecânica quântica está aí, tá? E exemplificada com situações bem características que a gente vê só mesmo nos cursos de mecânica quântica da universidade, né? Cursos primeiros que a gente tem, até mais que uma estrutura da matéria, é um curso introdutório de mecânica quântica, tá? E aí eu queria, me deter nos exemplos, porque os exemplos são sempre lucidativos. Inclusive, teve um toque filosófico, né? Da interpretação da mecânica quântica. Então, isso foi tudo muito bem pensado, tá? E colocados para eles, e eles também conseguiram fazer isso com a maestria incrível, que eu achei fantástico, tá? Além disso, eu queria que eles pegassem os exemplos que eles deram, tá? De aplicação, de análise do formalismo, da mecânica, para casos concretos. Isso está justamente no exemplo das fendas. Por favor, Daniel, ou... É a Mônica que está controlando. Ah, Mônica. Eu não sei bem qual é o lugar. tem um pedido do Chico aí. Seu pedido vai ser atendido depois da fala do Sérgio, tá? Para a gente não tumultuar. Tudo bem, tudo bem. Tá, beleza. Pronto. Primeiro, começa aqui. A parte imaginária, a função complexa. É esse slide, Não, 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 é mais para frente um pouco. É mais para trás, na verdade. É mais para trás. É um pouquinho mais para trás. Não, eu quero aqueles exemplos. Pronto, isso aí. esses exemplos aí, tá? Mas isso aí, visto do ponto de vista, isso aí é o que a gente observa, o experimental, o que é esperado ser visto experimentalmente. Mas tem interpretação disso, lá com a questão da probabilidade na mecânica quântica. Bem mais adiante, bem para lá para frente, quando você fala do Grato, do Schrodinger, um pouco antes do Grato, do Schrodinger. Tá? Espera aí, passou demais, Mônica. Aí você fala, duas, do... Tenta aí, tenta aí. Na verdade, eu acho que até antes disso, que eu... A gente bota o experimento de dupla fenda e depois a gente fala sobre o experimento das caixas que você divide em dois... Das caixas. A função de onda. Então, vocês deram o exemplo da caixa, tá? Vocês deram o exemplo da fenda e vocês deram o exemplo também do sistema de dois níveis. Tá? Então, foram exemplos bem elucidativos da interpretação probabilística da mecânica quântica. Tá? E eu diria que o sistema de dois níveis, da forma que vocês abordaram, que é uma forma canônica, sim, mas vocês mostraram, digamos, a compreensão das coisas. O que é que tem a ver o Grato de Schrodinger e o sistema de dois níveis? Dá para dizer alguma coisa, Daniel e Mina? Tem alguma correlação? O Grato de Schrodinger tem a ver com o sistema de dois níveis? Tem sim, na verdade. O Grato de Schrodinger, as pessoas falam que ele está vivo e morto ao mesmo tempo, né? Mas, na verdade, formalmente, ele estaria em uma superposição de dois estados, né? Exatamente. Do estado do gato vivo e do estado do gato morto. Do gato morto. O gato está vivo e morto ao mesmo tempo. Isso. E é assim, isso. Só quando você mede é que você vai ver, não é? Isso. A situação de que fez uma medida numa caixa e aquela caixa... Inclusive, pela interpretação de... A probabilidade do gato está... A probabilidade do gato está vivo ou do gato está morto é a situação que você está medindo. Isso. Isso é a amplitude da função de onda. Não tem? Sim, eu acho. Então, achei muito bom. Perfeito até. Só algumas coisinhas de som, mas os exemplos foram muito bem colocados. E gostei muito de ver um sistema de dois níveis colocados com todo o conteúdo praticamente fundamental da mecânica quântica. Não precisa complicar. Sistemas complexos existem muitos, tá? Mas com um sistema simples, você coloca a mecânica quântica com todo o seu valor, digamos, fundamental. Parabéns a vocês e ao Sebastião. Antes de passar para o Chico... A Nima queria falar um negócio aqui. Só um minuto, Emil. Não, eu só queria falar que, na época, a gente falou no vídeo que, na época, o Chirodino fez esse experimento que a comunidade de física não estava meio que acreditando no enigma quântico. E eu acho que o sistema de dois níveis é uma representação não física, não mental, que seria mental do gato. entende? Então, é uma maneira de a gente meio que comprovar que esse enigma quântico realmente existe. Obrigada. É perfeito. É que, na verdade, o experimento todo do gato de Schrodinger, ele não é real, né? Ele é um experimento mental realizado, tipo, desenvolvido pelo Schrodinger para tentar ridicularizar a teoria. Sim. Emílio? Eu só ia dizer uma frase muito rápida antes de passar para o Chico, que quer falar, né? Pedro, eu conheço do orientador de vocês, Sofia, Sofia e Daniel, né? Nina e Daniel. É Nina, Sofia, pode me chamar. É porque é Nina, Sofia e Daniel. à medida que o tempo passa, o Tião vai trazendo esse conteúdo para pessoas mais jovens, né? Eu me lembro do Tião levando isso para estudantes de graduação nos projetos de iniciação científica, né? Ele não ficou satisfeito, depois ele levou para o ensino médio. Pois é, é arrojado. Eu já soube que ele vai terminar ensinando a pessoal do Jardim de Infância esses conceitos. Ele vai chegar lá. ensinar para o meu filho, Tião. Isso é uma problema. Quem sou eu, cara? Ele já está influenciando o mini Einstein, entendeu? Essa bola para o Chico. Vai ser o canguru, vai ser o canguru. O canguru, o canguru de Schrodinger, canguru de Schrodinger. O Chico, eu vou pedir licença para o MacGyver e para o Gerson, só para passar a palavra para o Chico, porque o Chico pediu para ver um slide em particular, não é, Chico? Qual que foi, cara? Mônica, não tira, não. É só para, porque o Sérgio comentou, eu não vi a apresentação, não estou na banca, só queria ver o slide que o Sérgio comentou sobre o tópico filosófico e fazer um comentário aqui. Acho que o Sebastião não ia saber o que eu vou falar, mas... É para trás, é para trás. Acho que esse é um dos slides filosóficos. Esse é um dos slides filosóficos. É muito profundo. Eu acho que tem um outro, o anterior a esse também. Esse vai fundo na consciência. Chega aí, Mônica. Calma aí, calma aí. Calma, Mônica. Imagino que o Tião não tenha deixado de falar isso com seus anúncios. Eu acho que é aquele mesmo. O papel do nosso chefe nas interpretações da mecânica quântica, mas, como ele não está aqui, eu vou fazer o... O papel. Vou levantar a ideia para esses jovens físicos só para não deixar passar em branco. Atenção, jovens. Lá vem Bom de Brugli, tá? É, porque a urgência de achar uma saída para esse impasse não deveria... Pode ser esse aí, pode ser esse. Porque o Daniel, né? O Daniel falou corretamente que o experimento do gato Schrodinger foi uma tentativa do Schrodinger de não só ridicularizar, mas comprovar os paradoxos fundamentais da interpretação de Copenhague na mecânica quântica. Exatamente. E o próprio Schrodinger, depois que começaram a usar a equação dele como equação fundamental da mecânica quântica, disse que isso é um absurdo, porque ele desenvolveu uma equação que ele tinha uma forma de interpretar a mecânica quântica através de ondas, apenas ondas, sem partículas, e a interpretação dele, no final das contas, não dava todos os resultados experimentais que a interpretação de Copenhague provia, mas tinha um fundamento filosófico, por isso que eu perguntei do slide de tópico filosófico, mais fundamentado do que a interpretação de Copenhague. e existe outra interpretação, eu não sei se o Tião falou para os alunos dele, que é a interpretação de De Broly e Bonn, que foi começada a se desenvolver na mesma época que o Schrodinger, no mesmo congresso de Solveig de 1927, em que o Heisenberg e o Borne apresentaram as ideias deles e o Schrodinger apresentou a ideia dele, o De Broly e o De Broly apresentou a ideia dele, que é a ideia fundamental que explica o experimento da dupla fenda na base da dualidade onda-partícula. Então, para os alunos que estão sendo introduzidos na mecânica quântica, por mais que seja a mais usada e a mais popular a interpretação de Copenhague, é também a mais, como é que fala, riddles, é mais cheia de paradoxos, mas completamente frustrada no viés filosófico. No viés experimental ela é completamente bem-sucedida, mas no viés da base do que acontece, de saber o que acontece, é a mais frustrada. E existem outras interpretações, não só a de De Broly e Bon, mas existem várias outras, mas existem outras interpretações que estão cada vez mais sendo bem vistas pelo mundo acadêmico, porque tem certos paradoxos da mecânica quântica que estão botando limites nos avanços na cosmologia, na teoria de campos, em todas as áreas da física, certos problemas fundamentais da mecânica quântica que estão se tornando cada vez mais relevantes. Então, eu queria só fazer o comentário de que existe outra interpretação, especialmente para os estudantes que estão começando agora, para nós, para os mais mais experientes, não vou usar a palavra velho, Zé Bil, mas para os mais experientes talvez não seja o momento de começar a enveredar por isso, mas para quem está começando, a interpretação de De Broly-Bond dá os mesmos resultados experimentais que a interpretação de Copenhagen dá e dá uma outra visão sobre o que são as coisas e não é, como o Sérgio falou, uma interpretação tão axiomática quanto a interpretação de Copenhagen, mas baseada na mesma forma que a teoria da relatividade e outras teorias mais clássicas em uma sequência de pensamentos sobre o que são feitas das coisas. Tem os seus postulados, obviamente, mas, na minha opinião, tem uma sequência mais lógica do que são feitas as coisas, tem uma descrição dos experimentos, tem uma interpretação da função de onda, que eu não sei se vocês perceberam, a interpretação de Copenhagen é bem abstrata, é bem, essa coisa do calcular probabilidades, e o Schrodinger pessoalmente odiava a interpretação de Copenhagen, era assim, um dos principais opositores, deixou de estudar mecânica quântica, foi estudar DNA, foi fazer outras coisas, porque era completamente oposto à ideia da equação fundamental dele de onda ser usada como uma equação de probabilidades, e não acreditava que a física deveria ser assim. Então, é só um comentário, porque eu não poderia deixar passar o tópico da mecânica quântica sem falar sobre o meu lado da questão. Está certo. Beleza, Chico. Eu recomendo fortemente, Chico, a leitura desse livro que eles citaram aí, o Enigma Quântico. Está traduzido para o português, mas dá para achar naquela livraria boa onde os livros são todos de graça, sabe qual é, não é? Não pode falar o nome, não, para os jovens. Não, não pode falar o nome, não pode falar o nome. Está gravando. Enfim, esse Enigma Quântico é um livro impressionante, e ele tem um capítulo inteiro sobre outras interpretações da mecânica quântica, não só de Bondi-Brogli, como interpretação de muitos mundos, como várias outras, que eu nunca tinha ouvido falar de outras interpretações. E ele traz o ponto central desse livro, que foi como eles começaram o trabalho deles, a gente começou lendo esse livro livremente, e eles progressivamente foram se interessando por saber mais do ponto de vista formal da mecânica quântica. Então, esse livro traz uma discussão aprofundada sobre o papel da consciência na mecânica quântica, inclusive a definição do que seria a consciência, que é um problema. Isso é um problema contemporâneo, da neurologia, da física, de tudo. e o cara traz muitos questionamentos sobre qual seria o papel da consciência na formulação completa da mecânica quântica. Em momento algum, ele diz que a interpretação de Copenhague é a interpretação completa, de forma nenhuma, e mostra os diversos furos que tem e tal. Mas ele fala que talvez você só consiga completar a interpretação de Copenhague se você colocar a consciência dentro da jogada. e talvez você não precise completar a interpretação de Copenhague. Talvez você possa ficar muito feliz com a de Bond de Broglie. Exatamente. Sem problema. Mas eles, assim, eu sou testemunho de que eles não foram monoliticamente expostos à interpretação de Copenhague, não. Ok. Que bom. Temos ainda duas pessoas para se manifestar. Oi, menina, fala. Peraí. Não, eu só queria falar que eu não sei se o Chico viu o nosso vídeo, mas a gente fala do experimento mental da historinha fictícia de Eu Ganho Epoque, que é uma história que meio que ele introduz primeiro para depois falar a interpretação de Copenhague. Eu Ganho Epoque é Copenhague ao contrário. Então, é uma coisa que a gente fala no vídeo e eu acho que é por isso que a gente pegou mais a interpretação de Copenhague, porque a gente deixou essa parte do livro muito interessante. E eu só queria apontar como a física quântica é bonita, porque eu me interessei muito no CVPF por física quântica, principalmente, esse livro também me ajudou muito, essa capa para quem quer se chama Unigma Quântico. Eu comprei na internet, não é tão caro, não é caro, na verdade. E é só falar isso, porque eu acho que esse ponto do observador é muito interessante. Eu estava falando, eu estava estudando hoje e a minha professora de literatura falou que ela começou a estudar física e ela falou que estudou isso, do observador, da consciência, ela falou, caraca, é aí que a física encontra poesia. Então, eu achei isso muito bonito e eu acho que é um mundo muito mágico e vale a pena ser estudado. Obrigada. É demais, é muito bonito, vale muito a pena e tem muitos caminhos para ser estudado. Eu falei da Debrulibon porque é a que eu estudo, mas existem várias avenidas. e sobre a questão da consciência, tem muita gente especificamente na UFPE, não sei se você sabe, que trabalha a física da consciência nos departamentos de física, que tem uma inter-relação lá com o departamento de neurociências deles e eles fazem modelos muito interessantes de seres multicelulares, seres pequenos e entender a consciência a partir da base, mais do que essa consciência do observador, do como é que o humano influencia num experimento quântico, mas a tentar fazer um modelo físico de consciência para relacionar com essa coisa dos experimentos quânticos. Na teoria de Debrulibon a gente está só preocupado em ainda convencer as pessoas de que ela vale a pena ser estudada, mas quando ela for mais aprofundadamente estudada, certamente ela vai bater nessa fronteira da consciência também, porque a gente dá uma ênfase maior ao papel da função de onda e tudo tem uma função de onda, inclusive, obviamente, nossa consciência, nosso cérebro, seja lá como a gente for definir. Então, é fundamental e é muito, é poético mesmo, Nino, toda a interação entre as diversas esferas da realidade, desde o universo como um todo até nós como seres humanos e os seres menores possíveis, tudo isso tem algum nível de consciência, seja lá como a gente for definir isso. MacGyver, Gerson, se vocês quiserem se manifestar, fiquem à vontade. Já estou satisfeito com o que eu escutei, muito feliz. Então, só dar o parabéns para os garotos aí, meninos e meninas. Cadê o Gerson? Eu estou aqui, estou encantado. Desencante-se, por favor. Não, não, o melhor é não desencantar. Sem saladim, sem saladim. Você, quando o sono a gente não sabe se está vivo, você está morto, cara. parece que ele está surreio de mim. Não, já estou sentindo aqui. Ele está surreio de mim. Estou vendo. Os parabéns em todas as dimensões do trabalho. Uma apresentação organizada de maneira excepcional, belíssima. a clareza da exposição, a clareza da concepção do trabalho, parabéns ao orientador e à execução por parte dos alunos. A gente vê clareza, vê profundidade, vê abrangência e ainda vê o caminho da extrapolação, a saída para a consciência. Hoje de manhã estava eu aqui falando sobre livre-arbítrio, mas eu acho que isso vai acabar levando a essa discussão também, se a gente quiser analisar essas questões com profundidade. Então, eu só posso falar isso, estou encantado, meus parabéns em todos os níveis que isso possa ser analisado. Obrigado pela oportunidade de estar presenciando aqui esse trabalho. Valeu, gente. Obrigado em nome do Daniel, da Nina, agora vocês podem falar por si próprios. Muito obrigado, gente. Obrigado a toda a banca aí. um obrigado especial aí para o Tião para acompanhar a gente nessa trajetória. E a gente adorou. Valeu. Daniel, eu tive a impressão de que você queria falar alguma coisa quando o professor Sérgio Duarte estava falando. Estou errada? Não, não. A gente acabou passando, ele acabou falando sobre o que eu ia falar mesmo. Ah, tá bom. Então, parabéns, eu achei o trabalho de vocês interessante, porque vocês também, além de apresentar um tema muito complexo para mim, que não sou física, de uma forma bem didática, vocês inovaram com a escolha do auditório do colégio e com todas aquelas interferências, mesmo as interferências dos barulhos do colégio deram um certo charme para a apresentação de vocês. Então, parabéns, parabéns, professor Tião, por essa duplinha aí bacana e vamos que vamos, vamos em frente. Eu achando que era o choro do gato, do gato do choré, de que o pequeno, eu falei, o gato está chorando lá na caixa. Ficou vivo. É, bom sinal, se está chorando é porque está vivo. Pesaram no rabo do gato. Então, vamos lá. Agora, eu quero chamar a dupla de alunos do avançado, que é composta pelo Kim Kakeia de Carvalho e o Mauro Vitor Ferreira Moledo, ambos são do Colégio Pedro II Campus Niterói e foram orientados pelo Naum de Sá. O título do trabalho da dupla é Análise de Propriedades de Sistemas Complexos por meio da modelagem computacional. Oi, gente, tudo bom? Olá. E aí? Tudo bem? Fala. Boa tarde aí. A Mônica vai... Acho que dá para te ouvir, não. Está sem áudio. Mônica, posso botar os nossos slides aqui? Já está preparadinho, né? Pode, sim. aqui, ó. Dá para ver, né? Sim. Que aí fica mais fácil da gente ir passando do que a gente quiser. Beleza. Boa tarde, gente. Muito feliz de estar aqui de novo apresentando. É sempre uma experiência bem legal. E nesse modelinho, eu acredito que vocês já assistiram a nossa apresentação e aí agora mais a questão de alguma pergunta, alguma intervenção, né? Isso. Opa, só para testar, está dando para me ouvir? Agora está dando. Está. Beleza. Eu estou... Eu não estou em casa, estou na USP que eu vim visitar, aí eu estou com os problemas de técnicas, mas vai dar certo. Sérgio Duarte, eu posso falar primeiro? Por favor, tia... Emílio. Teve uma hora que eu falei algo aí e um deles disse que não estava me ouvindo, mas eu acho que normalizou, né? Foi o Mauro que não estava ouvindo. O Kim e o Mauro, parabéns pelo trabalho. Eu fiquei com dúvidas sobre alguns conceitos que vocês exploram no trabalho de vocês. eu gostaria que vocês me esclarecessem, se pudessem colocar o slide e dizer algumas poucas palavras sobre o conceito de invariância escalar e, num outro momento, o conceito de avalanche, né? Avalanche no contexto em que vocês estão falando, né? Essa parte de criticalidade ficou muito boa, eu acho que ficou bastante clara, mas eu queria só ouvir de novo algum esclarecimento sobre o que vocês chamam de invariança escalar e o contexto de, quer dizer, o conceito de avalanches neste contexto aí. Posso falar, Mauro? Você quer apresentar? Faz invariança que eu faço avalanche. Beleza. Então, o conceito de invariança é uma característica do sistema que ele apresenta propriedades relativamente parecidas, independente do tamanho dele. Então, nesse caso, a gente tem um gráfico do tamanho do maior cluster, do maior grupo de pontos do nosso sistema de percolação. Não do maior, né? Tem o tamanho de todos os clusters pela frequência onde eles aparecem. E aí, independente se o nosso sistema tem 64 por 64 pontos ou se ele é um sistema muito grande, mil por mil pontos, nesse caso aí a gente tem 2048 por 2048, a distribuição desses clusters é muito parecida. O que muda é que em sistemas maiores a gente acaba tendo uma continuação desse gráfico com conjuntos de pontos muito grandes. Mas a distribuição relativa deles é muito parecida e segue uma função de distribuição que a gente consegue calcular. aí a mesma coisa para o outro sistema complexo, para o sistema dos pilhos de areia. Só que lá, deixa eu esperar o Mauro colocar o gráfico, enquanto no sistema da percolação a gente estava medindo o tamanho dos conjuntos, nos montes de areia a gente está medindo a força das avalanches. Então, do lado esquerdo a gente tem um gráfico que compara o tamanho das avalanches, o tamanho das avalanches, os pontos de areia que elas moveram, e no da direita a gente tem a maior quantidade de areia que foi movida em uma avalanche. Nos dois casos, para sistemas com 100 espaços ou para 3 mil, a gente tem um comportamento muito semelhante que segue uma função. Como vocês podem ver, ali tem a marcação do slope. Isso é uma função, é uma power law em inglês, eu chuto que seja uma lei de força em português, mas é uma função que é, se não me engano, é AX ao quadrado, que a gente pode usar para descrever como vai se comportar o nosso sistema. Então, a gente poderia prever como é um sistema com 5 mil pontos ou com 10 mil pontos, porque ele segue essas mesmas propriedades independente da escala dele. Lei de potência, talvez. tá, mas você, antes disso, você tinha falado do conceito de avalanche, é isso aí, você estava dizendo que quando o pulo era maior do que 2, alguma coisa assim. Ah, o que é que eu falei? É só para ficar claro para mim como é que é conceituado, conceituada avalanche nessa representação aí. É, na verdade, o conceito de avalanche é uma coisa bem simples. A gente, nos nossos modelos, a gente define o slopezinho, que é tipo uma angulação máxima que a diferença de areia é de uma pilha para outra para fazer e o sistema é dinâmico. Então, ele está o tempo todo fazendo deslocamentos de areia. Então, quando essa diferença entre dois pares é maior do que o número que a gente definiu, a gente define um algoritmo para ficar fazendo esse deslocamento de areia. O conceito de avalanche em si vai ser quando há muitos deslocamentos de areia, de muita transferência de areia de um ponto, de uma pilha para outra. Então, é a ação em cadeia desses deslocamentos, porque um deslocamento de areia pode ocasionar uma desigualdade em outro par, tornar outro par instável, e esse outro par realiza um deslocamento que pode causar outro. Então, é um efeito em cadeia desses deslocamentos. Eu estou satisfeito. Eu queria só, além de parabenizar vocês, mencionar lá, eu acho que é no slide um de vocês que vocês mencionam o orientador de vocês dizendo o digníssimo Nahum de estar. A gente é muito fã do Nahum, ele é muito gente boa e é muito divertido estar na reunião de com eles, então, a gente é bem grato pela orientação que ele deu para a gente. Então, parabéns também ao digníssimo Nahum de estar. Pronto, Sérgio. Bom, eu tenho também que parabenizar os orientados e o orientador pela escolha do tema, é um tema interessantíssimo e também até apaixonante. E é um tema de estatística, essencialmente, mas é um tema que tem um aspecto interessante que é a criticalidade do sistema estatístico. Aí traz a questão da percolação de clusters e eles deram esse exemplo, um dos exemplos e o outro da avalanche tomando as areias. Mas, na verdade, a coisa é puramente estatística no nível que eles colocaram. Eu queria ter uma ideia, por exemplo, vocês mostram a variância de escala, está certo, tudo bem, mas como é que se comporta? Talvez vocês possam me dizer e até me criticar porque isso não se pergunta. Quando você muda a probabilidade de conexão entre os diferentes pontos da formação de clusters, isso é o ingrediente da teoria, não é? quando você vai da percolação, no caso da percolação, você faz a percolação com os diferentes pontos no interior de uma área ou no interior de um cubo, está certo? E existe uma probabilidade de que esse ponto se conecte com aquele. Essa probabilidade, como é que influencia ela? a criticalidade do sistema. Você diz, tipo, porque no nosso modelo um ponto pode se conectar para a esquerda, para a direita, para cima ou para baixo. Mas com certa probabilidade, não? Não, a probabilidade dele se conectar ou dele não se conectar. Isso. Então, essa probabilidade não dá uma uma criticalidade diferente se você mudar ela? Não, a crítica, então, Mauro, põe naquele gráfico dos pontinhos azuis, por favor. Ah, pois não. Esse gráfico, ele está justamente relacionando a probabilidade dele se conectar com os outros ou não com o tamanho do maior cluster. Então, é só numa probabilidade específica que a gente está nesse estágio crítico. Ah, você está pegando só focando no maior cluster? É, só focando no maior cluster. Ah, bom. Porque o problema crítico é que um deslocamento leve da probabilidade de 0,59% para 60% vai fazer o tamanho do maior cluster decolhe muito, aumenta o mundo. É, a mesma tipo de pergunta que eu queria ter visto aí, mas estou vendo o que está colocado, é a questão da criticalidade na avalanche do grão de areia, por exemplo. Que característica física do grão de areia deve ser levada em conta para que você tenha uma certa criticalidade, um certo nível de avalanche. Isso é bem legal. Você quer responder, Mauro? Eu posso responder? Aproveitar. É, está com barulho aqui em casa. Então, eu vou responder. É, é bem legal porque o sistema dos montes de areia ele se difere bastante porque ele sempre vai chegar numa criticalidade, na percolação se a gente fica preso a só uma probabilidade a gente não não tem o estágio crítico. Se a gente faz vários sistemas com 10% de preenchimento ele não é crítico. Seguindo essas regras que a gente está usando ela vai chegar nesse estágio crítico que é quando Mauro, você pode passar um slide para a esquerda por favor? Aquele da que está formando o triângulo. Mais um. Ah, esse serve. É, que é nesse estágio onde a gente encheu o sistema com o máximo de areia que dá e aí qualquer diferença qualquer alteração na quantidade de areia vai causar uma avalanche né, que é esse estágio mais ou menos estacionário do nosso gráfico que ele sobe um pouco e ele cai ele sobe e ele cai. Então, todo esse fenômeno de montes de areia chega nesse estágio crítico porque os mecanismos deles de acontecer sempre uma queda nova de areia induz o sistema a chegar nesse estágio. O que a gente pode mudar e que é legal de brincar é, por exemplo, mudar a inclinação que causa uma queda de areia de um ponto para o outro. Então, no exemplo que a gente deu no vídeo essa inclinação acontece quando um ponto é dois números maiores que o outro mas a gente pode mudar para cinco tipo, imagina que talvez os grãos de areia sejam mais grudentos que demoram mais para cair ou a gente pode botar para um e aí a gente vai ter mudanças pequenas no nosso fenômeno de criticalidade o gráfico vai se comportar um pouco diferente. A granularidade da areia por exemplo sim no nosso modelo a gente consegue a gente mexe com o quanto de areia colocada de cada vez e com o quanto que precisa ter de diferença de um ponto para outro para ela se deslocar além do tamanho do sistema no geral são os três pontos que a gente foca nesse modelo para conseguir brincar com as propriedades e ver o que acontece. Entendi. Então vocês colocam as características físicas nos parâmetros do modelo que vocês têm para descrever o sistema. Tá. Agora deu para entender sim. Ok. Com certeza estudando mais a fundo a gente conseguiria e provavelmente algum físico já fez isso criar um modelo que levasse em contra outras propriedades da areia talvez o tamanho da partícula alguma coisa assim mas nesse modelo que a gente estudou eram mais essas duas características mesmo. É. O modelo é um modelo estatístico você tem que adaptar isso para o problema físico em física nuclear por exemplo a gente tem sistemas quentes tá que e que tem interação que vai perfeitamente digamos percolar no núcleo você tem nucleões lá dentro aí você quer a fragmentação do núcleo aí você faz um modelo de percolação do tipo que vocês estão fazendo para determinar como é que o núcleo se fragmenta né isso é interessante só usando o modelo estatístico com uma probabilidade de conexão entre os diferentes nucleões é coisa bem geral que vocês estão fazendo vocês têm consciência disso né sim é bem aplicável para várias áreas para várias áreas para várias áreas tá parabéns para você para o seu orientador tá certo e os dois tiveram apresentação muito boa eu gostei muito do trabalho de vocês também tá parabéns eu queria falar rapidamente que eu adorei esse trabalho de vocês né que ele ele foi tão tão simples e eficiente né assim vocês também tiveram um capricho imenso né na apresentação eu tenho uma espontaneidade imensa também na apresentação de vocês né então assim eu queria não quero fazer nenhum comentário adicional mas eu queria dar pessoalmente os parabéns para vocês que eu adorei o trabalho de vocês mesmo né muito bom muito obrigado 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 eu tive um aluno de iniciação no CBPF que foi pro fundão e começou a trabalhar com formação de dunas e e ela veio me visitar com orientadora com alguns problemas que na na simulação que elas faziam não estava se comportando exatamente como numa maquete em que ela tentava reproduzir o fenômeno de dunas cara aquilo aquilo me deixou maluco cara porque eu não conseguia explicar e eu falei assim era para dar igual a simulação está tudo aí depois de muito pensar no assunto o grande problema estava no polimento da areia em que em que ela estava usando à medida que ela ia usando areia as areias iam se desgastando as arestas e ficando mais polidas então não tinha repetibilidade nos resultados as dunas iam para um lado as dunas iam para o outro então a gente viu que o polimento dos grãos mudava totalmente o comportamento aí se chamou um cara lá de computação e o cara introduziu um parâmetro que era justamente o polimento das areias o cara bateu certinho o negócio era fantástico eu fiquei impressionado esses processos de simulação dão uma ideia muito correta do que acontece na prática entendendo quando você consegue entender esses parâmetros todos que estão envolvidos eu gostei muito do trabalho de vocês achei assim espetacular gostei muito foi um trabalho que eu vi duas vezes vi uma vez aí vi mais um ou dois voltei para me ver o de vocês de novo o tanto que eu gostei então estamos de parabéns bom também terminei mais alguém mais algum professor quer fazer oi só queria fazer o elogio ao trabalho a maneira como foi concebido desenvolvido e queria dizer que impressiona bastante a maneira como vocês responderam hoje as questões a segurança que vocês estão mostrando nos tópicos e a maturidade que vocês atingiram no assunto então meus parabéns aí é para vocês e para o orientador trabalho excelente obrigado Mônica vamos tocar o barco Mauro por favor descompartilhe a tela obrigada gente eu também vou engrossar o coro dos parabéns aí de vocês porque eu eu acho que vocês transmitem uma segurança muito grande um domínio do conteúdo e isso realmente é impressionante muito bem e parabéns também para o Naum até coraçãozinho na apresentação ele ganhou vamos seguir é o próximo é o Eduardo Salles Azevedo Lemes ele é do colégio Pedro II do centro ele foi orientado pelo professor Marcos Carvalho e o título do trabalho do Eduardo é ressonância de Schumann Oi pessoal sou o Eduardo vocês têm alguma pergunta sobre a apresentação? então Eduardo sua apresentação vai ser sabatinada pelo Gerson e pelo Emil não necessariamente nessa ordem é lá Emil 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 está sem microfone Emil está ligado agora? Ah ok entrou entrou né desculpa aí o Eduardo eu falei algumas breves coisas dizendo que eu queria falar logo antes do Gerson porque eu acho que eu não vou entrar em em tanta profundidade eu queria que você explicasse para mim o que que são elfos e sprites não sei se é assim que se pronuncia sprites sim é se é como em português sprints mesmo não acredito que seja sprites tá bom mas elfos e sprites são fenômenos de descargas elétricas e eles causam a luminosidade a gente pode observar no slide eu não sei ao certo qual é o slide tem uma foto é o slide número 7 é lá final do vídeo é mostra exemplos de elfos e sprites que são descargas elétricas e fenômenos luminosos é oi tô falando pra Mônica ir pra frente é eu não achei pesquisando eu não achei muitas coisas mas é são fenômenos relativamente pouco estudados digamos assim e por isso que a zona se deixou mais importante nesse caso auxilia no estudo desses fenômenos isso da isso da esquerda é uma foto? não é uma representação acredito que seja uma representação da esquerda pra direita com flecha azul o elfos é a imagem do meio e os sprites da direita o vermelho e a imagem da direita inferior também é um sprite isso são descargas isso essa da esquerda é belíssima né acessível só a pilotos eu imagino ou se você tiver numa montanha pra observar isso né são coisas observadas sim hein Eduardo são coisas que se observam sim é eu não sei se você chegou a já faz alguns dias que eu assisti o seu vídeo não sei se você chegou a entrar propriamente em questões como aquecimento global eu me lembro de uma vez estava conversando com o MacGyver lá no célebre corredor do café e foi uma conversa muito rápida assim o MacGyver mencionando que que tem uma conexão lá com a ressonância com a ressonância Schumann dizendo que há indicações de que não está havendo um aumento de temperatura e sim uma diminuição eu não sei se você chegou a mencionar isso sim eu falei eu falei brevemente no slide que realmente a ressonância de Schumann consegue detectar o nível de vapor d'água na tropopausa que é uma camada intermediária entre a estratosfera e a troposfera e essa detecção auxilia no estudo do aquecimento global e realmente segundo a ressonância de Schumann a questão do aquecimento global realmente não está acontecendo no aquecimento global sem o resfriamento global na interpretação do gráfico da ressonância de Schumann e tem algum artigo aí que se possa quem quiser se aprofundar sobre isso você colocou acho que três referências eu acho sim algumas referências no final do vídeo ao certo agora não com certeza mas eu coloquei algumas referências no final do vídeo inclusive uma delas foi um estudo feito pelo professor Magalha e muito interessante se vocês quiserem acompanhar eu digo assim paper científico publicado em revistas corroborando essa visão de que o uso de ressonância Schumann indica que a temperatura está diminuindo e não aumentando eu lembro ao certo artigos científicos eu não posso dizer com certeza mas conversando com o professor orientador professor Magalha ele me disse que realmente há um resfriamento global pela interpretação dos gráficos de ressonância de Schumann eu depois converso com o Magalha eu gostaria de dar uma olhada nisso é uma coisa que vai bem bem no sentido contrário do que muitos cientistas falam hoje no mínimo merece uma olhada nisso mas parabéns pelo trabalho obrigado passo a palavra para o Gerson isso aí Oi Eduardo você comentou lá sobre a frequência da ressonância de Schumann 7,5 hertz em torno disso 7,83 hertz isso e você chegou a fazer a dedução teórica dessa dessa frequência dedução teórica eu acho que eu falei uma parte sobre o sobre o que levou eles os princípios que levaram eles a formatar o Schumann a formatar essa tese mas eu falei brevemente porque pelo que eu pude entender ali do teu trabalho é considerar como se as ondas estivessem confinadas entre a superfície da Terra e a ionosfera não é isso? é isso a ressonância de Schumann na verdade é um é a ressonância ocorre na ionosfera e são guias de ondas que ficam se refletindo e em forma estacionária também ocorre a sobreposição das ondas em sentidos opostos sim é que eu pensando em onda estacionária num círculo a gente pode ter uma condição para que a onda estacionária aconteça quando você tem uma geometria circular talvez a gente possa adotar para a Terra é que o perímetro deve ser igual ao número inteiro de comprimentos de onda é eu lembro de estar na apresentação que o cálculo da frequência da ressonância de Schumann foi feito do princípio de que em um guia de ondas esféricos concêntricos o comprimento de onda da ressonância deve ser uma parte inteira da circunferência da Terra isso não sei se a gente falou exatamente a mesma coisa mas é por aí o perímetro é um número inteiro de quatro metros de onda aí se a gente faz a conta simples pega o raio da Terra de 6.400 km dá 40.000 km para o perímetro e aí comparando com a velocidade da luz vai dar uma frequência de 7,5 bem próximo do que está sendo observado observado pelo que você falou e aí o modelo está ok deveríamos observar os múltiplos dessa frequência você chegou a estudar isso ver se existe aí a frequência de 15 Hz 22,5 que seriam os múltiplos dessa frequência que a gente pode chamar de fundamental eu não cheguei a pesquisar sobre isso não seria bom avaliar porque isso reforçaria essa hipótese de que é uma onda estacionária ao longo de todo o perímetro do planeta mas ok aproveitando essa figura que está aí que é justamente que eu queria também perguntar em cima dela o que ela está mostrando aqui é uma correlação entre a temperatura e a ressonância de Schumann claro que nesse gráfico aqui acho que a gente não pode falar se está vendo aquecimento ou resfriamento que tem uma escala de tempo muito curta acho que ela tem cinco anos e claro que o planeta esquenta esfria isso aí é uma coisa cíclica o que se ouve é que quando a gente dá um zoom out aí a temperatura cai um pouco mas o que ela sobe é mais do que o que cai no próximo círculo depois sobe mais um pouco então assim em cima desse gráfico não daria para a gente concluir isso mas a correlação parece que está clara entre temperatura e a ressonância só que me parece que houve uma diferença entre o que você falou e o que está representado aqui nesse gráfico porque me parece que você falou que o aumento da temperatura influenciaria na frequência da ressonância diminuiria a frequência e quando a temperatura cai a frequência aumentaria foi isso? sim eu tenho uma correlação entre a temperatura e a ressonância agora agora eu não lembro ao certo qual que cai qual que enfim sim é porque a minha pergunta independente disso é porque o gráfico o eixo vertical é a amplitude da onda não está se referindo a frequência por isso que eu fiquei com a dúvida se o aumento da temperatura interfere na frequência ou interfere na amplitude 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 da ressonância linha pontilhada sim interfere na amplitude da ressonância eu acho que no teu texto lá você comenta uma mudança na frequência depois você dá uma vou dar uma revisada e o último ponto em cima até do que o Emil perguntou é o estudo dos outros fenômenos através da ressonância de Schumann você falou que ela podia ser usada por triangulação que esses estudados por triangulação em medidas da ressonância de Schumann isso pra mim não ficou claro como é que se poderia abordar isso dessa maneira então seriam posicionados três sensores da ressonância de Schumann de maneira triangular de preferência o mais afastados possíveis em continentes diferentes e as medidas captadas por esses sensores seriam interpretadas de uma maneira que a gente poderia estudar esses fenômenos de descargas elétricas essas descargas elas alteram a frequência da ressonância alguma coisa assim elas alteram a amplitude se eu não estou enganado e aí a triangulação seria pra localizar a origem por exemplo em terremotos faz dessa maneira sim inclusive por triangulação você localiza o epicentro sim inclusive através dessa triangulação você consegue saber o momento exato e o local exato onde ocorreu a descarga elétrica então é o mesmo tipo de análise do terremoto ok obrigado estou satisfeito valeu obrigado gente mais alguma pergunta para o Eduardo pessoal vou falar um pouquinho sobre o assunto o Eduardo ele foi meu aluno assim mas só atuou mesmo assim no finalzinho eu achei que ele tinha até desistido mas no finalzinho ele apareceu e tocamos o bar vai ser um pouco meio corrido o trabalho da ressonância do Chumba que atraiu um pouco o Eduardo eu trabalhei com isso há algum tempo atrás na década de em torno de 1980 até 2000 quando eu fui para o IPD quando eu saí do IPD e fui para o CBPF eu praticamente abandonei eu tinha montado um sistema de deteção em Guaratiba porque esse trabalho tem muito interesse pelo pessoal do exército e nós tínhamos um sensor na Bielorrusia um sensor na Austrália um sensor lá no CETEX e nós fazíamos alguns estudos preliminares sobre ressonância de chumba até que surgiu um artigo muito interessante em que se fazia medida de temperatura global uma temperatura que não é temperatura local nem ilhas de calor mas a temperatura do globo todo utilizando a ressonância de chumba eu tenho esse artigo e existe publicações de um grupo lá da USP também falando sobre isso através de ressonância de chumba antigamente se perdia um tempo muito grande processando esses sinais são aqueles harmônicos que o Gerson falou através desses harmônicos você tem precisão em temperatura de na ordem de na quarta ordem de graus que é uma precisão muito grande e o mais interessante que isso é um sensor global não é um sensor localizado num determinado local por exemplo alguns sensores de concentração de carbono eles estão colocados do lado do vulcão no Havaí lógico que vai medir uma concentração de carbono muito alta e então esse tipo de fenomenologia tem sido de interesse para o estudo real do que está acontecendo segundo as interpretações do pessoal que trabalha com ressonância de chumba e ainda nessa medida global existe uma medida de caimento da temperatura mas isso são coisas muito pequenas que pode ser considerado um fenômeno normal a variação em 20 anos é de poucos graus então são coisas assim que não pode você confirmar está havendo o resferimento global está havendo um aquecimento global isso são coisas difíceis de você afirmar agora o o o que se sabe o pessoal que estuda clima tem certeza que existe aquecimento locais nas grandes cidades a temperatura nas grandes cidades aumenta cada ano aumenta o número de concretos aumenta o número de asfalto essas coisas todas mas tem alguns artigos eu até escrevi para o eduardo dizendo até a maneira a metodologia de como era medido isso tem um artigo em que a pessoa é bem detalhada na medida de temperaturas usando chumbo mas o principal estudo dessa ressonância é para você saber os fenômenos de tempestade de forma que você consegue informar isso para o sistema de aviação e também para fazer estudos dos elfos e dos spites e dos feixes azuis que eles estão até eu mandei para o Eduardo um filme em que uma estação espacial filma esses fenômenos são filmados pela estação espacial e também tem uma foto que ficou em exposição não me lembro o nome do fotógrafo em Recife deixou uma câmera em exposição e pegou com um fenômeno extremamente rápido um sprite lá em Recife e essa foto dele foi publicada em várias revistas como uma das melhores isso no solo e conseguiu fazer uma foto no solo se está em uma aeronave ou num avião então são fenômenos que estão sendo estudados são poucos compreensíveis acredita-se que tem até emissão de partículas gama e ainda é uma coisa misteriosa tem esses nomes associados a fenômenos fantásticos da elfos e sprites e pela forma que eles aparecem na natureza basicamente é isso posso mudar para o Emil depois as referências para você dar uma uma olhada mais carinho valeu parabéns Eduardo desculpa alguém ia falar não então tá parabéns Eduardo parabéns professor Marcos vamos adiante agora eu quero chamar uma dupla formada pelo Danilo Valentino de Oliveira ele é do Pedro II Campos Engenho Novo e Giovanna Barbosa Samari ela é do Pedro II Campos Tijuca e ambos foram orientados pelo Francisco Lustosa o título do trabalho deles é Buracos Negros Primordiais sua relação com a matéria escura e o planeta nove boa tarde a todos boa tarde a todos boa tarde oi Danilo oi Giovanna somos eu e o Sérgio a conversar com vocês aqui inicialmente em nome da banca Sérgio você quer começar ou como é que é você está sem som Sérgio 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 agora melhorou agora melhorou 100% estava 0% agora está 100% 100% avalanche então então começo já estou aqui é o Francisco que é o nosso orientador não é isso Chico e vocês ficaram analisando a questão dos buracos negros primordiais não é isso e aí eu pergunto isso se você tem em geral nos modelos cosmológicos a questão da homogeneidade do espaço do tempo né e da isotropia mas acontece que os buracos negros primordiais eles são soluções geralmente de eles são inspirados em soluções do tipo das equações de Einstein no caso de uma métrica particular que é a métrica de partido e aí a pergunta é como é que compatibiliza a existência de buracos negros primordiais né e não aqueles formados pela evolução estelar com essa com essa homogeneidade e essa isotropia do espaço tempo dos modelos cosmológicos tem uma ideia disso eu fiquei intrigado quando eu li o trabalho de vocês eu acho que o nosso objetivo foi justamente procurar os buracos entre aspas as falhas nos modelos cosmológicos que possibilitariam esse a formação desse desse corpo então a gente teve alguns momentos quer dizer um momento específico da formação do universo em que isso possibilitaria mas a gente não entrou muito a fundo na questão da homogeneidade do universo e toda a isotropia e o nosso estudo sobre modelos cosmológicos eu acho que o nosso orientador poderia nos auxiliar um pouco na resposta dessa pergunta eu fiquei pensando eu acho que eu posso responder pois não Giovana que de acordo com as teorias as hipóteses os buracos entre mondiais eles foram criados lá no início do universo e existiam o campo o inflaton e aos poucos ele foi decaindo e foi gerando toda a matéria que existe e tudo foi gerado por esse campo foi meio que foi criado homogeneamente e se os buracos negros foram criados os buracos negros primordiais foram criados lá primordialmente eles seriam fruto desse de toda essa confusão que foi o início do universo e aí seria meio que haveriam buracos negros primordiais tipo homogêneos homogêneos pelo universo não sei se eu expliquei o que eu quis dizer mas que haveria uma quantidade proporcional de buracos de equipe primordiais para cada parte do universo seria mais ou menos o mesmo que é a homogeneidade posso complementar? por favor Francisco sim você tem razão mas ao mesmo tempo que tem uma certa homogeneidade no início do universo tem também as inomogeneidades relacionadas numa época posterior que seria dos buracos primordiais relacionadas à formação de estruturas essas inomogeneidades que acontecem acho que é 300 mil anos depois do Big Bang alguma coisa assim existe um cenário teórico que é o que a gente explorou que está aqui nesse slide inclusive que a Mônica botou nesse slide que está aqui é um cenário em que as inomogeneidades esse decaimento do inflatom que a Giovana falou está acontecendo e durante o decaimento do inflatom nessa época que a gente veio a conhecer nesse estudo como a época da QCD poderiam acontecer que alguns como é que fala eu não sei como é a palavra em português alguns patches algumas regiões da expansão do universo teriam colapsos gravitacionais então o que eu acho que a Giovana tentou dizer não é que seriam homogêneos é que teriam algumas algumas regiões e umas regiões que seriam uma quantidade suficiente nesse cenário para explicar por exemplo a densidade de matéria escura que poderiam ter tido um aumento de de expansão acelerada devido durante o slow roll do inflatom nessa época da QCD você não tem não tem partículas não tem matéria mas tem um certos modos do campo do inflatom entrando no no horizonte de Hubble e nessas patches onde eles entram eles poderiam fazer primeiro uma expansão acelerada e depois um colapso gravitacional acelerado porque não tem estrutura para sustentar a expansão deles então seriam expansões localizadas e como você já tem esse cenário no modelo padrão cosmológico numa época diferente é óbvio numa época mais à frente que é a época da formação dos núcleos galácticos que também são teorizados como sendo buracos negros primordiais então existe um cenário factível em que você pode ter isso um pouco mais cedo logo depois da inflação e alguns e-folds parece que são 20 e-folds depois da inflação em que isso poderia ter acontecido nesse gráfico aqui um gráfico superior direito aqui você tem três modelos cosmológicos são muito próximos ao modelo padrão cosmológico modelo 1, 2, 3 com alguns parâmetros levemente diferentes e nesse gráfico você tem do lado o eixo o eixo vertical é a fração de buracos negros que podem compor a matéria escura versus a massa de buracos negros que podem compor a matéria escura nesses modelos nesse cenário específico que é um cenário que tem alguns problemas de fine tuning mas nesse cenário você teria buracos negros de uma massa solar até que é muito grande para a época sendo formados numa época logo depois da inflação e eles poderiam compor a totalidade da matéria escura então são inomogeneidades pequenas pequenas entre aspas mas que são corroboradas pelo modelo padrão cosmológico porque mais na frente essas inomogeneidades tem que existir e elas são frutos também as inomogeneidades que a gente sabe que tem que existir são frutos das flutuações quânticas do ínflotor então essas flutuações que a gente está estudando que são buracos negros primordiais elas são bem estabelecidas na literatura esse cara o Carr ele foi o primeiro junto com o Hawking a propor a ideia de que buracos negros poderiam estar se formando perto ou depois do Big Bang antes do cenário de inflação e ele até hoje trabalha nisso e tem várias publicações nesse sentido indicando que isso é uma possibilidade real tá ótimo então seria uma questão também um pouco de escala né a questão da inomogeneidade depende completamente o tamanho do buraco negro é o tipo de modelo de inflação que você tem então é completamente model dependence depende muito do modelo e varia muito você pode ter buracos negros muito pequenos pode ter buracos negros de massa solar pode ter buracos negros muito grandes os supermassivos que vão viacer o centro das galáxias enfim depende de muitos fatores mas é possível em termos teóricos obrigado e a vocês também Danilo e a Giovana eu gostei do trabalho muito bom parabéns para vocês deixa eu só tirar uma dúvida aqui gente que me sobrou que apareceu em algum momento eu não sei se foi em mau entendimento meu ou má expressão de vocês eu não sei se eu entendi que vocês estavam falando que a matéria escura podia estar associada a esses buracos negros primordiais exatamente mas eu não sei se eu estou entendendo que ela aparece como ralo dos buracos negros ou como a constituição do próprio buraco negro quer dizer a matéria escura que colapsou e virou um buraco negro ou é um halo de matéria escura no caso a gente tem exatamente duas possibilidades contrárias se a matéria escura for composta por maior parte dos buracos negros então seria realmente um buraco negro formado por matéria escura ou vice-versa porque no caso eles são iguais mas caso a matéria escura for formada por outro componente a matéria escura ela iria formar um halo ao redor desse buraco negro primordial e geraria algumas observações que a gente fala em alguns slides à frente tem algumas observações de raios gama raios x e tal micro lenteamento também quando a gente fala sobre a possibilidade do possível planeta 9 que seria um aglomerado de buracos negros primordiais envolto por um halo de matéria escura na borda do sistema solar a gente fala exatamente sobre essa possibilidade que seria um tipo de observação que a gente conseguiria ver esse slide mesmo certo legal, legal e vem cá a gente não está correndo nenhum risco iminente não com um buraco negro na beira do sistema solar eles agora me deixaram preocupado ao longo do trabalho a gente brincou bastante com essa possibilidade que história é essa ao longo do trabalho a gente brincou bastante com essa possibilidade mas a gente não corre nenhum risco de ser engolido por um buraco negro vocês deixaram tudo em aberto pode ser microscópico e pode ser um buraco negro gigante mas é exatamente isso a questão é que pode ser e ao mesmo tempo pode não ser e é essa questão que a gente levanta justamente por isso que é uma possibilidade presente e é tão legal de se discutir porque as possibilidades são quase que infinitas e uma curiosidade aqui em relação a vocês em vista desse trabalho como é que foi a formação de vocês para eu estou vendo vocês com uma desenvoltura tremenda em relação ao tema todo é um tema complicado difícil você já falou um monte de palavrões de cosmólogos entende? como é que foi isso? o que vocês estudaram no meio desse caminho para chegar onde vocês chegaram? qual é o elixir? então o Chico preparou um curso para a gente de relatividade geral para começar então foi bem intenso passando por toda a parte de cálculos e métricas enfim foi bem complicado mas a gente passou por isso e aí depois a gente foi engolindo todos os artigos que a gente via pela frente e foi estudando isso e aí a gente foi montando a nossa tese em cima disso vocês já estão ligados que vocês já estão com o doutorado garantido só fazer a prova para o CBPF entrar rapidinho não tem problema é muito sério depois os caras ficam falando besteira e dizer que eu sou ousado não sei o que ousado é um Chico entendeu? olha o que o cara fez com vocês olha o que o cara fez com vocês eu não fiz nada foram eles que escolheram o tema eu só fui na onda deles e tentei fazer o meu melhor para orientá-los porque realmente quando eles vieram com esse tema eles me mostraram uma coisa que eu tinha visto superficialmente em revistas científicas e tal mas ah que interessante não é algo que eu possa ter o tempo de estudar eles quiseram estudar isso dessa vez no ano passado eu dei três temas para a menina a menina escolheu esse ano eu deixei escolham vocês eles escolheram isso e tivemos que fazer o mesmo caminho que a outra menina fez e mais um monte de coisas que são palavrões cosmológicos e de ter esse cenário por exemplo da formação dos buracos negros na época de QCD tive que explicar sobre quanto chromodynamics e não sei o que foi intenso matéria escura Wimps Axioms tudo isso passou por esse negócio que o Danilo falou a gente engolia artigos você traumatizou esses rapazes essas rapazes eu acho que não eu acho que eu estou tentando estou quase convencendo o Danilo a fazer física falta pouco se você não fizer física depois disso Danilo você vai sentir muita falta posso te garantir Giovanna eu acredito que já esteja convencido não é Giovanna será Giovanna não eu vou fazer outra coisa fazer engenharia tá certo eu tentei eu tentei mas não consegui tá certo depois ela volta não tem problema engenharia química já é próximo já é próximo já é próximo vocês estão de parabéns tá eu fiquei muito impressionado com a maturidade de vocês com a profundidade do tema que vocês estudaram com a forma como vocês estudaram e com justamente com a análise toda que vocês fizeram e tal estão todos de parabéns Danilo Giovanna e Chico também valeu muito obrigado temos aí o Magáver Gerson vocês querem falar alguma coisa eu quero eu quero eu quero eu quero fala 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 lá eu gostei muito da apresentação dos dois né eu me lembro que quando eu trabalhei com a Ana Maria se tinha uma preocupação do povo lá em volta dos aceleradores da produção de buracos negros nas linhas e o pessoal fala que isso é besteira não sei o que mas o pessoal o povo tinha um medo danado de você produzir nas linhas dos aceleradores os buracos buracos negros e isso já faz muitos anos mas o pessoal o povo ficava apavorado com isso e eu fico imaginando se ainda existe isso não sei se ainda tem essa preocupação também tinha problemas com os neutrinos os neutrinos passavam pelas vacas passavam pelas montanhas que podia destruir tudo o pessoal tinha próximos dos aceleradores sempre tinham alguns problemas acho que hoje o pessoal está mais se a gente vê o pessoal aí com esse domínio imagina o pessoal que mora perto de aceleradores já deve ter aprendido alguma coisa mas era uma preocupação era uma preocupação na época era uma coisa bastante preocupante o pessoal que morava na região dos aceleradores próximos aos aceleradores se continuarem aumentando os aceleradores chegarem no nível do transição inflatão QCD se esse cenário que eles estão propondo for real é capaz deles fazerem alguma coisa não é um cenário completamente teórico de repente se a gente fizer um acelerador grande demais potente demais chega perto da região de Planck o que a gente vai fazer? pois é aí vai ser realidade só agradecer aos alunos a Giovanna e o Danilo e dar os parabéns Gerson vai lá eu te cortei tá mudo Gerson obrigado desculpa só confirmar o que já falaram aí a consistência do trabalho de vocês a segurança que vocês mostraram complementando o que o Tião disse vocês engoliram um monte de artigos mas não foi só isso isso aí é a parte mais fácil vocês digeriram isso ficou bem claro aí na maneira como vocês se apresentaram aí colocaram no assunto meus parabéns e para a Giovanna dizer que eu fiz quatro anos de engenharia e hoje eu estou aqui aproveitando toda essa maravilha que provoca então parabéns a todos aí a vocês ao Chico que é o orientador obrigado aí pela aula eu queria agradecer especialmente ao nosso orientador que junto com a gente aprendeu tudo o que a gente falou aqui que foi bem complicado porque também era um tema que ele não dominava completamente esse ponto mas ele aprendeu primeiro para depois poder ensinar para a gente eu acho que foi foi um período bem intenso e complicado mas que passou deu certo queria agradecer também a banca aqui que analisou nosso trabalho e fez algumas perguntas queria agradecer também ao próprio CVPF Pedro II por dar oportunidade para a gente que é muito importante eu acho que no cenário que a gente se encontra agora está muito em falta o fomento da ciência principalmente com pessoas da nossa cidade as pessoas só não se importam mais com isso então eu acho que é muito importante faz parte e que não pode acabar é isso valeu olá Mônica minha vez parabéns Danilo e Giovanna maravilhosos parabéns professor Francisco e vamos adiante agora eu quero chamar o aluno do avançado Jonas Gomes Kelby ele é do CAP da UERJ colégio da aplicação da UERJ colégio de aplicação da UERJ Instituto Fernando Rodrigues da Silveira não é isso? isso CAP UERJ então o título do trabalho deles do dele desculpa do Jonas é etapas e aplicações da fotolitografia e ele foi orientado pela Jussiane Alves bom o Jonas descreve as tecnologias de microfabricação por fotolitografia em gravações de dispositivos eletrônicos discutindo os tipos de resistos exposição revelação metalização e a preocupação com os impactos ambientais os custos empregados de novos materiais como polímeros inclusive biodegradáveis que degradam após a vida útil do componente isso é uma coisa bastante interessante você faz um tem um aparelho que você usa e a vida útil acaba e você joga ele fora ele se autodegrada não tendo nenhum impacto na contaminação do meio ambiente então eu vou já fazer a primeira pergunta para o Jonas isso perdeu o Jonas que eu não estou vendo ele estou aqui minha câmera está ligada esse bonequinho não está aparecendo o vídeo para vocês ele está duplicado está aparecendo o Jonas tem o Jonas também ali em cima bom aí eu não sei na tua tela como é que vai ser estou vendo agora também o bonequinho também eu acho que com o bonequinho você fala né Jonas e com essa aí eu estou falando é que eu estou aparecendo sabe ser exatamente Jonas na sua apresentação você fala em determinado momento sobre o o ouro e o cobre e diz que eles são semicondutores o ouro e o cobre são semicondutores e na verdade o ouro e o cobre são condutores não são semicondutores a minha pergunta é o que é um semicondutor então pelo que eu vi são materiais que vão conseguir conduzir eletricidade de forma que o dispositivo consiga executar o que ele tem que executar sabe então semicondutor e condutor é a mesma coisa aí essa é uma pergunta qual a diferença de um semicondutor para um condutor você sabe isso aí eu não não cheguei a ver isso exatamente é eu 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 quando você falou que o ouro e o cobre eram semicondutores eu falei assim caramba ele está ele está fazendo uma confusão mas é é como a palavra diz né existe o condutor que conduz bem e o semicondutor que ele conduz um pouquinho né não conduz como um condutor ele é conduz um pouquinho menos que um condutor né vamos lá você explica também no seu trabalho como são produzidos circuitos integrados fez desenhozinhos a gente é interessante agora a minha pergunta é como são produzidas as máscaras as máscaras elas são produzidas por um processo que é um pouco parecido com a fabricação da é porque assim tem as máscaras virtuais e as máscaras físicas né hoje em dia são usadas mais as máscaras virtuais que são feitas num programa num software as máscaras físicas eram usadas antigamente e era por uma máquina que era de feixe eletrônico e gravando um padrão ali ia ser passado pro substrato no na hora que fosse criar o circuito integrado mas hoje em dia são usadas mais as máscaras virtuais mesmo que são no computador são criadas num software como é que são usadas máscaras virtual você não tem que botar as máscaras não então elas são um programa elas vão ser carregadas na laser writer que é o que vai fazer o padrão ah então quer dizer você está falando que você usa um programa que cria as máscaras e um feixe laser corta um metalzinho ou corta um material fazendo essas máscaras que você vai usar é isso? não então tem as máscaras físicas que não são mais utilizadas hoje em dia que eram utilizadas antes essas máscaras elas eram feitas com esse laser mas hoje em dia que é mais o que eu pesquisei mesmo na minha apresentação são as máscaras virtuais elas são feitas em um programa de computador então elas são carregadas na laser writer que é o que é utilizado mesmo na fotomotografia que é aquilo ela vai é o feixe de laser vai gravar o padrão ali no substrato aí nesse processo não tem nenhuma máscara física é a máscara totalmente é então você através do laser você vai queimando o substrato que você depositou e vai eliminando não queimando você vai expondo a luz ali porque a superfície dele vai estar sensibilizada não vai estar com o fotoresiste que torna sensível a luz e ele vai estar sensibilizando ali tá bom já já entendi o método permite criar padrões de que tamanho a fotolitografia então hoje em dia a espessura da escrita que você consegue fazer pode chegar até 5 nanômetros e como você limita esses 5 nanômetros a menor espessura possível é diretamente proporcional ao comprimento de onda inversamente proporcional ao poder separador lá o da lente como é que se chama aqui abertura numérica né abertura numérica vista do wafer vista do substrato ali onde você está fazendo o sua a sua seu circuito integrado então a maneira de você reduzir ou é diminuindo o comprimento de onda ou aumentando a abertura numérica não é isso? Eu não cheguei a ver essa questão da abertura numérica mas eu acho que quando a gente fala em fotolitografia a gente está muito preocupado com o tamanho né você está usando a fotolitografia porque você quer fazer coisas muito pequenas né você quer fazer um rádio numa pecinha desse tamanho no CI você quer fazer um computador numa coisinha pequenininha então você a coisa fundamental é você saber o mínimo que você pode fazer tamanho mínimo que você pode fazer isso tem um limite que é o poder separador né de uma linha da outra porque quando você faz a coisa muito pequena você começa uma coisa a borrar a outra né então você tem que saber qual é o mínimo né então a gente sabe que como diminuindo o comprimento de onda que vai sensibilizar o fotorresistro você consegue fazer coisas menores ou aumentando a abertura numérica da lente que você está usando né na prática o que o pessoal faz então isso aí é mais uma questão das máquinas mais avançadas que vão ser as laser writers né as laser writers que são as máquinas que gravam o padrão e aí eu cheguei a ver quais são que são a laser writer de fotorritografia extrema e fotorritografia eu esqueci o nome da outra mas é extrema só que eu não cheguei a ver como que elas funcionam em si eu fiquei mais no processo mesmo no geral e nesses ativos que eu falei sobre quando você usa uma fonte nos processos para iluminar uma máscara ou uma fotorritografia quais são as características fundamentais dessa fonte ela é uma fonte como assim é uma fonte extensa é uma fonte na hora de gravar o padrão é quando você vai gravar então é na laser writer é ultravioleta então você usa laser laser ultravioleta é isso olha é a radiação ultravioleta quando você vai fazer a corrosão das máscaras para tirar o que não interessa por que você não usa um págino iônico por exemplo por que você em vez de falar tem um processo que eu não mencionei mas você também pode fazer isso é o é você pode usar um págino também para tirar qual o mais o mais viável a fotorritografia por remoção é através do processo que você fez o trabalho ou por plasma não então isso aí você pode tirar o fotoresist sensibilizado das duas formas com o plasma com o revelador depois mas eu não sei eu acho que dependendo da preferência do que for melhor para aquele experimento sabe como é que você calcula como é que você controla a espessura do fotoresisto isso aí com a velocidade que vai gerar na spincounter você controla o tempo que vai gerar e a velocidade que vai gerar e aí você consegue controlar você vai ser uma espessura maior no spinner quando você coloca lá no spinner quando você está aplicando resiste aí você consegue controlar isso está ótimo então para mim está excelente outra pessoa perguntar o que Gerson eu vai lá vamos lá primeira coisa que eu já tinha pedido para um outro trabalho aí e na verdade eu eu errei mas eu acho que você não colocou um slide de apresentação no teu vídeo eu coloquei eu sugeriria você botar um slide com o teu nome nome do orientador provoque então aparece o meu nome depois do título está ali está ali ok está aí está legal eu vou ser breve eu queria dizer que fiquei muito bem impressionado com a maneira como você conduziu a tua apresentação você fez uma fala bastante clara espontânea e fluente então achei achei assim muito agradável ficar assistindo aí a tua exposição você colocou parece uma metralhadora não para você estava ouvindo em velocidade 2 é por isso achei bom achei bem fluente eu acho que queria te parabenizar pela maneira aí como você você explicou você foi fluente não você não estava lendo dispersivo achei achei muito muito agradável então queria te dar os parabéns eu fiquei com uma dúvida você botou alguns clipes onde você ilustra algumas etapas por exemplo a aplicação do resiste e eu queria saber onde as imagens ah então eu coloquei as fontes de todos os vídeos no final eu peguei esses vídeos do youtube mas estão no final as fontes então isso são coisas que você pegou na internet essas imagens de desenvolvimento da aplicação aqui eu me lembro bem da aplicação do resiste aí você mostra assim a reflexão para mostrar como a cobertura está homogênea era mais para ilustrar mesmo há uns clipes há uns vídeos bastante curtos tem alguma coisa ali que foi feita no CBPF são fontes não não cheguei lá tá bom eu só queria fazer essas observações e dizer que gostei muito do teu trabalho tá você tá você tá aí obrigado eu gostei bastante também esse slide aí que ele tá falando dos clipes aquele amarelo que você passou eu tava me referindo a pequenos vídeos ele já explicou esse aí é um clipe por exemplo esse é uma foto é esse é um vídeo mesmo tem um com um becker que tal ah sim ok já 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 entendi ó o Luciane o Luciane tá querendo falar a orientadora pode falar pode falar o Luciane manda um abraço olá boa tarde é só pra esclarecer porque eu acho que o Jonas acabou esquecendo é de comentar vocês estão orientando é a questão das máscaras é assim tem um software né que a gente usa para fazer as máscaras que são virtuais essas máscaras elas são produzidas aqui por exemplo a gente usa o Libricad que é um software que a gente pode utilizar para estar desenhando esses padrões que serão transferidos para o substrato na apresentação do Jonas tem uma parte lá que ele fala dos revistas né quando ele dá o exemplo do revista positivo e o negativo o que acontece quando a gente carrega essas máscaras no programa a laser vai saber quais são as partes que serão iluminadas ou não em virtude da máscara porque tem zonas ali na máscara que está bloqueando a passagem da luz e tem outras áreas que permite a passagem da luz essas áreas que são sensibilizadas em função do micro do revista que é utilizado né que o Jonas fala os revistas positivos eles são eles têm as ligações químicas enfraquecidas pela radiação então essas regiões que são sensibilizadas elas vão ser retiradas na etapa de revelação então essa região vai ficar aberta né e quando faz a metalização o metal que será depositado ali né o condutor ou o semicondutor ele vai ficar gravado depois que faz a etapa de gravação que é o listop por exemplo então quando coloca depois o substrato no revelador o nacetona que é pra fazer a etapa da gravação todo o metal que tá sobre o revista é removido então fica gravado ali naquela parte que saiu o revista né vai ficar gravado o padrão que se pretende transferir pro substrato o Jonas ele acabou esquecendo dessa parte mas ele sabe outra coisa professor quando o senhor fez a pergunta do o que se controla na na listografia pra saber a gravação é exatamente o comprimento de onda né quanto menor o comprimento quanto menor o comprimento de onda maior vai ser a resolução além de que nós temos o comprimento de onda é de 405 nanômetros então a gente tem uma capacidade ali de de escrita e será em função daquele comprimento de onda na indústria por exemplo o que se usa é a é a é a a litografia de é ultra profunda né que ela tem um comprimento de onda de 103 se não me engano até 19 nanômetros e a resolução é muito maior né a que temos aqui no cbps no momento é de 405 nanômetros é que ela tem uma resolução que vai de 5 a 2 micros não de 5 centímetros a 2 micros e no momento estamos com uma que está sendo instalada também que ela vai ter uma resolução né o comprimento de onda é ainda menor e a gente vai ter a possibilidade de estar fazendo a transferência de padrões com comprimento com resolução de até 300 nanômetros mas é exatamente isso a resolução depende diretamente do comprimento de onda então era isso o Jonas foi muito bem na apresentação ele só esqueceu esses detalhes mas eu acho que é uma questão de momento mesmo do nervosismo da apresentação então obrigado pela oportunidade de de estar falando também ok parabéns aí Jonas parabéns Luciane o trabalho de vocês foi muito legal eu não sou da banca dos especialistas mas eu também gostei muito obrigada obrigado a todos e você deixa eu só que dia Mônica vai falar deixa eu só chamar aqui um intervalo porque esse momento deveria ter acontecido há uma hora e 15 atrás a gente está atrasado exatamente isso uma hora e 15 né então assim acho que vale a pena dar uma pausa de 15 minutos agora vamos dizer o Jonas era o último antes da gente parar por 15 minutos então seguimos isso paramos agora por 15 minutos o que vocês acham ótimo professor posso ter uma fala aqui rapidinho pode falar fala Maria então eu seria a próxima o meu horário para apresentar era as 15h45 se eu não me engano eu tenho eu vou viajar eu tenho um voo marcado e eu sou dois para apresentar para sair de casa será que eu poderia apresentar vamos fazer a sua apresentação então Maria Eduarda vamos fazer a sua discussão e aí em seguida a gente dá a pausa então a gente muda a Maria Eduarda de lugar e transforma o intervalo ela seria ela seria a próxima então a gente espera o intervalo para depois da apresentação dela tá bom isso exatamente então vamos lá Maria Eduarda deixa eu chamar rapidinho agora nós vamos ouvir a Maria Eduarda de Carvalho ela é do C7 Campos Maracanã foi orientada pelo professor Arthur Marques de Moraes e o título do trabalho dela é Léptons Passado Presente e Futuro então Maria Eduarda somos eu e o deixa eu ver quem quem mais é eu e Sérgio né nossa dupla dinâmica aqui do terceiro andar é que vamos começar a conversa com você tá certo começa você Sebastião começa não tem problema não bom gostei bastante do que você apresentou né esse sobrevoo sobre os Léptons especificamente falando sobre os Léptons como parte do modelo padrão né uma parte uma parte importante metade do modelo padrão pelo menos de matéria é constituído pelos Léptons e aí tem os Quarks e tal mas não era isso que você tava se propondo você tava se propondo falar sobre os Léptons e foi muito bem sucedida eu acho né eu falar sobre isso né obrigado e eu queria assim eu tenho poucos comentários sobre o seu trabalho mas eu senti assim você mencionou meio superficialmente aquele comentário do Pauli então você botou até a carta do Pauli ali na na tela né mas tudo que você falou sobre aquela carta foi que o Pauli disse que não podia comparecer a conferência tinha que aparecer num baile entende mas ele fala coisas mais importantes naquela carta entende ele fala sobre toda a insegurança dele em propor a existência de uma partícula sem carga sem carga sem carga sem massa sem massa que quase que não interage de jeito nenhum para explicar o decaimento beta entende aquela carta é uma carta histórica realmente mas ela contém num primeiro momento essa insegurança do Pauli não chega a ser uma insegurança chega a ser um físico um gigante da física né mas é nitidamente incomodado com a a coisa de propor uma partícula a mais entende dentro do modelo dentro da natureza assim nessa época 1930 e poucos a gente tinha o elétron o fóton o próton e o nêutron entende era isso que a gente tinha e essa coisa de sair pela tangente propondo novas partículas não era moda ainda essa moda começou lá pela década de 50 por aí 40 e pouco 50 então você vê assim todo o encanto dessa carta do Pauli é justamente com aquele cara que descobriu está faltando energia aqui olha como é que eu vou resolver isso eu vou propor que tem uma partícula que está carregando essa energia que está faltando né é esse que é a grande graça da carta e assim a curiosidade da carta ele justificar que não ia aparecer na conferência ele tinha um baile para dançar entendeu aí você meio que inverteu isso só queria chamar a atenção disso para você né porque às vezes a gente a gente acha as coisas engraçadas e tal e pode ter uma tendência a esquecer o principal né o que está sendo dito de principal sobre o negócio e essa história da descoberta do neutrino é uma história muito interessante muito dramática né vamos dizer assim para a física daquela época né não sei se você tem algum comentário a fazer sobre isso não é uma pergunta é mais um comentário meu né não eu só queria falar que a intenção de mostrar a carta era só de mostrar mesmo que o Paulo ele propôs essa partícula através da carta e eu só cheguei a comentar tanto é que eu nem entrei muito a fundo na questão da carta em si foi só para mostrar isso mesmo não beleza era comum né que você você comunicasse as coisas para uma conferência através de uma carta e pronto hoje em dia não hoje em dia você manda para uma revista tem árbitro tem tudo né e outra segunda coisa que eu queria te perguntar era o seguinte assim você fala bastante sobre sobre os léptons é claro né mas você também é inescapável você você falar sobre os léptons dentro de um certo panorama histórico né da própria física de partículas e você tem noção ou você chegou a estudar ao longo desse desse ano aí a contribuição que o CBPF por exemplo deu ou que a física de partículas brasileira deu para o estabelecimento desse modelo padrão para o descobrimento de partículas etc etc então a gente entrou pouco nesse assunto na verdade a gente começou a falar sobre isso lá atrás quando iniciou o programa o Arthur me contou um pouco da história mas como já faz muito tempo eu não lembro muito mas a gente chegou assim a comentar só que não entrar profundamente é assim a seu favor está o fato de que os léptons mas os léptons em si não são o forte do CBPF parece aparentemente não são o forte do CBPF o CBPF ajudou a descobrir o meson-pi que não é um lépton ele é um meson uma partícula que interage fortemente ele é um radron o CBPF teve um papel fundamental uma pessoa que fundou o CBPF teve um papel fundamental para descobrir o meson-pi a gente estava presente na descoberta do Quarktop depois tinha a colaboração do CBPF com pessoas do CBPF que participaram dessa descoberta mais recentemente na descoberta do Riggs que nós também temos pessoas do CBPF que assinaram o paper que estão no CMS então é engraçado assim você realmente não falou nada do CBPF mas você estava falando sobre léptons e o CBPF parece que não descobriu nada de léptons descobriu do setor de Quark do modelo padrão e do setor de Riggs mas os léptons realmente passaram passaram em branco e era isso que eu tinha para te dizer parabéns a você ao Arthur o Arthur está por aí acho que não pelo trabalho e sigam em frente vamos ver o que vai sair aí não sei se você vai continuar no ano que vem mas se continuar seja bem-vinda obrigada Maria Eduarda Sérgio manda um abraço isso correndo para você não perder o voo eu gostei demais do seu trabalho foi um trabalho bem estruturado focando os léptons deixando todo o resto do modelo padrão para lá mas a gente até você focou nos elétrons focou nos muons aí depois foi andando andando só depois que você na descoberta do elétron na descoberta do muro mas a descoberta do tal ficou para depois mas depois por conta da ordem cronológica então você deixou para lá tá e aí você puxa porque aí depois mais adiante eu ia o tal o tal nos aceleradores tá então tá ótimo tá perfeito ela seguiu uma ordem cronológica da descoberta dos léptons e a pergunta rápida e ligeira o Arthur deve ter conversado com você sobre a questão das interações dos mediadores das interações da contribuição do CVPF né para a questão das interações leptônicas tá e é justamente no que se refere aos bósons de interação né os bósons pesados né e os léptons são finos são estreitos como você mesmo diz discutindo com o Arthur e leves aí de repente vem uma interação entre um elétron e um eletrino por exemplo tá certo ou um mu ou um neutrino e aí aparece um mediador pesadão é chamado de bóson pesado os bósons pesados da interação fraca que os léptons interagem fracamente agora me diz uma coisa como é que neutrinos sem massa praticamente né como é que elétron com a massinha tão leve vai gerar um bóson do tamanho de um bóson Z0 W0 em massa tem ideia se questionou olha pra ser sincero não a gente não chegou a falar é muito capriciosa a minha pergunta né mas é incrível né porque é uma pegadinha viu Maria Eduardo é uma pegadinha a gente focou mais no panorama geral ali da não mas que tá no modelo padrão né no modelo padrão tem isso né você tem o setor dos férmios e dos bósons que são os mediadores você viu você falou isso tá na sua na sua apresentação aí eu disse eu vou querer saber dela como é que um Z0 um W W mais W menos W zero consegue aparecer do nada praticamente que massa do neutrino comparada a uma massa desses bósons 80 G né cento e tantos G tá certo é praticamente um monstro em termos de massa é possível isso você tem ideia de como é que pode acontecer quer dizer um eletronzinho um neutrino zito tá certo e você tem um gigante imenso em termos de massa né fazendo a interação entre eles bom se o senhor puder me explicar explico é porque essa interação fraca é tão fraca que ela só funciona e só faz surgir esse meso tão pesado quando você está muito muitíssimo próximo os dois interagentes quer dizer as duas partículas e tem uma história de princípio da incerteza né e esse princípio da incerteza é que vai dar a massa do mediador quando Sebastião falou do meson pi o meson pi é outro mediador mas da interação forte que já é de um alcance maior do que da interação fraca a interação fraca é muito menor em termos de alcance e aí pelo princípio da incerteza esse mediador vai sair imenso quando você botar o tamanho do alcance da interação fraca então é uma coisa e aí como é que surgiu massa do nada não não é que surgiu massa do nada é que esse mediador não é real ele é virtual entende aí a massa dele pode ser é o que a gente chama de fora da camada de massa tá eles interagem fora da camada de massa olha tem a massinha dele o neutrino tem a massita dele tá certo mas a interação se faz por um intermediário bastante massivo com bastante energia por conta da equivalência de massa e energia essa é a explicação que temos lá tá eu pensei que o atu tivesse dado uma dica pra vocês desse tipo parabéns pelo trabalho bom voo cuidado com os muros do caminho pode deixar tá certo tem muito muros pelo caminho e neutrino nem se fala neutrino também é a fantasmagórica partícula do pauling tá bom cuidado com eles nada versam marco só parabéns maria eduarda e boa viagem só isso muito bom gente muito obrigado pela disponibilidade aí eu agradeço muito a apresentação a apresentação da Maria doada foi uma das apresentações que eu mais gostei eu achei ela bem dinâmica achei ela muito espontânea na apresentação foi com a leveza muito grande e assim que eu acabei de fazer as apresentações escrevi do lado excelente achei muito boa uma leveza leptônica exatamente uma boa viagem para você e muito obrigado tá Maria obrigada agora vamos para o nosso café vamos 15 minutos né gente 15 minutinhos parabéns Eduarda e transmita um abraço para o seu querido professor Arthur pode deixar Mônica boa viagem tá obrigada vou deixar um negócio aqui compartilhado aqui aqui no computador que eu estou são 17h25 para não perder a conexão não é isso não é para avisar as pessoas que horas que volta o negócio aí para você 17h25 17h25 no meu confere para mim é seis minutos antes não 17h26 para mim também para mim marca para 17h40 volta pode ser volta 17h40 17h40 beleza fechado vou colocar aqui vou compartilhar valeu vamos lá Deus Jesus é é é é é é é é é Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto